Inicia-se, nesse momento, o seminário da Comissão Técnica de Crises em Saúde, CTCS, em Gestão, Preparação e Resposta a Crises e Emergências em Saúde. É convidada ao palco a assessora-chefe de comunicação da Anvisa, a senhora Isabel Raup Pimentel. A gente vai começar. Um bom dia a todos. Bom dia aos diretores presentes, bom dia aos especialistas aqui presentes no auditório. Bom dia aos representantes do setor regulado e aos servidores, colegas. É um prazer tê-los aqui. A gente vai iniciar com uma palavra da comunicação, porque nós temos um vídeo que é inédito para alguns, nem tanto para outros, e que a gente gosta de exibir nessas ocasiões, porque é um vídeo que fala de comunicação, de crise e de respostas. E é muito importante que todos aqui assistam a esse vídeo, porque a gente chama meio que uma colcha de retalhos, ou melhor, uma colcha de relatos. De coisas que a gente passou durante a pandemia e a comunicação é muito importante nesses momentos. e a gente fez essa colcha de relatos para mostrar sob a lente não da Anvisa, não da assessoria de comunicação da Anvisa, mas a lente da imprensa. O que eles começaram a falar, o que eles relataram depois, como a gente saiu do outro lado, como a diretora Miruzi gosta de falar. Então, é um rápido vídeo, cerca de sete minutos. Tomamos o tempo de todos nessa abertura, mas que a gente acha bastante importante, porque tem muita reflexão ali, que depois, certamente, poderá ser aproveitada durante esse dia. Um bom evento para todos. Obrigada. Uma última informação, neste dia em que o mundo tomou conhecimento da eficácia da vacina das empresas Pfizer e BioNTech em testes preliminares, uma notícia que foi celebrada por cientistas em todo o planeta e que abriu esta edição do Jornal Nacional. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a interrupção dos estudos clínicos da Coronavac para avaliar dados sobre risco e benefício da continuidade do estudo depois da comunicação de um evento no dia 29 de outubro. A Anvisa não especifica que evento foi esse. Instituto Butantan diz que foi surpreendido e que não sabe o motivo da suspensão. A Anvisa acaba de autorizar a retomada dos testes com a Coronavac Os testes da vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan estavam suspensos desde segunda-feira. E em meio à discussão política, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, negou sofrer influência externa no processo de autorização de registro de qualquer vacina no país. Os servidores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, viajam hoje para inspecionar fábricas que trabalham no desenvolvimento da vacina Coronavac na China. Guilherme Portanova, bom dia para você. E eles vão ficar em isolamento, né? A Anvisa acaba de fechar maioria para aprovar os pedidos de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac e da Fiocruz em parceria com a Oxford e AstraZeneca. Temos aí, então, Alex Machado Campos, que neste momento expõe em seu voto... No nosso vocabulário, que adoto como o meu também, não há espaço para negação da ciência, tampouco para politização. Não há. Verdadeiramente, não há. Eu tenho repetido por onde passo e sempre que posso que a Anvisa se pauta por evidências e não constitui obstáculo à ciência. Ao contrário, a Anvisa é dela dependente. Nos últimos dias, ao amparo da ciência e dos avanços notáveis das pesquisas, a consciência social e o bom senso se fundiram aqui na Anvisa para avaliar as primeiras vacinas, o uso emergencial dessas primeiras vacinas. Olá, hoje é um dia muito feliz para nós brasileiros. É dia 17 de janeiro de 2021, o dia em que a Anvisa aprovou as duas vacinas, a Coronavac do Butantan e a AstraZeneca com a Fiocruz. A Anvisa, depois de analisar os dados com detalhes, concluiu que as duas são vacinas eficazes e muito seguras. Bom, eficazes e muito seguras, nós temos agora uma arma para eliminar o coronavírus da sociedade brasileira. Vai levar tempo, mas é possível. Por unanimidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa reprovou no fim da noite de ontem o uso excepcional e temporário da vacina russa, Sputnik. O pedido havia sido feito por governadores de 10 estados brasileiros. Em reunião extraordinária, todos os cinco diretores da Anvisa deram voto contrário ao pedido de importação da Sputnik V. A decisão foi em cima de parecer apresentado pela equipe técnica do órgão. Estão com o colete da Anvisa, estão conversando com o delegado, é capaz de que o jogo seja interrompido já já. O palestrante da Anvisa está explicando a Neymar o ocorrido. O princípio da república, que todos são iguais perante a lei, ele é essencial no processo de lidar com a pandemia. Jeitinhos não funcionam. Jeitinhos são coisas que levam, desculpe, a problemas muito graves e, infelizmente, em situações como nós estamos vivendo, a morte. E aí E aí E aí Olha, os rótulos dos alimentos vão mudar a partir desse domingo agora. O objetivo é o que? É deixar as informações muito mais claras, muito mais precisas para o consumidor, para que ele faça as escolhas mais conscientes. E assim ficou pronto. Olá, o meu nome é Leandro Karnal e eu queria aqui falar de uma coisa que raramente aparece em público. Naturalmente a sociedade brasileira, nós desse lado, sabemos do que trata e o que é a Anvisa. Mas raramente nós sabemos do trabalho de vocês aí. E é óbvio que existe uma equipe de médicos, de farmacêuticos, de especialistas que estão dedicados dia e noite em jornadas de trabalho muito extensas. Eu queria dizer a vocês muito obrigado. Eu queria dizer que mesmo que não apareça com o devido destaque, vocês são fundamentais e são personagens históricas do nosso país hoje. Que um dia nós vamos fazer justiça a esse peso enorme que recaiu sobre vocês. Muito obrigado. Mesmo que muita gente não saiba, outras pessoas têm consciência que vocês são os heróis deste momento. Muito obrigado. Para compor o dispositivo de abertura do seminário, é convidada ao palco a diretora-presidente substituta da Anvisa, senhora Meiruzi Freitas, acompanhada do diretor da terceira diretoria da Anvisa, o senhor Alex Campos. Para dar as boas-vindas e iniciar os trabalhos, tem a palavra a diretora-presidente substituta, a senhora Meiruzi Freitas. Bom dia a todas e todos, aos servidores, aos nossos queridos especialistas que viraram nossos amigos. Eu queria dizer também um especial agradecimento ao meu colega Alex. Eu diria realmente que ela é um incansável na busca pelo melhor ambiente e, nesse sentido, por esse seminário do dia de hoje. Certamente tem várias reflexões para o dia de hoje. Confesso que eu não consigo entrar ainda nesse palco sem me emocionar. Claro que a Isabel sempre nos surpreende com o vídeo, que reedita, mas sempre nos leva a esse caminho percorrido. Então, desculpa, mas a minha emoção aflora nesse palco. Até porque tudo que nós vivemos, as estratégias que nós passamos, isso representa o amadurecimento de uma agência nesses 24 anos. Nós não construímos nada novo, nós transformamos. E essa habilidade de transformar é o que traz a nossa responsabilidade no nosso, eu diria, não só no nosso DNA da vigilância sanitária, mas na nossa missão mais nobre, que é favorecer o acesso a produtos e serviços com qualidade, eficácia e segurança. Hoje, dirigido pela terceira diretoria, especialmente impulsionado pelo diretor Alex, esse seminário que vai nos trazer uma reflexão para onde nós vamos. Que legado que nós tivemos nesta pandemia. Certamente nós não seremos mais a mesma vez. Hoje nós somos chamados a se posicionar, hoje nós somos chamados a trazer para a nossa população maior segurança, aonde que a Anvisa vai falar. Eu queria fazer um agradecimento especial aos especialistas aqui, que eu diria meus amigos, porque por muitas vezes foram esses especialistas que se juntaram à equipe da Anvisa para trazer a transformação. Doutora Luana, muito, mas muito obrigada pelo seu combate incansável, pela sua atitude em defender a saúde pública, em defender a atuação do SUS, e especialmente no seu combate às fake news. É inimaginável que a gente viva um país com desvacinação por conta da fake news. E a Luana é uma guerreira. E eu diria que o DNA dela é da vigilância sanitária. Da mesma forma, Carla, quantas vezes nós nos socorremos no seu conhecimento, nos seus talentos. E eu queria te fazer um agradecimento especial, porque hoje nós somos um país vacinado, porque você estava à frente do PNI. Muito, muito, muito obrigada. Quando você saiu, naquele momento, eu vou te falar, meu Deus, para onde vamos? Mas você não nos deixou. Muitas vezes a Anvisa foi dirigida pela avaliação da Carla, do Vanderson, que nos trazia dados, que nos mostrava para que caminho seguir, e nos motivava, que não era a hora de parar. E na mesma lógica, meu amigo Barral, que eu fiz durante a pandemia, o Barral nos movimentou com dados de vida real, com o monitoramento que ele fez das vacinas. E eu queria fazer um testemunho. Graças ao trabalho da Fiocruz, especialmente dirigido no Vigivac, a gente percebeu os resultados claramente dos benefícios da vacina em relação à hospitalização e mortes. Por muitas vezes, o Barral, e eu acreditei que o Barral nos procurou. Nós fomos achados por ele. De forma que apresentasse esses dados, esses dados nos ampararam. Inclusive, no meio de uma reunião da Dicol, apresentando os benefícios da vacina em termos de hospitalização e morte. E esse dado nos ajudou em todos os debates e ajuda até hoje. E, certamente, no dia de hoje, a gente aprende com o passado, mas a gente vai para onde nós vamos. Hoje, a gente impulsiona discussões muito fortes que a gente precisa olhar da inovação. A pandemia também foi um celeiro da inovação, das discussões de ampliação da produção nacional, para que o Brasil se torne mais suficiente de produtos estratégicos. Discussões mais fortes de avaliação de risco. Hoje, gente, a gente precisa discutir, em termos de regulamentar, para a prevenção de próximas infecções, porque, certamente, ela virá. Inclusive, uma preocupação muito forte da influência zoonótica. Então, nós temos que ter uma vacina de preparação pandêmica. Eu nunca imaginei que a gente tivesse que fazer uma vacina de preparação pandêmica, que hoje está na pauta do dia. Certamente, isso nos coloca na vanguarda. Isso vai nos trazer uma discussão mais forte, técnica, mas a gente percebe-se que a forma como a gente sempre atuou de discutir que a eficácia e a segurança só poderia vir por meio de um estudo clínico fase 1, fase 2 e fase 3, hoje nos coloca de ponta cabeça e nos coloca a olhar dados de vida real e nos coloca na oportunidade de reinventar, na oportunidade de discutir. Não dá para fazer mais do mesmo jeito. Nós temos uma equipe pequena. precisamos, sim, da ampliação do grupo de servidores da Anvisa, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode nunca abandonar as estratégias de pensar diferente, de olhar diferente e, acima de tudo, para quem eu faço, que é a população brasileira. E é nesse espírito que eu acho que começa o debate do dia de hoje, com especialistas tão renomados e que vem trazer um pouco para a gente do que será esse dia e para onde que a gente deve ir juntos, porque não existe um caminhar sozinho. Muitíssimo obrigada a todos. E, mais uma vez, diretor Alex, parabéns. Com a palavra, o diretor da terceira, a diretoria da Anvisa, o senhor Alex Tampos. Obrigado. Primeiro, cumprimentar a diretora da Anvisa, que aqui representa a presidência da Anvisa, mais o corpo diretivo da agência. Agradecer a todos os gestores, todos os servidores que se inscreveram para participar desse dia de hoje. Agradecer aos nossos especialistas, a Carla, a Luana, a Barral, a Maria Cecília, a Brasco e, sobretudo, ao Conais. Enfim, todos aqueles que atenderam ao convite da agência. De fato, a Isabel sempre me surpreende aqui com essas imagens e elas têm um propósito, sim, de provocar a nossa reflexão sobre esse período tão difícil para nós gestores em saúde, que foi a pandemia. Nós gestores, não. Nós servidores em saúde. Tanto sabemos quanto foi difícil. Agradecer também a presença da indústria aqui, do setor regulado, das várias associações que fazem aqui representar, porque esse trabalho começa hoje com a participação desses especialistas e de um conjunto de dados que vão ser debatidos durante o dia, mas ele continua com outros encontros, o próximo provavelmente com a indústria, tendo como norte subsidiar e trazer informações ao corpo de gestores da agência. Tanto é que hoje aqui o público são servidores da Anvisa, gestores da Anvisa que estão envolvidos nessa comissão a que fez referência aqui, a Isabel. Essas imagens, elas provocam e nos trazem a reflexão justamente dos desafios que nós enfrentamos durante a pandemia para lidar com a incerteza, para lidar com o inusitado, para lidar com aquilo que assaltou o mundo pelos diversos impactos que teve na vida humana, começando pela saúde, mas que perpassou a economia dos países, que passou pelas relações diplomáticas, enfim, foram tantas as repercussões. E o fato é que, do ponto de vista da Anvisa, eu sempre tenho dito isso onde participo, nós tínhamos uma agência estruturada, o país fez a opção por uma dinâmica de agência de Estado, essa agência estava preparada, tinha um corpo funcional pronto, então o país não precisou inventar uma forma de lidar com a pandemia, porque tinha uma agência de Estado e um SUS, Cecília, e um SUS pronto. Então, nós fomos capazes de enfrentar essa pandemia do jeito em que nós estávamos, no Estado da arte e dessa construção coletiva que Meiruz fez referência. Ou seja, todas as nossas potencialidades e todas as nossas fragilidades foram expostas justamente nesse momento. diria que, diante do inusitado e da incerteza, ter isso funcionando, ter isso articulado, até mesmo ter, por exemplo, uma política voltada a portos, aeroportos e fronteiras, as pessoas não imaginam, mas outros países não tinham isso estruturado, a própria China não tinha isso estruturado, e nós fomos reconhecidos, inclusive, pela atuação da nossa parte, do nosso time de portos, aeroportos e fronteiras, justamente porque a gente tinha já, vamos dizer assim, uma política articulada, que é a própria vocação do SUS, desse regime colaborativo, federativo, que é a raiz do SUS. Mas o fato é que, apesar de toda essa estrutura, de toda essa vivência, de ter uma agência, digamos assim, de pé dentro da pandemia, e foi, tendo essa estrutura posta e pronta, associada a um time muito preparado, muito, digamos assim, experimentado, que fomos capazes de fazer as entregas que nós fizemos, que se traduzem nas imagens que a Isabel providenciou para nos provocar. Mas o fato também é que só nós sabemos o quanto foi desafiador fazer as entregas e tomar decisões, muitas vezes, solitárias, nesse ambiente. E no período em que vivemos, foi solitária mesmo. Em muitos momentos, foi solitária mesmo. Do ponto de vista daqueles que acreditavam como devia se enfrentar a pandemia. E é óbvio que, se não fosse pela colaboração de pessoas como Carla, como Luana, como o Wanders, como o Barral, e instituições como a Brasco, Conais, Conasemes, se nós não nos dessemos as mãos nesse período para, digamos assim, diluir ou diminuir as incertezas e apontar a direção daquilo que seria o mais adequado, aquilo que era proporcional, aquilo que fazia mais sentido com o que a ciência nos dizia, com o conhecimento acumulado que a gente já tinha, não teria sido possível. Mas o fato é também que como é que a gente converte isso num legado? Como é que a gente... Qual é o aprendizado que nós temos disso tudo? Como é que a gente, a partir daí, pode projetar uma experiência melhor diante de uma emergência que virá, isso ninguém tem dúvida, de outras emergências que virão, diante de todos os desafios que permanecem. De todos os desafios que permanecem. Se, de um lado, digamos, esse scanner da vida institucional foi passado no Sistema Único de Saúde e também na Anvisa, e é fácil diagnosticar quais são os problemas, acho que hoje não há muita, digamos, discussão de quais são os nossos problemas e também de quais são as soluções. Difícil é implementar isso, difícil é levar isso a uma concretude. O esforço é permanente, é enorme, e acho que essa direção da Anvisa, liderada muitas vezes por cada um dos diretores, mas nessa parte de medicamento liderada pela diretora Meruza, que é uma inquieta e é, sem dúvida nenhuma, dentro dos diretores, a mais experimentada, é servidora da casa, tem uma vivência que nos, digamos assim, nos inspira. E essa iniciativa aqui é uma iniciativa dos diretores. A diretoria 3 ficou, digamos, com a incumbência de organizar a comissão, mas é uma iniciativa subscrita, inclusive, pelos cinco diretores. E a pergunta é, como nós convertemos as experiências que nós vivemos em novas regulações, em manuais, em guias, que possam nos deixar em condições de enfrentar melhor, com menos atropelo, com mais previsibilidade, se é que é possível falar dessa palavra, não é emergência, mas há um conhecimento acumulado e a gente precisa ter de lidar com isso melhor. De outro lado, nós temos as crises da vida real, traduzida aqui pela palavra desabastecimento. Se, de um lado, no período da pandemia, o desabastecimento se torna agudo, isso faz com que a Anvisa tenha que disparar ou apertar alguns botões, disparar alguns alertas e apertar alguns botões, o fato é que já há crises ordinárias da vida real e que são emergências cotidianas, emergências que se seguem. A gente está falando de uma infinidade, já pode falar dessa palavra, infinidade de produtos indisponíveis ou em desabastecimento no país, e que, como nós sabemos, e aqui está uma parte qualificada desse debate, que é a indústria, inclusive o varejo, estou vendo aqui o Renato, ex-diretor da Anvisa, que nos dá a honra de participar desse debate também, dos inúmeros desafios desse tema, por exemplo, do desabastecimento. A Anvisa é um ponto, é uma parte desse debate, não é tudo, mas nós queremos fazer o debate qualificado nesse tema, porque, ao final, nós somos cobrados por medidas extremas, como são as medidas excepcionais, as resoluções excepcionais, que flexibilizam, por exemplo, requisitos de registro para que produtos cheguem ao país, invocando o acesso, invocando a emergência de saúde, ou invocando a crise de saúde, mas fazemos isso a partir de que referenciais? Os referenciais atuais existem, são referenciais com os quais temos que lidar, mas eles podem ser mais profundos, eles podem ser mais qualificados, eles partem de um pressuposto de que hoje há uma fragilidade muito grande ainda em relação a dados, dados informativos que permitam decisões mais, digamos, qualificadas. As que nós tomamos foram desqualificadas, não é disso que a gente está falando, nós decidimos com base nas informações que dispõemos, mas se nós temos um aprendizado, se nós temos um conjunto de ferramentas, está aqui o Conaj, que vai nos trazer ferramentas com as quais tem lidado para tratar temas como desabastecimento, está aqui o Dr. Barral, que nos vai trazer um conjunto de informações sobre alertas de eventuais emergências, de eventuais doenças que podem estar se propagando, o IKIVIA vai estar aqui também de maneira qualificada trazendo os dados de mercado que permitam a gente qualificar esse conjunto de informações e quem sabe poder sonhar com alguma ferramenta, com algum instrumento multi-critério que permita que as nossas decisões sejam cada vez mais afinadas, mais qualificadas, sem trazer temor ao mercado, sem impactar a nossa indústria nacional, sem impactar o mercado regular. Esse é o propósito. E, em razão disso, eu vou concluir a minha participação, agradecendo muito esse time de gestores da Anvisa. Eu participei da primeira reunião, é uma comissão técnica, a coordenadora dessa comissão é Daniela Marreco, que é adjunta da terceira diretoria. Mas todo o quadro da comissão é formado por todos os diretores adjuntos da Anvisa. Estou vendo aqui Patrícia, Suzana me parece que está viajando, nome seu internacional, Leandro está aqui conosco. Enfim, nós temos o time, é o time da alta gestão da agência, os gerentes gerais, em uma postura de humildade institucional, no sentido de recolher o melhor nível de informação. E é por isso que a gente começa o debate hoje com aquelas pessoas que nos ajudaram a construir decisões difíceis, que foram os nossos especialistas. Então, é uma honra enorme receber Carla aqui, as homenagens que Meruze prestou aqui, Carla, são minhas também, que prestaram a Luana aqui também, Luana, são nossas. A gente até brincava aqui que essa pandemia aproximou as pessoas que tinham o mesmo propósito, no caso do gestor de saúde, e a gente firmou uma amizade virtual e quase, digamos assim, telepática, porque a gente não tinha intimidade, a gente não tinha relacionamento. Mas o propósito nos reuniu. Então, nós vamos começar hoje essa sequência de debates. Nós não temos... Nós temos ansiedade nesse tema, mas nós não temos a urgência de entregar um tema que não esteja absolutamente qualificado. A gente entregar uma norma que não seja produto de uma ampla discussão e que tenha sido capaz de escutar todos os envolvidos. E é por isso que é muito importante. Eu agradeço muito a participação da indústria aqui, do setor regulado, para que, ao escutando o debate de hoje, o próximo que será com o setor regulado, vocês possam trazer informações. E a ideia é que a gente receba um conjunto de informações críticas, que os nossos especialistas possam trazer reflexões que ajudem esse time, esse time que compõe a comissão, a pensar. E pensar com várias entregas. Porque, como disse, em um eixo a gente tem as emergências, mas no outro eixo a gente tem o desabastecimento barra indisponibilidade, que são assuntos caros para a Anvisa. E a gente espera enfrentar melhor esses dois temas, na medida em que a gente possa debater com quem entende. Então, eu queria agradecer muito, agradecer, Meiruzi, pelo incentivo, lá no final do ano passado, quando a gente imaginou estruturar esse conjunto de normas. agradecê-la por nos provocar e por nos tensionar a gente concretizar essa comissão. Eu me lembro muito, para concluir, quando a gente ia para as reuniões com o setor regulado, em que o setor regulado aquiescia com as medidas da Anvisa de flexibilizar as normas de exceção. E me lembro de Mussolini, do Arcuri, enfim, de todos os players, nós concordamos com essas flexibilizações, nós sabemos que o país precisa. Agora, nós temos muito receio de como isso, de que isso possa contaminar novos movimentos da Anvisa. Acho que a Anvisa também já sinalizou que tem compromisso com esse debate, que realmente a gente utilizou essas ferramentas no momento de exceção. Então, isso ficou guardado e agora vai ser convertido em debate para que a gente possa, ao final de um período, quem sabe até o final do ano, talvez antes disso, a gente possa ter um conjunto de normas que sinalizem melhor para o mercado como é que a Anvisa lidar com isso. Porque eu recebi muitas críticas, olha, a gente não sabe, a informação sobre descontinuação, sobre descontinuação de produção, informa a Anvisa, o que a Anvisa faz com essa informação, será que isso vai gerar uma norma de excepcionalidade, e essas são as coisas da agência também. Então, agradecer muito a todos que vão participar, que vai ser um dia muito bacana, e, sobretudo, homenagear nossos especialistas, tirar a Luana de fora do país, né, Luana, para vir para o Brasil, tirar a Carla, Barral também, que a gente está articulando isso há mais de dois meses, o nosso amigo Vantos está chegando, porque está aplicando prova, isso é a vida real dos nossos especialistas. Gente, obrigado. Agradecimentos à presença das autoridades e disfarce agora o dispositivo de abertura. E, por gentileza, o senhor Alex Campos permaneça no palco para moderar o primeiro painel e identificação de cenários de risco e resposta a emergências em saúde. É convidado ao palco. O senhor Alex, por favor, permaneça. E convidamos o doutor e mestre em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Vanderson Oliveira. Vai chegar depois, ok. A doutora em medicina tropical pela Universidade de Brasil e mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo, a senhora Carla Domingues. E a médica infectologista, mestre em saúde pública pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins e representante do departamento Big Data Analytics, Centro de Estudos e Promoção de Políticas em Saúde, CEPs, do Hospital Israelita Albert Einstein, a senhora Luana Silva Rodrigues de Araújo. Para moderar e fazer a apresentação inicial, tem a palavra o diretor Alex Campos. Primeiro, agradecer a Luana, agradecer a Carla, guardar nosso amigo Vanderson, que está chegando, já deu notícia que as palavras já foram aplicadas e mandou até a foto. É o nosso querido Vanderson. Gente, a gente trouxe aqui uma rápida apresentação, Luana, Carla, no final de semana a gente se falou, né, Luana, Carla, dizendo qual era o que a gente esperava dos especialistas na manhã de hoje. E a ideia é, de fato, que a partir do olhar de quem viveu intensamente a pandemia, como vocês viveram, como nós vivemos, mas, sobretudo, quem não estava aqui do lado de cada balcão tendo que fazer a regulação, mas até, digamos, impulsionando, provocando, dialogando com a agência nas decisões que nós tomávamos. Nem sempre o produto das nossas reuniões se traduziu na decisão da agência, tal qual os especialistas informavam, porque era um conjunto de especialistas, tivemos decisões que dividiram os especialistas, então, em algum momento, a gente fazia, a gente fazia, a gente tinha que ter uma opção, a gente tinha que tomar uma decisão, mas a ideia é que, de fato, a gente possa imaginar um ambiente de provocação para os nossos gestores. Se há uma inclinação a produzir... Se há uma inclinação a produzirmos essa legislação, esse manual, esse conjunto de regras que podem melhorar esses dois ambientes aqui de referência, o fato é que a ideia é que vocês possam provocar, nos provocar. Como falei, a ideia é de que não há assunto velado, não há, digamos assim, censura alguma sobre qualquer tema, até em relação à crítica que isso possa fazer à ideia que a gente está aqui tentando protagonizar. Repito, a Anvisa é uma parte desse debate, que não pretende ser protagonista de discussões que tomam conta do Ministério da Saúde, da OPA, da ONS, enfim, não há nenhuma, digamos, arrogância institucional nesse sentido. Agora, nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas ansiedades em relação a esse tema, porque a toda hora nos assalta discussões sobre desabastecimento, por exemplo, ou sobre como vamos lidar com as próximas emergências. Há uma cobrança pública também, institucional, sobre como nós vamos lidar com outras situações como essa e a ideia é que vocês possam de fato nos provocar. Eu trouxe aqui um conjunto de informações que eu peço que possa ser reproduzido para facilitar aqui e ambientar, deixar todos na mesma página. Ah, que bom. para cá. Agora foi de uma vez, não. Vocês não vão conseguir ver, não é, Luana? Nem eu estou vendo, pensei que ia passar aqui. Não é até problema não ficar aqui. É, eu vou ficar aqui. Eu não vou conseguir ler, não. Desculpe. Por causa de vocês. Bem, no final do ano passado, nós, os cinco diretores da agência, subscreveram uma portaria conjunta em que foi criada essa comissão técnica, a Comissão Técnica de Crise e Saúde, tendo como premissa, tendo como objetivo, dois eixos. Tratar das emergências e tratar da questão da questão dos abastecimentos e da indisponibilidade. Então, o que se pretende dessa comissão é que esse grupo de servidores, formado essencialmente por servidores, não há participação da diretoria colegiada, os debates acontecem no plano desse colegiado, que, ao final, ou que no curso dos trabalhos, uma política regulatória para gestão e preparação e respostas às crises possa ser produzida, que ações regulatórias em vista dos dois temas, tanto do enfrentamento como dos abastecimentos, possam ser produzidas e que atos normativos, ao final dessa trajetória, possam ser construídos. Foi apresentado um plano de trabalho, dois grandes eixos, como falei, de crise e emergência, desabastecimento e indisponibilidade. Então, vou fazer um problema com a passada. sobre emergências em saúde. Há uma percepção clara por parte da gestão que nós enfrentaremos novas emergências, que é preciso ter um plano estruturado de respostas a essas crises. Obviamente, que para a Anvisa, esse cenário de emergência, ele tem um aspecto fucral, que são os produtos para a saúde, a capacidade de prover o país, num momento de emergência, de insumos, de produtos, dispositivos, médicos e medicamentos, que sejam capazes de enfrentar essa crise. E, de um lado, e de outro, a questão do desabastecimento e indisponibilidade, que no período da emergência de saúde se agrava. Então, esses assuntos, eles estão, vamos dizer assim, acumulados nesse debate, porque justamente o desabastecimento e a indisponibilidade no curso de emergência se torna ainda mais agudo. Isso, obviamente, nos remete para inúmeras questões. Inúmeras questões. A gente está falando no caso do desabastecimento e indisponibilidade da precificação, a gente está falando da nossa capacidade, da capacidade da nossa indústria de ocupar alguns espaços tecnológicos na entrega de produtos e medicamentos, ou do desinteresse dessa indústria de ocupar esse espaço tecnológico. Aqui eu trouxe um conjunto de informações que mostram que o principal vetor da indisponibilidade ou do desabastecimento de medicamentos no Brasil é a descontinuação da produção. Esse é um dado, inclusive, que foi reunido pela OMS recentemente a partir de dados públicos da Anvisa, um aspecto que nos mobiliza em relação à questão do complexo industrial da saúde e da importância do Ministério da Saúde liderar os atores em saúde no sentido de enxergar como a gente pode ocupar esses espaços, seja porque eles causam desinteresse à indústria, seja porque há algum fator de mercado, preço ou qualquer outra variável que interage, mas o fato é que esses são aspectos que ao final dessa linha está a Anvisa sendo cobrada por medidas de exceção que possam viabilizar esses produtos. Nós já temos naturalmente de lidar com medidas que se tornaram ordinárias no âmbito do Ministério da Saúde, resoluções que já flexibilizam a atuação da agência como as iniciativas ancoradas na RDC 203 da possibilidade de o Ministério da Saúde promover importações. Carla conhece bem essa dinâmica, Carla, principalmente por quantidade de vacinas e aqui a gente não está explorando esse aspecto esse braço, mas sobretudo a utilização de vários instrumentos flexibilizando a caminhada do registro de produtos que é o que é esperado e o que é almejado pela agência. Então, fatores que foram alencados aqui, problema de saúde pública que é feito diretamente cuidar de saúde, tendo como consequência importante para a qualidade de vida das populações, sem acesso a medicamento, esse é um fator primordial. Ainda existem lacunas no enfrentamento desse problema, inúmeros, a gente hoje já tem aqui a participação da CEMED, por exemplo, recentemente nós tivemos uma resolução que flexibilizou o preço de alguns medicamentos, isso interagiu rapidamente com a dinamicidade e a circulação de determinados medicamentos, apontando que, por exemplo, a questão da precificação é um fator que para algumas linhas de medicamento pode ser um aspecto importante, as causas da falta de um determinado produto no mercado são diversificadas, a gente sabe que nós temos uma lista de medicamentos, mas as causas não são, digamos, horizontais, cada medicamento ou cada produto pode ter uma causa específica para a sua causa de desabastecimento ou indisponibilidade, embora que a gente reconheça que existem fatores transversais, mas a gente sabe que é preciso enfrentar um grupo de medicamentos, um grupo de produtos de maneira, digamos assim, customizada, não dá para ter um tratamento unitário, um tratamento universal em princípio, para enfrentar, a gente no período da pandemia lembra de reuniões com o Ministério da Saúde, tentava medidas que fossem heróicas para resolver o conjunto, não existe, a gente tinha que tratar medicamento por medicamento para entender qual era a razão da descontinuidade, então essa é uma questão que a gente tem que colocar no radar nesse debate, e o desabastecimento de produtos essenciais da saúde complementa a segurança do processo especial e aumenta a probabilidade de erros de medicação, em geral os custos com assistência à saúde são aumentados devido ao emprego de alternativas de preço mais elevado. Então são um conjunto de problemas conhecidos do mercado, conhecidos dos gestores em saúde. Trouxe até o exemplo aqui de medidas recentes da Anvisa, ou ainda em curso na Anvisa, como a questão do radiofármacos, Luana, que tem um problema grave no Brasil hoje, a gente tem o IPEM, como o grande provedor desses insumos no Brasil, com problemas graves de financiamento, e hoje nós temos uma norma da Anvisa que flexibiliza a importação desses produtos, dando conta aqui de um exemplo clássico, de uma medida que a agência tem que prover para poder resolver um assimetê de mercado. A imunoglobulina é sempre um clássico, até recentemente a Anvisa tem uma RDC que permite a importação de produtos sem registro no país, num tipo de medicamento extremamente sensível, extremamente caro a agência sob o ponto de vista das boas práticas de fabricação, da matéria-prima que constitui as imunoglobulinas, enfim, extremamente sensível e que convida, consita a agência a pensar como a gente tem que lidar, comando como exemplo dois desses medicamentos, dois desses produtos, como a Anvisa tem que lidar com isso. Trouxe um exemplo aqui recente de uma medida regulatória com impacto do abastecimento que foi a RDC, que foi a resolução da CMX nº 7, que teve como objetivo flexibilizar os preços desses produtos. Então, até a dipirona está aqui nessa lista e a imunoglobulina também. O exemplo da RDC 203, que é uma medida, são as normas que o ciclo do abastecimento não visa. A RDC 488, que permite que unidades de saúde possam importar produtos que estão desabastecidos no país. Outra via de flexibilização do registro. A gente traz aqui referências da OMS sobre o debate do desabastecimento. O Brasil é citado no estudo da OMS como um dos países com maior quantidade de desabastecimento dessa classe de remédios. O levantamento que foi divulgado em 22 de março destacou que a pandemia do Covid acentuou os desafios da falta de acesso aos medicamentos para doenças crônicas. E é justamente nesse campo de medicamentos, doenças crônicas, que o Brasil é citado como um país que vive uma crise contra a questão do desabastecimento. Uma análise comparativa é que Brasil, Estados Unidos e Austrália o maior aumento do desabastecimento ligado à falta de ingredientes ou problemas na produção foi registrado justamente no Brasil entre 19 e 22. Casos subiram mais de 200%. Apesar de estar na sétima posição global em capacidade produtiva no setor farmacêutico, o Brasil ainda importa 90% da matéria-prima e são clássicos, quem conhece, as causas são os impactos da pandemia e fatores estruturais. Eu trouxe aqui, vou direto para essa para essa lâmina aqui preparada pela coordenadora da comissão, Daniela, chamou muita atenção que, de acordo com os dados da OMS, as interrupções na produção ou importação deram um salto no Brasil, passando de menos de 500 episódios em 2020 para mais de 1.500 em 2021 e os desabastecimentos derivados de motivos comerciais puxaram alto. Então, a descontinuação, aliás, essa informação, essas linhas azuis aqui dão conta justamente de qual foi a razão da descontinuidade do desabastecimento e os dados foram colhidos justamente no site da Anvisa das notificações de interrupção de fabricação e importação de medicamentos. Então, há um problema grave, há um problema claro no campo da indústria que impacta o desabastecimento e que impacta a ação da agência também. Então, Luana, Carla, esse é um conjunto aqui, são provocações, são informações mais, digamos assim, genéricas em relação ao debate. A ideia é que a gente possa aprofundar essas questões durante o dia de hoje a partir também da provocação de vocês. E o que a gente espera, Luana, Carla, é que vocês tragam elementos que provocam vocês, que mobilizam a atenção de vocês nesse tema. A gente já vem conversando sobre isso, não é, Luana? Em alguns encontros, entre nós, Neremeiruzi, isso é uma angústia permanente, porque a todo instante nós somos provocados por atores qualificados. A Anvisa precisa editar agora uma norma de flexibilização de produtos. E isso é sempre algo não desejado pela agência, por esses gestores, porque nós temos uma dinâmica e uma trajetória regulatória que aponta para o trabalho que é a nossa vocação. Então, isso angustia, isso também traz instabilidade para o mercado e esse é o recado que a gente quer trazer. Então, me distanciando agora dessa lâmina aqui, desse botão que me traz o seu problema, eu queria agora passar aqui, aguardando o Vanderson, que deve chegar aí enquanto a gente estiver no debate. Vou, Ana, Carla, vou começar com uma pergunta. A pergunta é assim, considerando esse cenário, considerando esses desafios que nós temos, que, como dizem, às vezes, a consequência, digamos assim, a cadeia de atos ou a cadeia de não regulação desse debate, chega na Anvisa na forma de medidas extremas ou medidas excepcionais. Esse é o eixo do desabastecimento. Na parte de emergência, a nossa capacidade de converter em legado o que nós, o nosso aprendizado. Quer dizer, como o Miruso falou, não há conhecimento novo, há transformação de informação em novas soluções. O que vocês esperam da Anvisa? Essa é a pergunta. O que vocês esperam da Anvisa? Nesse debate. É uma pergunta bem simples, bem simples. O que vocês esperam da Anvisa? Qual o conjunto de reflexões iniciais nesse debate? Vocês esperam que a Anvisa comece debatendo? Mas, assim, sem censura, franqueada a palavra, Luana, fique à vontade, traga as reflexões que você quiser, porque a gente está aqui recolhendo com maior atenção. Muito obrigada, Alex. Oi, gente. Bom dia a todos. Eu começo dizendo, Alex, que, primeiro, eu espero que a Anvisa nunca mais faça isso comigo. Eu poderia culpar em bebição gravídica, mas não o farei. Não é justo um vídeo como esse. Cadê, Isabel? Não é justo um negócio desse, porque, eu não sei vocês, Alex falou muito sobre a... a reflexão que o vídeo causa, mas em mim, eu não sei em vocês, mas antes da reflexão, ele causa um gatilho gigantesco de falar, nossa, a gente passou por isso e como isso foi difícil, como isso ainda... A gente comentou isso também na Vinda Pra Cá, eu, Barral e Daniela, sobre o quanto tempo ainda vai levar para a gente, de fato, processar todas as coisas que a gente passou. E aí, nesse sentido, eu faço... Eu faço um agradecimento do fundo do meu coração a cada um de vocês. Ao presidente, Parra Torres, diretora Meiruzi, diretora Alex, aos demais diretores, gestores, servidores dessa agência, que talvez não tenham a menor ideia do impacto real do seu trabalho e das suas decisões e da sua responsabilidade na ponta, na vida de quem, para quem a gente trabalha nessa vida. São as pessoas. Então, eu tenho uma alegria profunda, mesmo olhando para toda essa experiência que a gente passou, ainda de uma maneira muito traumática e dolorosa, não tenho nenhum pudor em dizer isso, mas eu tenho também, misturado a esse sentimento, uma alegria profunda de ter conseguido manter os meus valores e princípios pessoais e, mais do que isso, ter encontrado parceiros que também se alinharam nesse mesmo sentido. E vocês estão entre essas pessoas. Então, eu me sinto extremamente acolhida dentro dessa casa, dentro dessa agência e agradeço de novo profundamente pelo trabalho de vocês, porque foi muitas vezes, como o Meiruzi falou, também o que me fez seguir adiante. Então, essa parceria, ainda que telepática, ainda que não física, ela foi fundamental para que a gente passasse dia após dia por esse período. Então, eu agradeço profundamente mesmo por tudo isso. Então, tirando essa parte do que eu não espero que a gente se afasta mais, eu acho que a gente, quando fala sobre desafios futuros e aí quando você coloca, Alex, sobre desabastecimento, a gente está falando fundamentalmente de construção de resiliência, de um sistema de saúde resiliente. E isso significa muita coisa. É uma miríade de ações que, obviamente, não pertencem unicamente à Anvisa, como você colocou, de decisões e de sustentações que não dependem somente da agência, mas que, obviamente, fazem parte do contexto diário do trabalho de vocês e do planejamento que precisa ser de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a gente enxuga gelo, que é isso que você está dizendo. A gente tenta fazer essas resoluções para que os problemas mais incendiários, eles acabem sendo resolvidos. Mas, no médio e no longo prazo, você perguntou se há uma previsibilidade possível de ser pensada. Há. Há uma previsibilidade calcada no aprendizado histórico e no aprendizado recente da pandemia. Então, a gente não parte do zero nunca. A gente não partiu do zero na pandemia, por mais que, em alguns momentos, isso tenha sido insinuado. A gente não parte do zero em coisa alguma. Então, pensando nisso, para a gente poder construir essa resiliência, a gente precisa aproveitar as informações que a gente já tem, portanto, aprender e ter essa previsibilidade. Vocês falaram sobre um futuro próximo com desafios semelhantes. Eu acabo de voltar do Congresso Europeu de Infectologia e o horizonte é em 10 anos. O horizonte é uma nova pandemia em 10 anos. E, sim, influenza é o tópico principal, embora a gente possa sempre ser surpreendido como fomos com o coronavírus. Mas existem outras possibilidades. A gente tem a própria dengue, a gente tem as alterações climáticas, então a gente tem dengue, a gente tem zika, a gente tem outras possibilidades, mas a gente tem nesses vírus respiratórios sempre um desafio muito grande. Então, a gente tem esse horizonte e precisa, embora haja ansiedade e não haja a emergência, eu acho que a urgência ela nasce na gente e é por isso que a gente está aqui nessa discussão. Então, criar essa resiliência, portanto, significa que a gente precisa dividir, eu entendo assim, as nossas necessidades em dois suportes principais. A primeira é a sustentação dos serviços básicos, como é que a gente faz as coisas sem precisar descalçar o que a gente já tem. E aí, quando você fala, Alex, sobre o desabastecimento, esse desabastecimento, ele é a ponta, ele é o final do processo. Chegou a um ponto em que esse desabastecimento aconteceu, ele não é o sintoma, ele é a conclusão final. Então, onde é que a gente está faltando antes disso para conseguir compreender em que ponto nós estamos e como é que a gente previne isso de acontecer para a manutenção desses serviços básicos e essenciais, principalmente num sistema de saúde como o nosso, que tem uma amplitude muito grande de serviços a serem oferecidos. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda parte é a parte do desafio propriamente dito, da emergência propriamente dita, como é que a gente flexibiliza e aprende intersetorialmente e internacionalmente com as experiências de outros países, principalmente com aqueles de constituição semelhante à nossa. Daí é muito importante também a gente fazer parcerias e entender o crescimento, por exemplo, do continente africano na sua vigilância e no seu desenvolvimento tecnológico, porque temos muitas similaridades, muito mais do que a gente tem talvez com outros continentes, como é que a gente aprende com isso tudo para poder flexibilizar e participar da construção de normas regulatórias internacionais, para que a gente não fique nessas decisões unilaterais que podem fragilizar de alguma maneira. Então, se a gente regula em conjunto, internacionalmente, a gente tem uma segurança e uma responsabilidade que são divididas. Então, eu acho que essa é uma outra possibilidade que a gente tem também que pensar no futuro. Mas também quando a gente está falando em regular e quando a gente está falando em iniciar, pensar na sustentação e pensar nos desafios que nos colocam acima do habitual, a gente está falando fundamentalmente da minha praia. São dados. Dados de vida real. É impossível você construir um processo regulatório ou você decidir sobre aquilo que você desconhece. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investir em dados. Então, eu fico muito feliz que aqui a gente tenha não só os servidores da agência, mas também a gente tenha outros stakeholders. Você falou que temos indústria. Precisamos entender que a indústria, por exemplo, não pode mais se portar com relação à saúde pública como meros fornecedores de produto. Como vendedores de produto. Acabou isso. Eu queria muito que isso fosse compreendido. Não existe mais essa independência de papéis. Para que vocês se sustentem e para que a gente forneça o melhor para o centro da nossa ação, que é o paciente que é quem precisa estar sempre no meio, sempre no centro das nossas decisões, a gente precisa começar a trabalhar de uma maneira diferente. Pensando na vida do paciente. O paciente é o quê? O paciente não é segmentado, ele não é privado ou público, ele não vive a parte da internet. Eu não sei se temos aqui representantes, por exemplo, do setor de informação, das redes sociais, mas se não temos, temos que começar a ter. Porque isso faz parte da saúde pública e dessa preparação. Ah, Luana, o que isso tem a ver com desabastecimento? Tudo. Tudo. Porque precisamos de vigilância, de comportamento social. Se a gente consegue começar a vigiar o comportamento social, como, por exemplo, entender, vigiar o que eu quero dizer, fazendo favor, é coletar dados, tá? No país de hoje, acho que a gente precisa ser claro. Então, vamos ser claros. Vigiar, eu quero dizer, ter um sistema de coleta de informação, como a gente tem de vigilância epidemiológica em outros níveis. A gente começar a olhar para isso e entender quais são os movimentos de comportamento social e como é que eles respondem ao que a gente faz. porque a gente aí começa a entender quais serão as necessidades imputadas ao sistema de saúde e aí conseguiremos entender quais são as necessidades do abastecimento propriamente dito para entender em que situação a gente está e prever uma questão de desabastecimento ou não. Lembrando que nós temos, como o diretor Alex colocou, questões de desabastecimento que são muito claras hoje, principalmente para casos ou populações mais marginalizadas ou com menos interesse econômico da indústria, mas muitos desses desabastecimentos que a gente enfrentou, por exemplo, na pandemia, devem ser encarados como questões de segurança nacional. Chama-se autonomia. Nós não podemos ficar 90% dependentes de mercado externo, isso não tem lógica, principalmente quando nós temos um sistema de saúde do tamanho da importância que nós temos e que somos, sim, como fomos, eu não sei se todo mundo aqui tem essa perspectiva, case para o resto do mundo. Quando a gente entrou na pandemia, existia uma lista fatídica, horrorosa e mentirosa que a gente não sabia até então que era tão ruim de quem se daria bem em termos de sistema de saúde, quem enfrentaria melhor uma crise como a pandemia. Essa lista, ela foi para o buraco, principalmente porque talvez o nosso critério em entender o que era necessário e principalmente a nossa distância entre decisores e população fosse muito maior do que ela deveria ser para entender o papel que esse comportamento social teria numa circunstância como essa nossa. Então, quando a gente fala em desabastecimento, eu só quero deixar muito claro, a gente não está falando simplesmente sobre quem é que está produzindo o que ou por que que não está produzindo. a gente está falando que a gente desconhece as nossas próprias necessidades, porque quando a gente as conhece, a gente consegue traçar soluções e aí vem a questão do complexo industrial da saúde, ter um mínimo de produção necessária de acordo com aquilo que a gente sabe que a nossa população precisa, aí a gente não precisa flexibilizar tanta coisa, não precisa agir de uma maneira, não precisa dar carta branca a nada. tanto a ciência quanto a regulação tiveram um papel importantíssimo durante a pandemia, mas a gente precisa ir um pouco além, a gente precisa entender que é na hora da crise que a ciência e a regulação são mais importantes, não é fora da crise, é na crise para evitar que as coisas absurdas que infelizmente a gente ainda viu acontecer, aconteçam e tomem a vida das pessoas, provoquem sofrimento. Então, eu acho que a ideia é a gente fortalecer o nosso sistema de informações, principalmente numa coleta de dados mais fidedigna e aí a participação da indústria, era isso, aí que eu ia chegar sobre a indústria, não adianta mais ser só fornecedor de equipamento ou fornecedor de medicamento, precisa participar da vigilância, precisa participar da construção desse sistema de informação e daí eu acho que a construção da RNDES com a participação de vocês, a intercambialidade desses dados, a clareza e o acesso público e transparente a eles precisa ser um tópico de urgente discussão nossa, de aceleração nesse momento para que a gente não passe uma outra circunstância nesse sentido. Tem que lembrar que o ritmo de inovação vai ser sempre maior do que o ritmo de regulação. então como é que a gente como é que quem está inovando ajuda na regulação e não fica passivamente esperando e nem pressionando veja, ajudar não é pressionar tá certo? Ajudar não é botar a faca na garganta, ajudar é estamos inovando nesse sentido como é que a gente constrói junto um sistema de suporte para essa regulação que seja promotor de inovações tá certo? A ideia não é regular para restringir é regular para promover como é que a gente regula para promover com segurança e efetividade inovações que majoritariamente e prioritariamente atendam as necessidades do nosso povo mas se a gente não sabe a necessidade do nosso povo fica difícil inclusive de vocês buscarem mercado qual mercado vocês têm tá certo? então tem que ajudar a construir essa mensagem a outra coisa que eu queria trazer aqui rapidamente é que se a inovação tem esse ritmo acelerado o uso de tecnologias inovadoras para a vigilância e para a regulação também precisam acontecer então a gente precisa usar de inteligência artificial e eu tô puxando o braço pra minha sardinha obviamente mas a gente precisa apelar pra lucidamente utilizar da inteligência artificial utilizar das técnicas das ferramentas de Big Data que a gente tem entender que a gente tem condições de novo inovadoras de vigiar esse sistema como um todo então a gente um pouquinho antes de começar aqui a gente tá falando como é que a gente vai olhar pra isso no futuro como é que a gente vai tentar prever antecipar a circulação de vírus ou variantes ou situações específicas a gente tem ferramentas que hoje a gente poderia estar implementado mas não tem uma organização como por exemplo o sistema de vigilância de águas e esgotos que eu venho falando há 200 anos e acho que a gente tem iniciativas bastante isoladas no país mas que podiam já estar integradas de uma maneira mais assertiva e mais eficiente pra que a gente pudesse antecipar coisas principalmente num cenário em que as pessoas já não testam tanto na covid já não testam tanto já não fazem tanto quer dizer a gente consegue antecipar em duas três semanas ondas que nos ajudam a entender vigilância genômica logo depois disso e a nos preparar então é preciso que a gente tenha uma ação um pouco mais tenhamos um comportamento mais proativo e não reativo então temos que usar essas tecnologias inovadoras e por último eu queria só dizer que essa essa discussão eu fico muito feliz que ela seja capitaneada pela Anvisa uma vez que passamos um bom período a céfalos tá certo passamos um bom período a céfalos e aí nesse momento quem tinha um pouco mais de lucidez e de responsabilidade assumiu papéis que talvez pudessem até ser além daquilo que estivéssemos preparados eu acho que todo mundo teve que sair um pouco dessa não posso falar zona de conforto porque a gente não tem isso a nossa zona de conforto ela é a da instabilidade de conhecimento nós nos sentimos confortáveis enquanto o nosso conhecimento está sendo testado e está sendo produzido e é nessa instabilidade que a gente é feliz olha que horror tá certo mas essa instabilidade ela precisa ser suportada por uma por um ambiente que nos permita também ter algum solo um pouco mais sólido para que a gente consiga se impulsionar e tomar essas decisões então eu fico muito feliz que a Anvisa esteja capitaneando essa discussão eu me coloco à disposição como sempre me coloquei para ajudar a pensar sobre isso tudo mas quero dizer que eu confio plenamente na capacidade não só capacidade técnica ou intelectual de todos vocês mas como cidadã eu me sinto muito confortável em ter um ambiente de segurança para se discutir esse tipo de coisa que eu acho que é um assunto super importante premente mas que eu acho que está em boas mãos nesse momento então eu queria agradecer essa primeira entrada aqui passar a palavra para a Carla e me colocar de novo alexa à disposição de vocês tá bem obrigada bom dia a todos inicialmente queria agradecer as palavras carinhosas de Meiruz e de Alex em relação a minha enfrentamento na pandemia e dizer que a minha história com a Anvisa não começa na pandemia começa lá quando a gente começou a montar o plano de enfrentamento do H5N1 nós fomos para o OMS tem alguns servidores que estão aqui que participou dessa discussão e a gente trabalhou quase quatro anos num plano de enfrentamento para uma possível pandemia do H5N1 e aí vem o H1N1 e nos dá uma rasteira e aí a gente viu que muitas daquelas regulações que a gente tinha pensado a gente não tinha regulamentado né então eu acho que quando eu vejo hoje a gente falar e muitos gestores falando que nós somos pegos desprevenidos é um equívoco total né desconhecimento desse processo de dez anos de construção de normativas tanto dentro do ministério quanto da Anvisa para enfrentamento de uma nova pandemia né então para vocês terem ideia no H1N1 né nós tivemos que pensar como que a gente ia liberar uma vacina né monovalente né tinha toda a reglamentação do matrivalente mas não tinha uma monovalente e a gente em três meses a gente estava vacinando a população brasileira né por esse trabalho construído do Ministério da Saúde junto com a Anvisa né e quando a gente chega agora né na pandemia da Covid nós vimos que a Anvisa já tinha todo um marco legal estruturado para não só que na 1N1 foi muito mais fácil porque você já tinha uma vacina já de conhecimento longo simplesmente nós estamos falando de tirar um vírus colocar outro e utilizar uma vacina monovalente e você agilizar os processos clínicos né e para você já ter o registro da vacina não agora nós estávamos falando de ter um produto novo e nós vimos sim que a Anvisa tinha esse marco legal definido e ele foi capaz de definir como que você tinha um fast track para liberação de avaliação de registros na forma emergencial e nós vimos que isso foi feito né então mas comunicamos muito mal eu acho que o primeiro ponto é isso né então para a população para os muitos gestores novos né a gente está com a carteira de identidade já amarela a gente sabe dessa história né mas os gestores novos dessa nova geração não sabem disso que a gente está falando aqui né de toda essa construção né e quando a gente vai a pouco dizer assim que nós somos pegos desprevenidos então isso traz toda uma insegurança de que isso é adequado que isso era seguro e que a população poderia estar utilizando não só vacinas como medicamentos né então acho que o primeiro ponto de reflexão é a comunicação né como que a gente enfrenta uma questão daquilo que a gente já conhece daquilo que a gente já tem e a transparência daquilo que a gente não tem que a gente vai construir juntos durante a pandemia né porque claro por mais que a gente esteja nesse seminário eu queria dar os parabéns ao Alex da gente estar nesse momento que a gente está com a cabeça efervescente pensar né como que a gente vai rever todos esses marcos legais que eu acho que esse é um momento propício porque daqui a pouco a coisa esfria e a gente deixa na gaveta e vai deixando outras prioridades então esse é um momento propício pra gente olhar esse marco legal que vocês já tem e olhar e pegar esse legado que começa lá na HON1 né o que que a gente avançou da HON1 pra agora pra pandemia da Covid né e o que a gente precisa avançar o que que funcionou e o que que não funcionou e aí eu que aqui queria aqui trazer dois exemplos né provocativos inclusive um que estava no próprio vídeo que foi a interrupção da da CoronaVac né uma medida intempestiva né sem dados concretos né e que causou uma uma desconfiança na população de que a gente poderia ter uma vacina segura né então a comunicação entre o laboratório produtor e a Anvisa né poderia ter resolvido essa questão né de terem feito vídeos de conferência terem pedido documentação e não ter tomado uma medida né de interromper um estudo clínico por um caso que depois a gente ficou sabendo que era um suicídio né não tinha nada a ver com o evento adverso associado à vacina então e aí a gente traz essa questão de novo a questão da comunicação né como que a gente tem essa relação Luana colocou isso muito bem a indústria não pode mais ser passiva ela tem que estar junto no processo de decisão né trazendo elementos para que a Anvisa possa fazer as suas tomadas de decisão não só no momento de crise mas também no cotidiano né trazendo a construção né desse novo conhecimento que a gente vai precisar daqui para frente e o outro lado positivo foi a gente ver que a gente já tinha um marco regulatório das vacinas basicamente né para a gente conseguir definir o registro emergencial e vocês terem todo esse processo já definido e que foi colocado em prática vocês imaginam se vocês não tivessem aquela RDC você construir nesse momento que você precisava liberar uma vacina né num prazo de um ano né de desenvolvimento e aí a gente tem que deixar claro que nós estamos falando de fase 2 e fase 3 não estou falando de fase 1 né a história da vacina covid começa lá no MES e no SAR não por isso que a gente teve uma vacina muito rápida e a gente não conseguiu mostrar isso também para a população não se trava de um produto de um produto novo nós estamos falando de um primo do coronavírus que já estava sendo estudado né e que já tinha vacina em desenvolvimento em fase 1 e fase 2 você simplesmente mudou o vírus e você utilizou toda a tecnologia que já estava em curso e por isso que a gente conseguiu ter uma vacina no humano se a gente fosse começar do zero dificilmente a gente teria uma vacina tão rápida como a gente teve e aí de novo a comunicação a gente não conseguiu até hoje falar isso para a população a população até hoje acha que nós estamos usando uma vacina emergencial com pouco estudo e a gente quando vai na classe médica é mais assustadora ainda médicos recomendando a não vacinação porque nós estamos diante de um produto experimental e aí quando a gente coloca a história dos sardes e dos médicos as pessoas ficam olhando para você parecendo um ET parecendo que nunca ouviu falar nisso não sabe e que essa história é fantasiosa que é você tentando puxar o lado para a sardinha da vacina não essa é a história verídica isso é a forma como essas vacinas chegaram então eu acredito que esse marco legal que a gente conseguiu avançar e que ele foi proveitoso ele tem que ser utilizado e repensado agora no que a gente acertou o que a gente falhou e aquilo que a gente ainda não tem respostas e que a gente precisa pensar em respostas mesmo que depois a gente tenha que se adequar a esse imaginário coletivo porque muitas coisas a gente fica imaginando o que vai acontecer e a gente regulamenta esse imaginário quando a gente está falando de emergência e na hora que as coisas aconteceram a gente vai ajustando aquilo mas a gente não está partindo do zero e como é que a gente não parte do zero Luana colocou também a questão de a gente ter dados a Anvisa não pode ser mais uma agência passiva de ficar esperando dados do Ministério da Saúde dos laboratórios ela tem que ter esse monitoramento acompanhando para e passo para que ela possa se antever a essas decisões então como que a gente cria essa interligação não é para que a Anvisa vai começar a fazer o papel do Ministério da Saúde da Fiocruz mas como a Anvisa tem uma interlocução e consiga ter um canal de receber esses dados prontamente para que os técnicos possam se debruçar debruçar diante desses dados e começarem a falar nossa aqui nós estamos diante de um perigo esse perigo aqui possivelmente eminente como a gente está começando agora a discutir a gripe aviária se antecipando que ela pode acontecer ou não mas está aí de novo o posto que possivelmente poderemos ter uma nova emergência torçamos que não nós achamos que vai ser muito sofrido e muito dolorido em curto prazo de tempo que a Luana falou que é 10 anos é isso que a gente espera que a próxima pandemia venha daqui a 10 anos mas pode ser que não pode ser que ela se antecipe e a gente não pode estar confiando nessa plausibilidade achando que daqui a 10 anos a gente vai ter uma nova pandemia porque ela pode nos surpreender aí sim a gente ter mecanismos de identificação dessa questão eu acho que é um ponto fundamental nesse marco legal porque o que a gente vê nesses momentos de crise todo mundo querendo pegar carona no barco e tudo vira prioridade tudo é importante então que tipos de produtos a gente coloca nessa lista de prioritário claro que a gente não pode esquecer daquilo que é saúde pública isso é pra mim é o zero aquilo que vai atender a saúde pública mas também tem que pensar no nível individual naquele paciente que tem uma doença grave rara e que ele precisa ser olhado também da mesma forma da saúde pública então como que a gente não coloca todo mundo no mesmo barco mas como que a gente cria critérios indicadores pra que a gente possa definir quem vai entrar nessa lista de emergencial nesse fast track das ações que vocês fazem porque se a gente não tiver isso aí a pressão e a faca nas costas fica muito grande e aí na hora que está numa pandemia tem que escolher fazer a escolha de Sofia o que que eu libero primeiro naquela lista de 500 produtos o que que eu boto como priorização pra mim é muito tranquilo falar porque se o PNI sempre foi prioritário então tudo do PNI dentro da Anvisa era prioritário então era muito fácil e pra mim eu estava sempre numa situação confortável toda vez que tinha desabastecimento ou um problema a Anvisa vinha aqui bastava ter uma ligação a gente estava numa semana 15 dias estava sendo resolvido agora a gente olhando de fora né e dentro da pandemia não é só vacina a gente tem outros produtos que são tão importantes quanto e que tem que ter esse olhar da gente né e como é que você cria essa priorização né que veio lá da pandemia e que a gente organizou hoje dentro da Anvisa como que se cria medicamento essa priorização pra produtos né e insumos né pra que a gente possa ter clareza de que o técnico diante dessa crise vai definir não eu vou olhar isso primeiro e não isso né então como é que a gente cria isso também tendo dados né então acho que esse é um ponto fundamental eu acho que essa documentação que vocês têm né dessa história da agência né com 25 anos né é olhar pra trás não tem jeito a gente tem que fazer um review do que passou né e a gente olhar e ver aquilo que a gente tá inadequado e aquilo que a gente precisa aprimorar né eu acho que sem fazer isso a gente não consegue ir pra frente né então a gente primeiro ponto é parar agora né sentar olhar revisar pra gente ver como que a gente precisa avançar é e a questão né dos tempos né o tempo que a gente liberou foi adequado a gente a gente podia ter sido mais rápido ou não é esse tempo que a gente pode ter né a gente dentro do marco legal a gente cumpriu todas as etapas ou a gente poderia ter suprimido alguma etapa na questão emergencial mesmo sendo fast track né então eu acho que é essas questões que a gente tem que avaliar né porque aí fica claro quando a gente vai pra comunicar né pro gestor que quer a vacina pra amanhã que é o medicamento pra amanhã pra população que tem ritos que eles não podem ser abertos a mão porque se eu abro mão desses ritos eu estou abrindo a mão da segurança né e do próprio cuidado com a população porque aí eu posso ter o risco de colocar um produto né que ao invés de ser eficaz ele vai ser ineficaz e que pode comprometer todo o sistema único de saúde né porque vocês imaginam se a gente tem uma vacina que ela começa a criar eventos adversos como a gente viu na história da polio né quem conhece a história da polio a primeira vacina salc matou 250 pessoas uma semana entendeu e aí era realmente um evento adverso imagina se a gente vive essa crise hoje né de uma vacina que ela causasse mortalidade em 250 pessoas isso não é mais admissível naquela época você não tinha visa você não tinha nenhum marco legal você não tinha controle né você não tinha nem estudo clínico né então matou 250 pessoas vamos pensar em outra vacina em outra formulação e segue o barco isso não é mais admissível hoje no mundo real né uma morte de uma pessoa relacionada ao medicamento né a uma vacina naquilo que não está dentro do contexto da contraindicação ou da 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 precaução isso coloca todo o sistema em alerta né e a gente tem que estar preparado para isso porque não é uma situação emergencial né a gente não vai conseguir prever todas as questões e como que a gente vai comunicar se a gente começar a identificar né um risco acima do esperado e como é que a gente vai tirar esse medicamento esse insumo do mercado né então de novo a comunicação ela é fundamental e a gente tem que estar preparado para lidar com isso né porque isso pode acontecer e se a gente fizer uma comunicação desastrosa a gente né inviabiliza todo o processo seguinte em relação a questão do desabastecimento né eu acho que este para mim é a questão mais difícil da gente enfrentar porque eu fiquei 11 anos como gestora dentro do ministério trabalhando diretamente com a questão da aquisição de insumos e não teve nenhum ano que a gente não tivesse uma crise importante de desabastecimento e não tivesse a cada dois meses a gente tem que bater na porta da Anvisa e falar olha esse produto está com desabastecimento seja porque o laboratório público deixou de produzir porque o laboratório internacional teve um problema né biológico a gente sabe que acontece isso tem vacinas que demoram 18 meses no processo produtivo se contamina no décimo eu tenho que voltar 10 meses para trás vai ter desabastecimento não tem jeito né e aí como é que eu pego outro produto que não tem registro no país né e substituo esse produto né e aí que aqui quero trazer outro exemplo né dessa situação de não estamos falando mais de pandemia estamos falando de normalidade né o laboratório produtor nacional teve um problema de produção parou de produzir a vacina e nós fomos buscar a vacina na organização pan-americana da saúde um laboratório internacional que queria entrar no mercado brasileiro prontamente ofereceu 10 milhões de doses de vacina e a gente em 3 meses a vacina chegou no Brasil só que qual foi o fator surpresa excursão de temperatura a Anvisa negou a liberação da vacina entendeu então a gente desabastecido ninguém consegue produzir 10 milhões de vacina da noite para o dia uma vacina importante com risco eminente de surto no país tivemos que sentar com a Anvisa para definir esse marco de o que era aquela excursão de temperatura e buscar na literatura de quanto tempo essa excursão de temperatura esse tipo de vacina aguentava essa excursão foi de 8 horas alguns lotes de 12 outros de 14 o Cristiano está ali deve-se muito bem se lembrar desse fato e aí a gente viu que não você poderia aguentar até 45 horas de excursão de temperatura e aí a Anvisa liberou a vacina mas até que a gente chegasse nisso de a gente ter toda essa documentação foi um stress de quase 2 meses e uma pressão enorme que a gente precisava da vacina no risco eminente de um surto importante da doença no país então isso de novo precisamos definir indicadores para medir quais produtos estão com risco de desabastecimento e a hora que chama a luz amarela acende para a gente falar não agora é a hora da gente pensar em fast track para que a gente não seja colocado nesse barco de que tudo é prioridade que tudo é importante e de que também de que há uma leniência muitas vezes da indústria não porque isso é para a saúde pública se a gente forçar um pouquinho a Anvisa vai liberar o ministério vai pressionar e a gente viu isso acontecendo com soros os laboratórios produtores de soros relutando em buscar as boas práticas de fabricação porque produziu produtos para o Ministério da Saúde então jamais a Anvisa vai fechar um laboratório e a gente avisando o gato subiu no telhado o gato subiu no telhado quando o gato rolou do telhado que aí viu que realmente a Anvisa iria interditar fábricas que estavam sem boas práticas de fabricação nós tivemos que pensar num plano como que a rede poderia receber produto de um laboratório passar para outro laboratório invasar e o outro rotular então tivemos que no momento de desabastecimento junto com a Anvisa criar toda essa normativa para que a gente pudesse ter o produto chegando na população então isso é fundamental de vocês terem essa discussão com o Ministério da Saúde discussão com a indústria de terem marcadores para que vocês possam saber realmente o que é risco porque teve uma crise o que é risco por uma falta de preocupação e aí se é falta de preocupação a gente tem que pensar como é que a gente vai resolver essa questão de outra forma se é um risco de produto que entra em desabastecimento é outra forma então isso tudo é só de novo a comunicação que vai resolver e por fim a questão de novo dos tempos adequados no momento de desabastecimento qual é o tempo para a gente liberar um produto em desabastecimento e suprimindo algumas etapas para que a gente possa garantir o produto com segurança e qualidade para a população então acho que isso tudo é fundamental que a gente olhe que a gente discuta e que a gente não perca esse momento que está o coração batendo forte que a gente está tudo com o sangue na veia pulsando e que a gente não perca este momento para rever esse marco e repensar todos esses processos e separar o que é desaparecimento de uma emergência o que é desaparecimento de crise de toda essa discussão que eu acabei de fazer mas que a gente tem que enfrentar seja ela por um descompromisso da indústria seja ela por um problema efetivo da indústria nós temos que resolver porque a gente não pode prejudicar a população por conta disso qual é o mecanismo que a gente encontra para resolver essa situação então são essas questões que eu queria trazer para a discussão e por fim dizer que eu me senti muito orgulhosa de ver o trabalho de vocês vocês foram decisivos para que a gente pudesse ter os produtos chegando na população e que a gente evitasse mais mortes do que a gente teve no nosso país então o trabalho de cada um de vocês foi fundamental para que a gente pudesse ter a respeitabilidade do SUS acho que a gente não pode perder de vista isso a Anvisa ela faz parte do SUS e ela mostrou na pandemia qual era o braço dela no SUS e assumindo muitas vezes um papel que não era dela então a minha gratidão a todos vocês por esse trabalho fantástico que vocês fizeram vocês emocionam a gente emocionam mesmo eu me lembro eu me lembro de algumas vezes Luana essa emoção que vocês foram tomados aí eu e o Meiruz às vezes esperando uma reunião com vocês porque a gente estava prestes a tomar uma decisão e a gente ficava ansioso vai dar certo lembro do Sato participando de uma reunião dentro do consultório atendendo um paciente mas assim todo mundo trabalhando graciosamente todo mundo trabalhando com espírito público quase com o menino no colo às vezes que eu ligava para a Vandes rezando para ele me atender porque no outro dia ele atendia ou ele retornava na Vandes o Vandes acabou de chegar a prova foi aplicada e de fato a gente precisa realmente retirar desse processo um aprendizado e converter isso em realizações para o futuro tanto a abordagem de Luana como a de Carla mostram como esse debate é um debate difícil complexo que envolve muitos atores a Anvisa sabe o lugar dela sabe que pode participar de algumas etapas dessa construção algumas a Anvisa vai funcionar como testemunha mas como testemunha qualificada há uma parte digamos na parte dos abastecimentos Luana que você falou muito bem um problema crônico onde os abastecimentos já é a ponta do iceberg a gente sabe que pode participar do processo de estruturação de políticas que minimizem esse quadro como Carla falou a questão dos abastecimentos é crônico a gente todo ano tem um conjunto de produtos que provocam o Ministério da Saúde ou a Anvisa a uma mobilização por exemplo agora a rádio fármaco é uma crise que não se estanca a gente já editou a primeira medida já renovou e não há um horizonte ainda definitivo muito ao contrário porque o maior provedor que é o Quimem que é uma instituição pública foi desguarnecida nesse período desguarnecida nesse período e aí a produção diminuiu e hoje há a falta grave impactando a vida inclusive a qualidade da saúde dos pacientes e também do diagnóstico então a gente sabe do nosso papel na produção e na estruturação de políticas regulatórias que melhorem esse ambiente melhorem esse ambiente mas aliás nesse momento a gente está discutindo ontem ficou até tarde quase nove horas da noite discutindo o papel da Anvisa na inovação como é que a gente tem um ambiente preparado para recepcionar nós que estamos nas áreas de registro meiruzi mais fortemente em medicamentos que é a joia da coroa nesse debate como é que a gente se posiciona na inovação como é que a gente deixa um ambiente regulatório propício à inovação mas também como é que a gente se posiciona e deixa um ambiente regulatório propício para que esses vazios assistenciais muitas vezes existentes pela falta de interesse da indústria a indústria tende a ocupar o seu sítio a sua fábrica a sua linha de produção com produtos digamos que tenha maior valor agregado mas eu concito a provocação que você fez e tenho visitado indústrias que tem mobilizado a sua energia para dizer isso aqui eu vou continuar porque eu preciso controlar bastante porque pessoas precisam disso uma consciência social não estamos isolados então essa mobilização precisa acontecer essa é uma ponta dessa corda vamos dizer assim na outra ponta que é essa que angustia é que enquanto esse estado de coisas não alcança um nível mais sofisticado mais equilibrado mais justo a gente precisa continuar provendo como é que eu faço isso de forma mais equilibrada mais qualificada como é que eu edito uma norma de exceção que levando em conta toda essa situação ela tenha por exemplo o que você falou aqui ela seja no timing correto ela leva em conta uma lista de prioridades ela não seja produto de uma artificialização de demandas de mercado como é que eu fujo dessas pegadinhas está certo e fique naquilo que é fundamental porque enquanto a gente não tiver é muito provável no mundo complexo como a gente está onde os insumos e os produtos estão dispersos no mundo como imaginar que isso vai acontecer num prazo breve não vai eu digo assim a solução dos diversos níveis e dos diversos nichos de desabastecimento de produtos de medicamentos em geral mas como é que eu funciono enquanto isso está acontecendo como é que eu funciono melhor como é que eu funciono com melhores dados a gente estava conversando ali eu me lembro que na pandemia a decisão de fronteiras a Anvisa trabalhou herculeamento nesse tema porque não era um tema que a Anvisa tivesse o monopólio do conhecimento muito ao contrário tinha questões de segurança nacional tinha questões de direito constitucional envolvendo o direito de vida da população tem a questão de logística internacional se eu fecho um aeroporto está aqui o Cristiano que é está aqui todo o time de par que debateu isso a Anvisa tem dois temas que mobilizou a Anvisa publicamente um foi vacina e o outro foi política de fronteira e associado com mastros e de mastros e tudo mais mas tudo isso precisa de dados e dados ainda muito aquele conhecido ar rarefeito de quem está na ponta tendo que decidir muito rarefeito para a Anvisa para você ter ideia a Ômicron eu comentava ali com Luana a Ômicron a gente descobriu dentro dos navios como a gente montou uma política para descobrir para medir a situação epidemiológica dos navios a gente soube muito rapidamente para onde a Ômicron estava indo apesar de você já estarem avisando vai dar vai dar confusão vai ter um pico aqui todo mundo dizia que ia ter um pico e as informações vieram pelo navio primeiro a gente soube pelo navio e depois pelas farmácias por conta também de produtos que nós disponibilizamos os testes COVID e isso permitiu rapidamente uma sensibilidade então como é que a gente a gente reúne essas informações todas à tarde inclusive a gente vai vai ter um momento que é só sobre dados como é que a gente consegue reunir isso num hub aqui no Anvisa pelo menos na parte do Anvisa para a gente tomar decisões mais qualificadas que o mercado conheça fiz aqui esses comentários deixa eu só complementar rapidamente para eu não perder você porque eu quero que meu amigo não se junte a nós aqui mas é muito rápido equidade não é luxo equidade é pedra fundamental é raiz é base não tem opção de esperarmos consciência social ou mobilização de consciência social de qualquer ator que seja para que só então a gente equilibre não eu acho que as decisões regulatórias as decisões legais todas elas têm que partir da produção ainda que artificial que seja nesse início dessa consciência social mas dessa ideia da equidade que é a base do nosso sistema de saúde então não tem não tem essa possibilidade na minha cabeça ela não existe eu acho que isso caminha para uma outra coisa que é o que é ao que eu dedico a minha vida que é a saúde pública de precisão que é onde a gente vai chegar lá na frente oferecer o que é é necessário a quem precisa toda vez que aquela população se vê nessa situação né de uma maneira custo efetiva ética e sustentável quer dizer como é que a gente constrói isso ah mas vai ter que ter uma regulação diferente nesse momento vai ter que forçar uma equidade uma produção de algo que teoricamente não é lucrativo nesse momento vai perguntar para mim vai vai e ponto acabou acho que essa é uma prerrogativa que a gente tem tá certo de promover essa questão da equidade então eu só queria colocar isso equidade não é luxo e não é uma coisa de ideologia também não tá bem equidade é uma questão de sobrevivência não existe um sistema de saúde com o qual eu trabalho ao redor do mundo que não esteja colocando equidade na frente porque equidade significa iniquidade significa fragilidade coloca todo mundo em risco ah mas eu produzo só coisas extremamente sofisticadas não vai ter produção amigo vai acabar não existe então é isso eu só queria trazer esse pequeno detalhe só para não perder a sua fala que eu acho que é importantíssimo muito bem colocado Ana eu vou eu vou mudar aqui a configuração da mesa porque eu vou me substituir a diretora Miruz que vai continuar aqui as provocações convidando também ao mesmo tempo o Vantos que chegou e apenas concluo na minha participação para dizer isso a gente tem uma etapa na estruturação e é óbvio que a gente pode ser inteligente ter políticas convidativas a gente sabe da importância das filas enquanto isso interage com a capacidade de resposta do mercado de interesse pela inovação e pela produção de novos produtos a gente sabe que é possível atuar interagindo com o mercado e o mercado se sinta convidado não somente a produzir mas também aderir socialmente a participar desse processo de equidade que você invocou porque não tem jeito ou a gente faz um mutirão ou não sai do outro lado isso refere-se para tudo então eu vou encerrar minha participação Miruz que você me substitua aqui agora está terminada de maneira agigantada a parte da manhã do evento e convidar Wanderson você já vai tomar bem aqui na sua parte por favor Miruz e Wanderson aqui conosco você não vai chegar tão por fora do que aconteceu porque a gente conversou no final de semana o debate foi esse aqui o diretor Alex me passou uma doce missão e nessa doce missão primeiro eu acho que os pontos trazidos aqui pela Carla e pela Luana ele é um overview certamente são temas em ebulição e constantemente a gente está está na nossa mesa está no nosso debate e eu queria dizer que muitos deles a gente tem adiantado está perfeito? não mas eu acredito que a contribuição do nosso amigo Wanderson e por vezes é que eu gostaria mais uma vez de te agradecer a todo o trabalho conjunto e por nos guiar porque o Wanderson por muitas vezes era o moço dos dados para onde está indo que caminho está indo tem uma variante que pode vir e a gente precisa estar atento de uma medida a hora de dar uma medida restritiva e a hora de liberar uma medida restritiva porque a população precisa acreditar e por muitas vezes nós que somos aqui da Vigilância Sanitária a gente sempre fala assim ah, mas eu sou do princípio da precaução o princípio da precaução é não e é mais fácil a gente nos apegar no princípio da precaução mas às vezes o princípio da precaução vai ser liberar para que a gente consiga ter adesão e nesse sentido eu faço uma provocação a você, meu amigo e que nos muitas vezes ajudou qual é a melhor forma de atuar dentro do princípio da precaução você achou que a prova era você que estava aplicando, né? não é? estou até embolando aqui com o microfone bom, primeiro quero agradecer a vocês todos aqui pela oportunidade de continuar contribuindo com o SUS e continuar participando da vida da sociedade brasileira e faço minhas palavras da Carla da honra de poder ajudar servir e colaborar com a Anvisa e da honra de termos a Anvisa e vocês à frente neste momento neste processo eu sou um admirador de longa data da Anvisa eu sou aqui amigo de muitos de vocês estou vendo o Cris ali eu participei aqui de vários momentos então para mim é muito é muito agradável estar aqui debatendo com vocês alguns caminhos perguntas pergunta que Meiruzi me faz é uma pergunta complexa e eu quero aqui agradecer ao diretor Alex meu amigo nos tornamos amigos na gestão no início da gestão desde o princípio ali a empatia já bateu na hora e a gente sempre trabalhou muito juntos Meiruzi somos conterrâneos de longa data eu quero agradecer também o Romerson e todos os outros diretores diretor-presidente cumprimentar meu querido amigo professor mestre Barral aqui trabalhei no SIDACS durante dois anos ainda sou um colaborador e sou um entusiasta do SIDACS aproveitar depois e conversar com você Barral quero trocar umas ideias também então por onde começar Sun Tzu dizia que se a gente não se conhece vamos perder todas as batalhas se a gente conhece o inimigo e não conhece a gente a gente pode ganhar algumas batalhas mas se nós nos conhecermos e conhecermos o inimigo a gente ganha todas as batalhas então partindo dessa premissa básica do pensamento estratégico nós precisamos ter uma boa visão do que que nós estamos procurando porque como bom mineiro a gente tem o ditado a gente não sabe o que a gente procura quando a gente encontra a gente não sabe o que encontrou então a gente precisa entender o que nós estamos buscando com esse processo todo eu acho que a pandemia não existe nenhum evento na humanidade que seja mais democrático do que uma pandemia uma emergência de saúde pública no começo nos primeiros momentos que ela afeta todo mundo de forma igual pega todo mundo desprevenido e quando não tem como covid uma vacina logo de início um tratamento específico todo mundo está na mesma mas depois como disse Luan a equidade vai se mostrando cada vez mais ausente porque os mais pobres os mais vulneráveis as pessoas com menos capacidade tem uma condição são afetados de forma desproporcional então eu acho que nós já temos nós nunca vamos começar do zero sabe Meiruz porque a gente não a gente não chegou aqui nesse momento nessa pandemia no zero a gente já tinha uma boa estrutura obviamente sempre precisamos aprimorar essas estruturas mas a gente precisa também reconhecer que o sistema único de saúde ainda é jovem e que a gente ainda não fez uma descentralização de serviços e processos adequadamente eu me recordo que uma das metas que nós tínhamos lá na nossa gestão juntos eu, Alex Mandetta e toda a equipe era rever o processo de regionalização de saúde da 5508 se não me engano que a gente precisava rever todo o processo para rediscutir porque as regiões de saúde que hoje existem são praticamente aquelas que já existiam não houve uma discussão de reposicionamento de município polo organização e tal então a gente precisa pensar nessa cadeia no território e aí pensando como epidemiologista tempo, lugar e pessoa eu tenho que organizar esses processos dentro dessa estrutura quem quando e onde que eu tenho que dispor das necessidades de acordo com ou seja quando que a Anvisa tem que se mostrar presente para quem e onde ela tem que se mostrar presente de modo oportuno e proporcional a sua responsabilidade porque emergência não se faz sozinha não se responde a emergência sozinha não é um caso clínico é um caso epidemiológico uma situação que pode envolver num começo ou não pessoas mas mesmo um desastre uma desassistência uma emergência precisa de revisão e aí nesse sentido eu vou organizar meu pensamento começando pelo processo legislativo nós precisamos adequar as normas os procedimentos para que a instituição pública entenda que emergência não se responde utilizando a rotina de forma rápida emergência é um conhecimento especializado é uma existem técnicas para você lidar com a comunicação para você lidar com a organização de serviços e produtos então nesse sentido eu acho que um ponto que a gente precisa aproveitar o início de uma nova gestão é rever a legislação aquelas que fazem parte desse processo então por exemplo existe o decreto 766 que estabelece no Brasil o que que é uma emergência de saúde pública de importância nacional se você procurar a maioria posso dizer todos os estados nenhum deles possui uma definição incorporando essa definição no nível local no nível estadual eu não sei o que é e os municípios pior ainda então a gente precisa colocar isso em pauta e precisamos incluir eu fui um crítico eu participei da construção dessa política dessa da lei lá em 2011 na época e uma das minhas críticas era que não havia na definição do critério de emergência uma definição que pegasse o escopo da sanitária que é produto e serviço então lá está muito claro para emergência epidemiológica desarce e desassistência há um sub subentende-se que a desassistência ali poderia se interpretar produto e serviço mas eu acho que precisa ficar mais explícito eu acho que esse é um ponto que a gente precisa colocar isso apresentar proposta levar uma uma sugestão de adequação até pelo legado que a gente teve com a pandemia um outro aspecto importante é que o regulamento sanitário internacional neste momento está passando por revisão então eles estão revendo o processo de estruturação de avaliação e nesse ponto aqui na Anvisa nós fizemos juntos eu trabalhei junto com o Cris com o Rodolfo com vocês onde nós fizemos em conjunto a avaliação das capacidades básicas nos municípios fizemos seleção naquela época não sei se Cris lembra disso só que aquilo foi um processo que a gente começou com o regulamento de 2005 e que hoje já está antigo já está passado em emergência tudo é perecível você deixa de fora da geladeira aquilo que valia para ontem já não vale mais perde o prazo de validade muito rápido então existe um consenso não não formal mas existe existe uma cadeia de processo que toda instituição deveria passar uma é autoavaliação outra é lições aprendidas ou seja toda vez que acontecer alguma coisa eu tenho que ter um comitê tenho que fazer revisão e lição aprendida não é para ficar fazendo jogando louro sobre aquilo que você acertou é você identificar aquilo que precisa aprimorar mas ao mesmo tempo não pode ser agressivo de achar foi falha foi erro ninguém sabe não é uma questão de erro de punir alguém a lição aprendida é como você avaliar um acidente de avião para que você torne os voos mais seguros não é para punir o piloto ou quem morreu então esse é um outro ponto a outra é realizar simulados e simulacros e aqui nós fizemos uma vez eu me lembro que eu estava ajudando aqui na Anvisa e nós fizemos um simulado com o INCMRA que era a comissão a coalizão internacional de agências reguladoras e nós definimos naquela época eu até passei para a Alexa a gente conversou sobre isso definimos três cenários de risco um cenário era de desabastecimento de insumos críticos um outro cenário era do problema na produção um era baixa produção ou seja não tinha estoque o outro era a fábrica que só produz o insumo crítico quebrou e como é que eu importo rápido e a outra emergência em si como que eu posso colaborar com outras agências internacionais vocês debateram muito isso aqui durante a Covid eu acho que tem uma maturidade que nós não tínhamos naquela época eu acho que hoje vocês tem muito mais maturidade sobre esses processos e tem muito mais clareza de como alinhar isso e aí pautando inclusive levando esse debate para a Assembleia Mundial agora em maio eu acho que tem que discutir isso e chamar as outras agências e refazer esse debate porque eu estava vindo ouvindo ontem a reunião da comissão de pediatria dos Estados Unidos lá do ACPD a CIP e um dos pontos que eles estavam colocando a agência lá o FDA acho que é o FDA nem a EID eles estavam trabalhando exatamente no que Luana estava falando era da discussão da equidade ou seja para começar a vender a vacina tem que se primeiro se atingir a equidade que todo cidadão americano tenha tido oportunidade de receber a vacina e estar vacinado eu acho que essa discussão precisa ser colocada à tona e alinhada com a questão a questão de como eu me preparo melhor como que eu organizo melhor como que eu coloco os players as grandes empresas produtoras de insumos seja de vacina medicamento ou qualquer outro insumo médico alguma medida contra medida médica como que a gente envolve esses grupos existem maneiras que são mais fáceis mas que podem dar menos resultado mas nós temos maneiras simples e que são complexas de implementar mas que são mais efetivas mais eficazes para algumas situações eu estou fazendo um trabalho agora com uma ONG americana chamada Vital Strategy representando a Resolve to Save Life e nós até publicamos agora recente um artigo na Lancet falando sobre avaliação da capacidade de detecção notificação e resposta foi feito um estudo o Thomas Friedland que foi diretor do CDC desenvolveu vem trabalhando com uma métrica chamada 717 eu tenho 7 dias para detectar um problema eu tenho um dia para notificar e 7 dias para implementar uma resposta efetiva não é acabar com a epidemia mas em 7 dias de resposta eu tenho que saber para onde eu estou indo eu tenho que saber como que eu eu tenho que ter um comitê de gestão eu tenho que ter uma equipe de campo eu tenho que ter gente para poder gerir o atendimento médico gerir as carências eu tenho que ter clareza no problema para eu ter um plano de ação adequado e nesse trabalho nós estamos fazendo com o Recife eu fiz agora no carnaval foi um resultado maravilhoso de 2.600 e tantos eventos que ocorreram foram registrados durante o carnaval em Recife quatro dias nós identificamos 23 eventos que precisam ser que se enquadravam na métrica 717 e a gente viu o quanto é difícil para a equipe no campo poder distinguir esses problemas e dar prioridade de modo diferenciado para cada tipo porque são tipologias diferentes eu não tenho uma emergência são várias emergências dentro da emergência então eu acho que nós temos que resgatar alguns conceitos resgatar algumas metas mas eu acho também que que dá para vocês por exemplo adaptarem a métrica para dentro da Anvisa e pensar na Anvisa atuando no nível local lá a gente fez eu fiz o que que aconteceu eles não tinham foi em dezembro eu estava lá em dezembro de uma reunião eles estavam se preparando para o carnaval e não tinham uma estratégia para mudança de governo governo estadual as relações tinham que ser recombinadas e tal e aí eles me perguntaram o que que dava para fazer eu perguntei o que eles tinham e tal eles não tinham estrutura era tudo no papel aí eu implantei o headcap lá fiz um treinamento rápido eles com tablets celulares coletaram informação montei um painel eles se enxergaram em tempo real então houve uma devolutiva em tempo real para o técnico que está coletando a informação lá no nível local lá na unidade fazendo a inspeção então eles aplicaram aí a visão sanitária aplicou a saúde trabalhadora foi muito legal foi muito legal vale a pena conhecer o trabalho de Recife e aí agora nós estamos trabalhando como nós podemos nos preparar para que isso não seja extemporâneo o carnaval como é que isso seja durante todo o ano o que que eu tenho que monitorar como eu devo monitorar então a gente pode discutir eu acho que eu Luciana Carla a gente pode sugerir uma série de alternativas mas a gente tem que começar fazendo é saído a Carla falou isso ontem a Carla colocou isso numa reunião que a gente estava no Butantã ontem é a gente parar de falar mas no sentido de só ficar idealizando mas é colocar em prática e aceitar que às vezes o erro também faz parte desse aprendizado eu acho que não tem que ficar se cobrando assim para acertar sempre a gente tem que evitar cometer o mesmo erro duas vezes mas cometer erros faz parte desse processo então colocar um grupo ou designar um grupo para pensar esse problema de forma institucionalizada é o caminho e eu acho que vocês tem tudo para fazer isso muito obrigado gente eu gostaria de ampliar o debate que eu acho que faz parte do nosso dia a dia e como esse debate é rico e a gente fica aqui com vocês o dia inteiro mas eu preciso também aproveitar essa oportunidade e eu gostaria que a gente conseguisse pelo menos fazer três perguntas teríamos aqui o dia inteiro para fazer mais perguntas mas o tempo é curto e certamente nos motivam a um novo debate um novo painel então eu vou passar a palavra para que a gente consiga pelo menos uma participação quem está aqui presente com o que a gente e aí eu abro e participava Peruz antes de abrir a palavra eu só queria trazer mais um elemento para que a gente pudesse discutir a questão do desabastecimento e a questão da rastreadibilidade de produtos nós temos um país continental e é impossível avaliar desabastecimento sem rastreadibilidade quando eu estava no Ministério da Saúde a gente começou a discutir isso com a Anvisa e levantando que o PNI seria o primeiro ponto de análise da vacina chegando no Brasil até a Unidade de Saúde não sei que ponto isso chegou então a gente está vendo município com 150 mil doses outro município desabastecido e a gente não sabe aonde está o produto então entender o desabastecimento não é só o produto que não chegou mas é o produto que já está aqui no nosso país e a gente poder algumas vezes com o remanejamento a gente resolve a questão do desabastecimento então acho que esse ponto não sei como avançou isso na Anvisa mas eu acho que esse ponto tem que voltar para frente para a gente poder enfrentar essa questão do desabastecimento Obrigada A gente foi interpelado com uma questão de mudança de lei retirando a questão do SNCM da rastreadibilidade que até do meu ponto de vista justificava no momento da pandemia dar mais tempo mas não ter estagnado a gente vai ter que reinventar com estabelecendo utilizando a própria lei que trouxe as bolas eletrônicas a possibilidade de mapa de distribuição então para a gente regulamentar certamente saber onde o produto está é a melhor uma das melhores estratégias eu queria fazer um testemunho com os anestésicos a gente não sabia onde estava com um painel simples a gente descobriu que tinha anestésico na distribuidora que tinha no hospital que precisava ser remanejado que não estava atendendo pacientes de covid então isso ficou impulsionado a necessidade da gente ter a cadeia de medicamento mapeada de forma que a gente consiga dar respostas e um desses motivos às vezes era segurar uma distribuidora por conta de preço que era terrível mas eu vou passar as perguntas até para a gente ampliar e qualificar melhor o nosso debate com licença só uma orientação para as perguntas por favor quem for fazer a pergunta dirija-se ao público que está aqui à frente para que a câmera possa captar a sua imagem e nós teremos então porque nós não sabemos o tempo que demora cada pergunta nós vamos limitar por tempo e não por quantidade de perguntas para facilitar então nós temos 15 minutos para perguntas e respostas ok? primeira pergunta por favor pode se dirigir ao público se tivermos eu vou tímido eu faço todas bom dia eu queria inicialmente agradecer agradecer muito os especialistas os diretores por terem promovido essa oportunidade para a gente debater esse tema tão importante e poder como vocês colocaram consolidar tudo que a agência fez durante esse período a ideia é exatamente essa não deixar esse legado e essas estratégias se perderem porque foi muito trabalho de todos nós que estamos aqui só nós sabemos e todos nós em todas as instâncias em que trabalhamos tudo que foi necessário para a gente conseguir enfrentar esse período difícil então a ideia da comissão é consolidar esse legado e trazer estratégias que sejam permanentes e que a gente não precise né Carlos numa nova oportunidade numa gripe aviária como a gente teve no H1N1 precisar de forma tão urgente construir um arcabouço que pode já estar disponível então minha fala é só de agradecimento e eu acho que tudo que foi colocado aqui pelos especialistas coaduna muito com o que o mundo vem trazendo para a gente enfrentar o desabastecimento a gente precisa ter informação então quando a gente pesquisa como as agências mundialmente trabalham com isso todas colocam o primeiro passo para você enfrentar o desabastecimento é você ter dado você saber o que está acontecendo a partir daí a gente consegue né Wanderson fazer a gente consegue ter estratégias para enfrentar isso então é como foi colocado pela Luana também a responsabilidade compartilhada a gente trabalhar juntos e a pandemia nos trouxe isso de uma forma ainda muito muito maior né esse nosso trabalho conjunto com a ciência com os especialistas e com a indústria também nós trabalhamos de forma muito conjunta para conseguir construir todas as ferramentas que foram construídas e eu acho que isso foi um aprendizado muito importante para que a gente possa trabalhar com informação e a partir dessa informação a gente construir as ferramentas que estiverem ao nosso alcance no âmbito da regulação para enfrentar o desabastecimento que com certeza é uma crise permanente em saúde então é isso só agradecer novamente muito obrigada e parabéns pela exposição de vocês bom dia agradecer aos colegas aqui a lembrança a Carla Anderson acho que a gente conversa mais porque eu cheguei aqui fiquei muito tempo na área de portos aeroportos fronteiras e retornei agora e é uma área que a gente é muito pautado pelo regulamento e é a área da Anvisa que a gente tem a execução de atividade de vigilância epidemiológica então a gente precisava estar muito próximo exigir vacina de febre amarela ou não exigir vacina de febre amarela em se preparar e quando que o navio para quando que o navio chega e medidas em portos aeroportos então a gente sempre esteve muito próximo e acho que a pandemia revelou que muita coisa que a gente pensou em preparação funcionava outras não a gente precisa melhorar acho que é isso acho que é importante a referência da Carla porque senão parece que a gente fomos perto de surpresa e não fomos a gente estava há muito tempo se preparando mas assim o que eu vejo e aí talvez para o Anos Carlos quem está mais à frente dessa discussão na revisão do regulamento e acho que é importante tem eu vi a Laila aqui a gente está acompanhando lá próximo a revisão tem o Daniel Corade está lá sentado lá em Genebra colega da Anvisa que agora está lá à frente do Cieves Nacional que está discutindo e assim eu acho que uma avaliação é que os mecanismos de coordenação porque quando a gente está falando de emergência e o regulamento é para isso é para dar uma resposta coordenada porque se um país não deixa entrar o outro não deixa sair o outro cobra o outro não cobra o outro não cobra o outro falta produto o outro tem de sobra a gente não coordenou bagunçou a resposta e a pandemia prospera porque os agentes eles não têm esse compromisso necessariamente com nenhuma ideologia eles se encontrar suscetíveis tiver o meio ele transmite então assim a gente não funcionou e aí talvez entendesse o que não funcionou na sua avaliação o que não aconteceu porque a gente estava lá tinha um comitê declarou emergência recomendou medidas e o que não aconteceu onde que a gente poderia avançar e que a gente tenha um espaço enquanto representantes lá nossa interação que a gente de repente pode apontar ser mais propositivo e criar um mecanismo mais evoluído para coordenar essa resposta obrigado eu queria começar falando que acho que a primeira coisa que não funcionou é a própria definição do que é emergência a gente está com três emergências hoje covid, polio e monkeypox tem sentido a gente colocar polio como emergência internacional a gente quer radicar polio então a gente está usando a emergência para atingir um objetivo isso teoricamente não é uma emergência nós não estamos com a polio nos cinco continentes apesar que estamos com risco agora com todas as coberturas vacinal caindo mas não estamos em momento de emergência estamos correndo risco tem sentido desde 2014 a polio virar uma emergência monkeypox era para ser emergência então e que pior a gente define emergência mas não define quando parar e aí continua com a emergência e esquece de estar lá na gaveta até hoje então eu acho que essa discussão tem que começar por aí o que é uma emergência para a gente entender como a gente vai acionar esses mecanismos é Cris eu corro a bola com o Carla e acho que Luana também a gente já chegou a discutir isso em alguns momentos a gente tem o hábito de escrever e não ler a gente escreve muita coisa mas não lê o que escreveu eu me lembro da preparação para a pandemia de H5N1 quando surgiu H1N1 a gente foi procurar os planos estavam levantando monitores nos locais de trabalho então a gente faz uma coisa muito complexa e geralmente são muito longas a gente tem que fazer se o material que a gente fizer parar em pé pode reescrever que não está legal então começa por aí eu acho que a gente tem que ler o que a gente já escreveu como você bem disse muita coisa já estava mapeado e durante a pandemia eu via uma discussão parecendo que a gente estava começando do zero algumas coisas isso é um ponto um outro aspecto é sem entrar no mérito político porque isso todo mundo acompanhou ouviu tem as suas opiniões e não é essa a questão a gente precisa dissociar a questão política do processo de resposta político institucional não político partidário e aí nesse sentido eu me recordo daquela discussão a economia versus saúde logo no início a gente teve muito debate assim o regulamento sanitário internacional desde quando teve a primeira discussão que foi a convenção de paris de 1851 já era para acabar com a epidemia de cólera porque estava afetando as grandes navegações o comércio de produtos então essas legislações nasceram para proteger a economia o artigo segundo do regulamento fala assim que as ações sejam proporcionais e restritas aos riscos de modo a não interferir no trânsito de pessoas bens e mercadorias está lá no artigo segundo do regulamento então tudo gira em torno desse processo só que a hora que surgiu a pandemia lá em fevereiro eu me lembro que em anos anteriores eu tinha como gestor a gente tinha adquirido máscaras cirúrgicas por 14 centavos durante a pandemia lá em fevereiro máscara a gente estava comprando por 4,16 4,56 cada máscara então assim a gente precisa ter uma câmara de regulação de preço em situação de epidemia por exemplo a gente não pode deixar o mercado querer usurpar aproveitar gananciosamente num momento de emergência para ganhar para ter lucro ele já estava com aquele produto lá em estoque ele não pode sabe é claro que isso precisa ser discutido na câmara tem que ser discutido tem que ser colocado assim como tem por exemplo vocês tem aquela lista que tem valores máximos para medicamentos sabe vocês não tem uma lista assim para farmácia não a farmácia não pode vender esse produto aqui por preço máximo é esse aqui aí ali dentro eu tenho uma não é tabelar mas é é ter um uma racionalidade nesse problema acho que isso precisa nós erramos nós não tínhamos isso pronto e e a outra questão é que ainda tivemos colegas que não entenderam o seu papel na resposta então ainda há muita dúvida assim de como atuar a gente viu muita gente falando como se tivesse propriedade para falar de tudo ou seja tinha muita gente falando na imprensa mas eu acho que nós do governo não trabalhamos bem a comunicação apesar de a gente ter começado bem lá em em 2020 né com aquelas coletivas eu acho que aquilo ajudou a nortear no início muita gente eu acho que foi bem importante ali apesar do cansaço do estresse que a gente vivia diariamente mas foi importante agora a gente não errou a gente precisa aprimorar nesses pontos críticos que eu comentei agora em portos se a gente tivesse todos os planos de emergência que a gente desenvolveu em Guarulhos em em Porto de Santos na época da ebola lembra a gente foi pra lá até que a confusão com os práticos e tal e tudo mais então assim tá tudo pronto gente o que precisa é dar uma burilada dar uma pintar de novo dar uma ajeitada porque já tá pronto e resgatar e falar olha isso aqui funciona isso aqui não funciona esse aqui faltou isso aqui então vou desenvolver esse outro e aquilo que deu certo maravilha vamos colocar isso como processo reforçar aquilo que a gente já acertou mas eu acho que teve muito mais acerto do que erros dentro de um contexto completamente surreal que a gente viveu né e lembrando né os Estados Unidos parece que vai retirar a emergência agora dia 11 de maio né não sei se vocês comentaram não não chegamos a comentar não eu só queria acrescentar uma coisa rápida né eu acho que é uma questão de que eu acho que até sumariza o que foi colocado uma questão de pragmatismo de proporcionalidade né quer dizer é você não agir apagando incêndio é você entender que crises como essas tem fases e esse é um essa é uma das previsibilidades que a gente comentou né no início Alex o aprendizado dessas crises mostra pra gente que é uma previsibilidade a gente tem uma né fases da por exemplo fases na pandemia ou fases dessas crises que existem respostas diferentes e que elas precisam ser ágeis né nós precisamos agilizar a nossa a nossa resposta e uma outra coisa é sobre a comunicação que Carla falou tantas vezes né e que eu acho que Wanderson também traz agora comunicação não é disseminar informação né você virar e espalhar ou dizer ah tá aqui comunicação ela tem que ter um objetivo que é mudança de um comportamento na ponta e isso tem que ser muito claro e a gente não fez isso ninguém fez isso até agora de maneira sustentada e que promovesse essa mudança inclusive a própria agência eu acho que tem uma coisa interessante né falei isso com Carla um pouquinho antes da gente subir aqui quem acha que a comunicação hoje que as pessoas hoje principalmente aquelas com as quais a gente tem dificuldade de falar né por quaisquer formatações que essas pessoas é que vivem numa bolha a gente tá errado a gente é que tá na bolha é assim que funciona daqui pra frente não tem retorno então é preciso que haja uma participação mas um estreitamento da comunicação popular a gente tá falando ah tem que falar melhor com o gestor tem que dizer pra ele o que ele tem que fazer ah eu tenho plano ou então ah tenho a definição da emergência emergência é isso mas na prática não vamos ver no dia a dia o que o cara vai fazer com aquilo lá na ponta o que o estado e o município fazem com aquilo então ainda é uma coisa muito etérea e muito pouco prática que dificulta essa agilidade dificulta uma efetividade de resposta então eu acho que essa comunicação ela precisa ser mais clara nesse sentido e é preciso trazer as pessoas então na hora que a gente tá falando da vigilância de evento adverso na hora que a gente tá falando do desabastecimento muita coisa a gente pode ser mais sensível e essa sensibilidade vem de uma comunicação direta com as pessoas ah mas é difícil ah mas gente tudo é difícil hoje é até mais fácil porque a gente tem de novo condições tecnológicas de fazer essa vigilância de troca de informações e muita gente no mundo tem feito isso tentativa de vigilância epidemiológica via rede social eu acho que isso vai ser comentado na parte da tarde tem um monte de coisa que é possível de ser feita e que a gente tem que começar a dar a cara a tapa pra fazer mas se não houver esse estreitamento eu acho que fica muito difícil da gente tomar essa atitude proativa que acho que é um consenso de todo mundo aqui em relação exatamente a sua pergunta Cris eu acho que o que não funcionou pra mim e que pra mim vai ser a maior tristeza dessa pandemia é a gente não ter deixado o legado de uso de máscara a primeira vez que eu fui na Ásia em 2006 eu saí do avião indo pro hotel eu entrei em pânico todo mundo um monte de gente de máscara não sei o que eu falei assim gente começou uma pandemia aqui e não avisaram a OMS cheguei no hotel e perguntei por que tanta gente tá usando máscara não porque todo mundo que tem sintoma gripal sai de máscara entendeu então era isso que a gente esperava que a gente conseguisse ter essa mudança de comportamento a gente não fez isso no HON1 e a gente não fez isso agora pelo contrário as pessoas têm ódio de utilizar máscara então a gente ao invés de fazer um processo educativo a gente criou uma negação da utilização de máscara senta no avião é só você que tá usando máscara e aí fica parecendo você um ET então eu acho que isso não funcionou e como que a gente vai reverter isso da importância da gente fazer a população entender que máscara não é uma coisa horrorosa e sim uma questão da proteção individual e coletiva permita só complementar uma coisa que Luana falou deu um gancho aqui que eu concordo plenamente que é a questão do escalonamento da resposta tanto pra cima quanto pra baixo quando a gente começou lá você se lembra que a gente dividiu fase 1 fase 2 fase 3 da emergência lembra disso? tá até nos boletinhos disso só que aquelas fases daquela forma servia pra aquele momento da pandemia fase 1 no momento de hoje é completamente diferente daquela fase 1 de lá e a gente só cresceu mas a maior dificuldade que tem numa declaração de emergência é retirar a declaração eu já comentei inclusive em entrevistas que se eu estivesse com o poder de tomar decisão eu teria retirado a emergência e ativado a emergência de novo durante a pandemia pelo menos as 3 vezes eu não precisaria estar declarado pandemia epidemia o tempo inteiro eu tenho que adequar a resposta ao momento e eu acho que isso nós erramos a OMS continua errando os países tiveram muitas dúvidas e a gente continua sem saber direito como fazer eu acho que é um ponto que Luana levantou e perfeito obrigado já foi sinalizado aqui temos tempo para mais uma pergunta Henrique Tada da Lanac é um prazer estar aqui nesse auditório eu até visualizei sonhei com isso lá atrás um dia vai passar essa pandemia vai voltar normal vamos ter de novo eventos no auditório com todas as pessoas presentes e a gente está assim muito agradecido mesmo pela equipe da Anvisa todos foram fundamentais pela atuação excepcional nós fomos testemunha da dedicação dia noite de madrugada não teve tempo de descanso então a gente agradece demais isso e queria deixar registrado que nesse período a Anvisa amadureceu bastante teve uma evolução que eu não consigo estimar períodos o tempo mas a Anvisa com 24 anos ela está mais madura que agências que tem muito mais anos de estrada com essa pandemia com o resultado obtido pela ação feita e concretizada e observado por todos então esse amadurecimento e do setor produtivo da indústria também que se dedicou se desdobrou para conseguir manter os medicamentos disponíveis atender toda essa demanda acho que dá para deixar alguns legados perenes de regulação que são muito importantes até para evitar desabastecimento futuros como a resolução RDC 415 seria bastante importante ela como exemplo de regulação muito bem feita trabalhada a toque de caixa numa emergência e que foi importante e ela é um exemplo que dá seria interessante continuar em vigor para manter esse controle e evitar desabastecimentos futuros muito muitíssimo obrigado eu minha família todo mundo muito obrigado foi mais um agradecimento então todos os participantes do painel tem uns minutinhos para darem suas falas finais de encerramento por gente obrigada mas eu precisaria fazer uma pergunta claro eu aproveitando esse painel acho que é muito até muito na língua que o Cristiano colocou que poderia ser feito diferente e às vezes eu faço uma reflexão eu gostaria muito de aproveitar aqui o conhecimento da doutora Luana como tecnologista da Carla na experiência dela já no PNI a gente poderia ter liberado as vacinas mais cedo talvez para determinado grupo com fase 2 principalmente algumas plataformas a gente poderia nesse sentido ter feito com o Brasil vacinar-se antes o que vocês acham? se a gente enfrentar hoje eu vivo uma discussão junto com a equipe lá da área de biológicos e eu vou contar para vocês aqui um bastidor a gente está discutindo e construindo uma regulamentação de uma vacina pré-pandêmica estamos no caminho certo? principalmente pensando na influência zoonótica é por aí? ou a gente tem que voltar e de repente segurar um pouco mais? eu vou tentar ser o mais breve possível eu acho que é por aí sim e me dói dizer isso eu quero dizer que esse é o caminho mas é o caminho porque as outras coisas estão descontroladas em termos da infectologia propriamente dita o papel da saúde global e das alterações climáticas e da influência que isso vai ter nas zoonoses nas antropozoonoses propriamente ditas vai ser cada vez maior então isso exige da gente que a gente se prepare para isso mas isso vai ser enxugar gelo se a gente não colocar o conceito de saúde única como foco também da atuação global então essa também foi uma discussão é uma discussão muito premente no cenário internacional há uma vacina agora eu espero não estar falando uma besteira mas eu acho que é a antimalárica no Quênia agora se não me engano que está sendo liberada em fase 2 exatamente por conta dessa necessidade exatamente por conta dessa quase que um teste internacional sobre esse tipo de circunstância então eu acho que daqui para frente a gente tem que aprender a fazer isso e a nos cercar até talvez a entender melhor o que são essas fases talvez haja uma reestruturação do nosso pensamento sobre as fases propriamente ditas e como é que a gente pode acelerar esse processo mantendo obviamente segurança e efetividade mas eu sou do time do Anderson nesse momento quando a gente olha para trás e fala daria para ter feito diferente em termos regulatórios do que foi feito eu acho que não mas em termos de condução da circunstância como um todo certamente eu acho que a gente poderia ter tido um ambiente mais propício um ambiente menos permissivo politicamente um ambiente onde as necessidades da população tivessem sido colocada na verdade aonde de direito que é em primeiro lugar nesse sentido provavelmente a gente pudesse ter tido sim as vacinas mais cedo uma negociação adiantada uma pressão um país do tamanho que a gente tem uma compra centralizada do tamanho que a gente tem isso não é de se ignorar eu acho uma tristeza quando falo assim não tem por exemplo não tem bivalente suficiente para a gente ah tá bem tem um monte de coisa tem o fato da gente não ter investido no desenvolvimento não ser co-parceiro tem mas o mercado do tamanho do nosso ele não é facilmente ignorável a gente faz um esforço para ser ignorado isso é muito triste então nesse sentido eu acho que não dá para mudar o passado em termos regulatórios mas dá para a gente aprender com as experiências que estão sendo feitas internacionalmente para o futuro para que a gente responda de maneira mais fácil mas de novo não vai ter ferramenta regulatória que vá dar conta dos desafios que a gente vai ter daqui para frente se a gente não olhar para One Health para a saúde única como a gente precisa fazer daqui para frente eu quando a gente está falando de fase 2 liberação acho que o exemplo que a Luana traz é muito feliz nós estamos falando de usar uma população específica que está sendo controlada entendeu não acredito que seria o melhor caminho a gente liberar a fase 2 para usar na população em geral porque a gente correria o risco nós estamos falando pelo menos duas vacinas novas que nunca tinham sido usadas de vetor viral e RNA que a gente já viu quantos produtos que são excelentes na fase 2 que chega na fase 3 e não funcionam então eu ainda primo pela segurança então eu acho que a gente não poderia ter fido diferente por que a gente poderia ter tido vacina antes se a gente tivesse comprado como os outros países fizeram lá sob risco aí sim mas não abrindo mão do processo como vocês fizeram quando vocês tiveram os dossiês em mão vocês foram muito rápido foram 30, 40 dias isso não era possível ser menos antes agora eu acho que abrir mão da fase 3 assim ainda a gente ter conhecimento de outras metodologias eu acho que ainda é prematuro a gente pensar nisso pensando na população geral possivelmente naquele momento num grupo específico e a gente monitorando aquilo atentamente aí sim eu acho que poderia ter feito essa experiência da gente ver se isso funcionaria ou não mas para a gente num país como o nosso liberar para toda a população eu acho que a gente correria o risco de colocar a incredibilidade o PNI e a Anvisa a gente volta para o conceito da saúde pública de precisão identificar a necessidade da população identificar qual população é essa e oferecer a ela aquilo que é necessário mas de novo acho que antecipar vou olhar para trás e achar que esse foi um erro também acho que não foi eu estou dando aula de medicina baseada em evidência sétimo período de medicina acabei de aplicar uma prova agora cedo e eles estavam lá discutindo ensaio clínico e toda vez que eu dou aula eles discutem mas não foi muito rápido durante a pandemia então a gente tem que rediscutir o que significam as fases do ponto de vista da temporalidade da aplicação então eu acho que não dava para fazer diferente concordo com Luana que politicamente poderia ter sido muito mais tranquilo se a gente considerar que o Reino Unido que foi o primeiro a aplicar e aplicou em dezembro 12 de dezembro a gente aplicou em 15 de janeiro do ponto de vista regulatório está muito próximo não está tão longe assim mas existem faltou vacina faltou vacinação que é diferente de ter uma vacina aprovada completamente diferente agora sim vamos olhar para frente pensando como que nós podemos aprimorar ontem eu estava no Butantan e a gente sempre está discutindo uma vacina universal para influência como é que a gente pode fazer ao invés de a gente ficar produzindo em ovo dá para poder utilizar essas novas tecnologias e fazer uma vacina que já contempla o hemisfério norte o hemisfério sul com todos os fragmentos das variantes que estão circulando e tal eu acho que é possível é viável é caro é caro mas se não for fomentado nós não vamos ter isso como uma vacina pré pandemia por exemplo então se a gente quisesse uma vacina pandemia de influência H5NU vai acontecer em algum momento então daria para a gente desenvolver ou acompanhar mais de perto eu acho que seria muito interessante a Anvisa dar segmento para alguns produtos estratégicos aquilo que vocês fizeram de acompanhar já a fase 1 fase 2 com o próprio produtor em vez de esperar ele terminar a fase 3 para poder chegar então acho que para algumas coisas vocês já pegaram o gancho eu acho que isso vocês fariam diferente vocês já sabem como fazer mas não dá para fazer a gente não sofre pelo passado a gente sofre pelo que a gente pode fazer e não cometer o erro de novo no futuro acho que é por aí não se sintam pressionados por não ter feito eu lembro uma coisa toda vez que eu vou dar uma palestra é muito frequente o pessoal fala assim ah mas a pandemia aconteceu porque vocês não acabaram com o carnaval deixou ter o carnaval em 2020 aí eu falo assim é em fevereiro teve um navio que parou lá em Recife e estava aquele navio parado lá no Japão nós fizemos uma reunião eu acho que a Dani estava junto não sei quem estava junto e nós naquele momento eu fui para a frente para a câmera e falei a partir de hoje não pode ter mais navio de cruzeiro não pode sair mais navios e tal no dia seguinte eu tive que voltar para as câmaras porque veio uma ordem da Presidente do República mandando eu voltar atrás então assim o lobby é grande a pressão é grande então como que a gente minimiza mitiga esse tipo de interferência a gente precisa ter instrumentos legais por isso que eu acho que a gente tem que melhorar a legislação obrigado para encerrar também aqui você vai conduzir a encerramento Miruz eu estava eu testemunho algo assim que que traz muita reflexão daquilo que a gente negligenciou muito durante a pandemia que foi não acreditar na ciência e acreditar que a gente já tinha muito conhecimento acumulado que podia lançar a mão né Carla desse conhecimento quer dizer não ninguém parte do zero e foi com esse cidadão chamado Vanderson porque o ministro era Luiz Henrique Mandetta tinha uma equipe que foi a equipe que teve que lidar com as primeiras informações da pandemia eu fazia parte dessa equipe mas era no som advogado e muito diferente de hoje que já tem algum conhecimento acumulado nessa área não conhecia conhecia muito pouco e eu testemunho uma reunião em que o Mandetta pediu a Vanderson a Gabardo Vanderson era o secretário nacional Gabardo era o secretário executivo e mais um outro colega uma projeção do que a gente iria viver nos próximos meses a gente estava no final de janeiro começo de fevereiro acredito isso né Vanderson começo de fevereiro e aí no amanhã assim todo mundo muito mobilizado com o que estava acontecendo no mundo e o Vanderson e aí o Gabardo alguém deu uma projeção de 8 mil mortes alguém projetou o Gabardo acho que projetou 20 mil mortes e o Vanderson projetou 80 mil mortes e aí o Mandetta ficou enlouquecido como é que eu vou dizer isso a população a gente precisa aprofundar isso vocês voltem de tarde aqui com novos dados investigam no mundo inteiro vê o que está acontecendo não é possível vai ter 80 mil mortes em 3 meses aí foi muito engraçado voltamos à tarde e aí os dois outros colegas referendaram só eu sustento que vai ter 10 mil fulano 20 mil aí o Vanderson realmente não vai ter 80 mil não vamos chegar próximas 300 mil mortes eu me lembro disso e lembro que se a gente é óbvio que o Mandetta levou isso à frente estava sustentado por uma bela apresentação do Vanderson se tentou dialogar com a ideia de não ter o carnaval mas não havia ambiente para isso no governo mas assim se a gente negligenciou de fato nessa pandemia foi não acreditar não estou dizendo que a Anvisa fez isso foi não acreditar na ciência e eu me lembro muito disso assim como um referencial porque a partir daí eu não fazia nada aqui na Anvisa sem ligar para ele eu disse ele é que sabe o que vai acontecer epidemiologia dados ciência informação acumulada então eu encerro minha participação para dar esse testemunho dizer que quando a gente ficou ao lado da ciência a gente acertou muito mais inclusive na Anvisa eu queria aproveitar para concluir Meruze agradecer a SEVEC ao Christian Aquei agradecer a Isabel da comunicação agradecer ao núcleo da minha equipe Daniela é o que participaram da organização do evento agradecer a todos os diretores diretora Meruze diretor Romes diretor Daniel especial o presidente Barra que está em uma missão internacional para dizer que isso é um esforço da Anvisa e o espírito é esse ouvir para a gente melhorar a nossa forma de pensar o futuro recolhendo o que a gente já converteu como realização obrigado bom a gente tem a honra de ir para o encerramento desse painel mas antes eu gostaria de ter as considerações finais da Carla da Luana do Vanderson para que a gente feche esse painel mas eu já termino esse painel aqui com mais esperança com a gente tem condições de fazer projeções eu acho que a gente está no caminho certo tem muita coisa sendo gestada e mesmo que a gente erre o objetivo nosso é salvar vidas e o nosso objetivo é tratar com equidade a nossa população então certamente nossos processos precisam ser aprimorados todos os dias mas o que a gente está gestando ele vai passar para um processo de aprimoramento mas também a gente não pode esperar cinco anos três anos até no rito para fazer com que coloque de pé é muito melhor ser colocado de pé e ele sofrer as críticas do aprimoramento a gente não pode guardar para a gente por muito tempo o que a gente está fazendo e o que a gente ainda tem que fazer é acelerar eu acho que pensar diferente é o que eu finalizo nesse debate passando diretamente a palavra a Carla a Luana e ao Vandos o que eu ia colocar era exatamente isso Meiruz eu acho que a gente não pode achar que o ótimo tem que saber que o ótimo é tudo bom ficar querendo revisar e revisar e demorar quatro, cinco anos para ter essas normas é fazer olhar o que já tem e revisar e já colocar em prática e o aprimoramento vem com o dia a dia eu acho que esse é o meu recado me colocar à disposição é um assunto que me interessa a minha contribuição na saúde pública ela pode ser dada e eu estou à disposição da Anvisa para colaborar nesse processo e principalmente parabenizar vocês por essa iniciativa nesse momento tão propício muito obrigada eu vou construir essa minha fala afinal sobre o que a Carla acabou de colocar eu acho que a gente precisa mesmo minha mãe diz isso o ótimo inimigo do bom então a gente precisa mesmo colocar isso à frente de uma maneira lúcida mais prática mas eu queria também dizer uma coisa é muito importante que a gente evolua a gente tem a ideia de que tecnologia é uma coisa ligada estritamente à medicina a saúde pública tem sofrido uma revolução tecnológica e aí a vigilância está dentro disso a regulação está dentro disso a relação interinstitucional a relação intersetorial está dentro disso então é importante que a gente construa isso tudo mas de uma maneira temporalmente racional de acordo com o nosso tempo e com o que a gente está prevendo que vai acontecer daqui para frente então utilizar as ferramentas que a gente já tem à disposição não ficar presa a uma saúde pública arcaica de 30 anos atrás o que foi feito 30 anos o que foi feito o Anderson falou foi feito ontem já não serve o que foi feito há 30 anos uma condução de 30 anos atrás é absolutamente obsoleta ela não existe então se a gente não colocar os pés no chão e entender que saúde pública é uma coisa para o futuro tecnológica organizada com participação popular com o retorno do paciente com comunicação mais efetiva mais rápida mais eficaz a gente vai acabar sofrendo muito mais mesmo com protocolos e resoluções colocadas em prática com agilidade então eu só queria trazer isso para vocês e agradecer também eu me sinto extremamente honrada de estar do lado da Carla e do Wanderson são pessoas que durante a pandemia muito antes disso mas durante a pandemia principalmente foram faróis para todos nós eu com muita muita humildade mesmo eu me sinto extremamente honrada de estar aqui e de novo me sinto muito emocionada de estar em frente a vocês e abraçada por vocês e eu queria também me colocar à disposição o que for possível e necessário é um assunto que como epidemiologista não sou só infecta eu sou epidêmio também me interessa profundamente então no que puder contribuir vocês podem contar comigo obrigado Bom pessoal primeiro eu quero reiterar minhas desculpas por ter chegado atrasado principalmente a Luana e a Carla por não ter ouvido conseguido assistir vocês e agradecer novamente ao Alex a Meiruzi o Romson o diretor Barra e todos os demais diretores técnicos que estão aqui presentes estou vendo a Vanessa é a Vanessa mesmo? eu estou assim será que é a Vanessa? a Vanessa, a Cris em nome deles é a todos aqui da Anvisa eu acho acho não às vezes a gente fala acho por um vício de fala mas eu tenho convicção que a gente precisa investir em pessoas e a agência quando foi criada em 1999 o desafio que ela estava ali é com a pílula de farinha do microvilar lembra disso? 98 e tal olha o quanto vocês desenvolveram a maioria dos jovens que hoje aqui estão não faz ideia do que foi aquele período né a crise de Caruaru lá tivemos vários momentos na história que a Anvisa se fez presente e eu não sei se vocês sabem mas a primeira campanha de vacinação desenvolvida no Brasil foi em 1837 contra a varíola uma vacinação obrigatória de crianças então assim a gente está falando de um acúmulo de conhecimento respeitar a experiência anterior como diz Luana a gente não vai aplicar da mesma maneira mas é pra gente aprender como foi feito e como que a gente deve ajustar né e às vezes tem coisas interessantes no passado que dá pra gente adaptar a nova realidade por exemplo no passado a gente conseguiu eliminar o triatoma infestans o barbeiro da doença de chagas por meio dos pits posto de integração do triatomínio alguma coisa assim em que o dono da mercearia o fazendeiro ele era representante ali daquela comunidade pra saúde pública isso é vigilância participativa a gente acha que é novidade a gente acha que é o que é novidade é o uso do celular mas isso é vigilância participativa a gente tem que envolver a comunidade então acho que a gente precisa evoluir pra uma vigilância de base comunitária de sociedade envolvimento e como disse Luana sem esquecer que os determinantes sociais principalmente ambiente e animal eles estão presentes e vão acontecer essa não foi a primeira nem será a última pandemia que a gente vive né a gente tende a ter problemas mais graves a cada vez que a gente passa porque as pessoas estão vivendo muito mais aglomeradas a tendência é piorar então a gente precisa estar preparado e vocês estão preparados muito obrigado parabéns pelo trabalho e me coloco à disposição de vocês todos aqui pra debater e também aprender com vocês obrigado neste momento então estamos liberados para o almoço retornaremos às 14 horas para início do próximo painel bom apetite dando continuidade ao seminário para ambientar sobre o andamento das palestras do tema sistemas de informação e saúde capacidade e diagnóstico é convidada a diretora de junta da terceira diretoria da Anvisa Daniela Marreco Cerqueira Boa tarde Boa tarde agradeço o retorno aqui para o período da tarde eu vou fazer a ambientação das palestras que a gente vai ter agora durante a tarde aproveitar para reforçar o agradecimento das mensagens e das palestras que a gente teve durante a manhã foi muito positivo durante esse intervalo do almoço eu recebi algumas mensagens de servidores que eu fiquei muito contente relatando que não tem às vezes a gente não tem noção do impacto do nosso trabalho na vida real porque a gente está ali principalmente quando a gente fala das áreas de registro aqui na agência eu sempre costumo brincar que o prêmio que a gente ganha quando a gente acaba um processo é outro processo não tem fim literalmente o tempo inteiro secando gelo e é muito bom às vezes a gente poder parar durante um dia e ver pessoas que estão atendendo os pacientes pessoas que estão nas universidades nos centros de pesquisa também corroborando com a importância do nosso trabalho faz valer a pena e traz várias reflexões também então eu acho que hoje a gente vai sair daqui com muitas reflexões nossa cabeça já está aqui que nem um sonrisal a gente estava conversando agora aqui com a parte da segunda diretoria sobre desabastecimento são muitas possibilidades e as falas hoje nos trouxeram reflexões importantes para a gente poder construir os instrumentos que a gente pretende construir no âmbito da comissão então agora a tarde a gente continua a ideia são quatro palestras relacionadas a dados em saúde que muitas vezes nossa dificuldade é ter dados a gente tem a gente tem instrumentos a gente tem ferramentas mas como o diretor Alex colocou pela manhã a gente recebe informação às vezes do Ministério da Saúde às vezes de uma Secretaria de Saúde às vezes de um hospital uma unidade de saúde ou uma empresa nos informando que determinado medicamento determinado dispositivo médico vai faltar ou já está em falta mas a gente não tem um dado estruturado uma ferramenta que nos permita ter certeza se esse desabastecimento existe ou se esse produto poderia ser realocado no país para ser utilizado em outro local e para a gente poder pensar qual é a melhor solução a melhor solução é trazer um produto sem registro a melhor solução é eu de alguma forma permitir uma alteração no produto que eu já tenho registrado mas que vai fazer com que esse produto chegue ao mercado então como é que eu vou lidar com esse desabastecimento e é por isso que a gente precisa de dados a partir do momento que a gente tem esses dados a gente consegue tomar decisões estruturadas e embasadas e a gente tem menos chance de errar então eu vou vou fazer a apresentação nós teremos quatro palestras durante a tarde o doutor Barral a doutora Maria Cecília o doutor Alexandre e o doutor Romilson nosso colega aqui da agência eles vão fazer essas apresentações sobre dados em saúde o formato é um pouco diferente do que foi de manhã em que a gente tinha a mesa aqui com todos os palestrantes de tarde serão quatro palestras e após cada palestra a gente tem a oportunidade de abrir para fala para comentários para perguntas e ao final acho que a gente pode também fazer uma fala geral junto com os palestrantes para agradecer novamente agradeço também a diretora Miruz que está aqui novamente a diretora Alex também e eu vou passar a palavra para a apresentação do doutor Barral por favor obrigada então é convidado ao palco o pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e o Cruz Bahia senhor Manuel Barral Neto do doutor Barral boa tarde a todos eu gostaria de iniciar agradecendo o convite primeiro aprendi muito de manhã então já estou no lucro de ter participado e vou aprender mais ainda então é muito positivo esse convite e também elogiar a agência por fazer esse tipo de atividade acho que isso é muito importante de trocar ideias e no seu planejamento estar ouvindo pessoas de fora também isso é extremamente importante e acho que reforçando algumas das mensagens que a gente viu aqui de manhã claramente a Anvisa saiu muito fortalecida da pandemia acho que realmente ela demonstrou todo esse potencial da agência esse amadurecimento que já vinha sendo feito e isso ficou bastante fortalecido nesse período então esse capital que a agência lógico todos nós sofremos essa parte do sofrimento eu não estou não estou colocando de novo eu estou falando dos ganhos só para notar que eu sou bastante otimista então a eu acho que a a Anvisa com certeza dessas instituições que saiu muito fortalecida de todo esse processo mostrou uma integridade e uma capacidade realmente de ação muito firme e muito baseada em ciência eu acho que esse é um ponto importante da gente salientar então por outro lado a pandemia revelou claro também muitas fragilidades uma dessas fragilidades é a questão do próprio comportamento dos profissionais de saúde e demonstrou claramente que grande parte da nossa educação profissional mas provavelmente muito antes da tela profissional precisa ser repensada ficou muito claro que grande parte dos profissionais de saúde não tem a menor ideia do que seja ciência eles recebem a informação científica durante a graduação como uma informação mas eles não tem conceito de ciência quer dizer o método científico limitações da ciência como é que a ciência progride essa parte conceitual ficou escancarada que é muito deficiente informação hoje em dia é algo que você não deve esperar nenhum curso formal para ter informação a informação está disponível e ela dura pouco tempo as verdades hoje são verdades muito rápidas então é uma perda de tempo botar pessoas numa sala para ter aulas expositivas etc se você não aproveitar esse tempo do congraçamento das pessoas estarem juntas para realmente discutir mais fazer mais desafios e levar mesmo a um conceito do que é que está sendo discutido mais do que aquela informação que na maioria das áreas dura 3 anos 4 anos e já está superada por outra informação então não tem sentido usar um período de graduação para informação apenas a informação é necessária mas precisa ter uma crítica sobre a informação uma crítica sobre o método que foi utilizado para obter aquela informação tudo isso precisa ser repensado na nossa educação senão a gente não vai sair do buraco vai continuar na verdade formando profissionais com prazo de duração com prazo de validade muito curto então eu acho que essa é um dos pontos que a gente tem que pensar também está fora do assunto de hoje eu estou colocando isso hoje porque é fundamental para todas as áreas quer dizer o que vocês estão fazendo aqui hoje é esse processo de rever o que foi feito planejar o que foi feito com base nesse pensamento do que é que muda do que é que realmente não é para ficar repetindo sempre a mesma coisa com aquela informação que você obteve então tudo isso que vocês estão fazendo hoje é exatamente o que eu estou comentando que era necessário que se expanda para outras afeitos da vida então como é que eu começo a apresentação então o que eu trouxe hoje para discutir com vocês é um projeto foi mencionado de manhã o estudo da efetividade da efetividade das vacinas e esse estudo ele grande parte da população e também dos profissionais não tem uma ideia clara exatamente do que seja um estudo de eficácia um estudo de efetividade então usa esses nomes meio aleatoriamente quase mas o estudo de efetividade ele complementa o estudo de eficácia ele não pode ser feito antes de ter estudo de eficácia mas o estudo de eficácia diz se a vacina no caso aí funciona ou não só o estudo de efetividade vai dizer se a vacinação é útil para a população porque é quando você está usando na população toda nos estudos de eficácia você está selecionando a amostra que você quer para fazer um teste isso não é vida real na vida real a vacina pode ter outras situações que ela impede que a pessoa vá para a segunda dose porque teve alguns efeitos colaterais ou porque ela recebeu notícias no mundo afora então claramente o que mostra que se houve benefício para a população é o estudo de efetividade não é o estudo de eficácia mas não estou dizendo que o estudo de efetividade é melhor ou pior do que o de eficácia os dois são necessários apenas eles precisam desse tempo então esse é um pouco eu não sei como é que a pô ah então isso aqui é só uma paródia de Guimarães pode ficar no primeiro ainda pode ficar no primeiro ainda é só porque na verdade no texto de Guimarães ele fala tudo aliás é a ponta de um mistério inclusive os fatos ou a ausência dele então na verdade se a gente trocar fatos por dados é exatamente isso quer dizer hoje a gente precisa saber que dados tem mas não ter dados também é uma informação importante por que a gente não tem dados né então o próximo e esse projeto ele visa basicamente é é colocar num sistema uma forma de a gente detectar a fase inicial de um surto então o que a gente faz aqui é o seguinte acho que a imagem não está boa talvez está apagando essa luz melhorar essa lâmpada da luz da frente talvez então porque está bem pelo menos para mim está bem claro a imagem aqui não está muito boa mas então o que a gente está fazendo e começou agora a trabalhar realmente mas já com alguns resultados que eu vou mostrar o que a gente tem é o seguinte a gente vai ter a gente já está trabalhando com os dados da atenção primária para procurando principalmente síndrome respiratória já foi falado né a Luana falou reforçou isso de manhã o maior risco de uma nova pandemia é de vírus respiratório pode ser que seja de outro mas o maior risco é o de vírus respiratório então a gente está iniciando esse projeto com vírus respiratório com infecção respiratória então o que a gente está fazendo aqui é basicamente pegando os dados da atenção primária e vendo sindromicamente em cada município brasileiro e a gente já está analisando essa base dos 5.570 municípios vendo quando o registro de síndrome respiratória está mais alto do que o esperado para aquela época naquela cidade quando esse processo aqui então ele dá um sinal aqui acima da linha de base é uma área em que a gente tem que prestar atenção como esse sinal provavelmente vai ser fraco principalmente em municípios pequenos a gente está somando a isso a venda de medicamentos também então a gente está agora recebeu há poucos dias há 15 dias a base de venda de medicamentos da Equivia então a gente também vai ver drogas que são vendidas para essas manifestações da sindrome inspiratória então a gente está vendo como é que está essa venda de medicamentos em todos esses locais e a gente também tem um objetivo de avaliar a mídia social mas isso está muito inicial ainda a gente só está trabalhando com twitter porque na verdade é um grupo que já vinha trabalhando a gente não tem perna para começar a mídia social intensamente agora mas a gente está trabalhando com esse grupo que já vinha trabalhando no twitter mas claramente isso aqui vai ser potencializado mas a ideia aqui é saber onde está começando o surto o nosso projeto não é um projeto de avaliação de risco não é para falar de risco é para dizer começou o surto aqui tem algum problema então nesse momento a gente para uma coleta de amostra nesse local e essas amostras então vão para uma caracterização molecular eu vou depois mostrar com um pouquinho mais de detalhe mas não muito mas é assim pegar e ver o que é que tem ali naquelas amostras é tipo coletar 100 amostras num período de tempo curto naquele local onde tem um surto sendo iniciado e fazer um painel de PCR e ver o que é que tem se não tiver nada no PCR a gente vai para a metagenômica para ver se há algum agente novo então e paralelamente a isso quer dizer ao mesmo tempo que a gente está fazendo a caracterização molecular a gente vai usar vários tipos de dados para fazer uma uma caracterização ou uma modelagem do que é que realmente é como é que eu passo aqui então os nossos objetivos são esses eu já falei eu não vou repetir então o próximo que eu acabei de estar falando disso a gente envolveu discussões com o Ministério da Saúde com o Conasemes e com a CIEVS etc desde o início do projeto esse é um projeto que não é um projeto para uso pela população é um projeto para uso pelos gestores de saúde é dizer o surto começou e é preciso tomar algumas medidas e pela modelagem a gente pode sugerir o que é que é mais provável de funcionar o próximo então pode passar o próximo por favor e aí a gente começou já a fazer isso como eu disse a gente logo no início da pandemia por liderança da nossa colega Viviane Oliveira a gente estabeleceu um programa na Bahia de orientação para a população sobre a COVID era o governo o governo do estado forneceu o número grátis essas ligações eram feitas todos os alunos todas as escolas médicas da Bahia participaram os alunos de quinto e sexto ano eles em casa no celular recebiam as ligações e para cada dez alunos tinha um médico supervisor e a gente atualizava a rotina de atendimento a rotina de orientação periodicamente eles tinham sempre se manter atualizados e esses dados desse programa do telecoronavírus nós usamos depois para fazer predição e nos locais onde tinha chamada onde a chamada aumentava então no local onde a chamada aumentava um mês depois mais ou menos 15 dias a um mês depois aumentava o número de casos então isso mostrava que a população quando ela começava a ligar perguntando alguma coisa sobre a COVID isso já era possível ganhar algum tempo para essa ação e aqui é um dado que não é nosso é um dado internacional infelizmente a gente não botou a referência aqui a referência está aqui então isso daqui é um dado de venda de medicamentos mostrando que em alguns lugares isso já é usado para fazer esse tipo de coisa mas normalmente são locais menores não tem uma proposta que a gente conheça para um país inteiro o próximo por favor então vou ganhar mais 30 segundos pela mudança aqui então a gente aqui já fez por área do Brasil a gente já mostrou também que os dados da atenção primária podem ganhar até um mês no número de casos isso aqui é usando o primeiro semestre de 2020 para ver se a gente teria sido capaz de detectar na atenção primária o que aconteceu com a COVID e a gente ganha quando isso aqui está por região a gente ganha pelo menos 15 dias em alguns lugares um mês e isso depende muito lógico da qualidade dos dados da atenção primária no próximo então aqui já é por então aqui no caso da a gente agora já está fazendo por cidade e essas cidades são todas da Bahia não é por bairrismo é porque a gente conseguiu com a Secretaria de Saúde da Bahia os dados semanais no federal a gente não conseguiu ainda na base nacional a gente está trabalhando com um mês um mês é muito tempo a gente só teria que ganhar de um mês para dois meses de antecipação na base semanal a gente mostra que é possível chegar a seis semanas de antecipação quando o dado é muito bem qualificado quando o dado é preciso então nós já temos aqui para várias cidades na Bahia aqui é quando começa o aumento do registro na atenção primária e aqui é quando muda a inclinação da curva de casos então a gente tem aqui realmente entre aqui foram quase dois meses de março para maio em março já dava sinal na atenção primária e só em maio começou a ter um crescimento mais importante aqui no caso de Feira de Santana aqui em Salvador esse período foi também razoável a vitória da conquista e foram cidades que estavam com bases melhores quando você vai para municípios que não tem um registro adequado esse prazo diminui mas sempre pelo menos 15 dias a gente consegue pegar o próximo e aqui é uma outra forma a gente na verdade vai municípios muito pequenos aquela curva não funciona porque o número é pequeno então nós estamos trabalhando por região imediata que é esse conceito do IBGE do que circunda é possível que a gente vá mudar para região de saúde porque o nosso foco depois de comunicação vai ser região de saúde então em vez de usar a classificação IBGE a gente é bem provável que vão usar região de saúde e a gente está testando na verdade até o momento três modelos para fazer essa diferença esse aqui que eu estou mostrando é um dos modelos mas a gente está testando três modelos eu acho que a gente vai precisar mais de um modelo porque isso vai depender do porte do município vai depender da qualidade dos dados então a gente provavelmente vai rodar três modelos ou quatro durante um bom tempo até definir onde cada um deles é melhor ou se tem um que é melhor em qualquer situação e que aí a gente passa a usar um só mas no momento a gente está trabalhando com três modelos e pensando em ainda ter um quarto modelo mas mesmo com esse modelo inicial a gente já tem um ganho claro não funciona para todos os municípios como eu falei município pequeno e município com baixa qualidade de dados isso pode não funcionar muito bem por isso que a gente está testando vários modelos e está testando essa aglomeração de municípios o próximo por favor então aqui de novo é um só eu não vou entrar em detalhe mostrando que em muitas áreas esse sinal já está bom no caso da Bahia e em outras áreas esse resultado esse dado precisa melhorar a gente precisa aperfeiçoar e como a gente tem o objetivo de não criar nada novo na ponta a gente não vai querer que alguém preencha um outro formulário nem etc então o que a gente tem que fazer é melhorar o nosso sistema de detecção a gente não vai propor aumento da carga de trabalho de quem está na ponta porque isso não funciona e o outro ponto é o seguinte nós estamos também nesse processo a gente vai chegar a ter um certo índice de cobertura e qualidade dos dados da atenção primária em cada município então a ideia inicialmente já conversada com o Ministério da Saúde é que esse material essa informação seja usada para direcionar a capacitação quer dizer naqueles municípios que não estão preenchendo bem ou que estão deficientes nisso que apoio eles precisam para melhorar essa qualidade então eu acho que a ideia é que a gente usa isso também para beneficiar o sistema todo independente desse sistema de detecção o próximo por favor isso daqui originalmente é um filmezinho é que a gente também já pode fazer uma série temporal vai vendo como é que o sinal está mudando porque a gente tem um interesse muito grande de ver como qual é o risco de espalhamento então a partir de um ponto se está aqui nesse município agora é muito provável que em pouco tempo já esteja ocupando uma região maior e tem também a rede de transporte então isso já está mostrado para outras doenças infecciosas que a cidade não precisa estar próxima se tiver uma grande conexão de transporte é onde vai pipocar o surto em outro lugar mesmo em doenças que são transmitidas por vetores isso aparece quanto mais uma doença de transmissão humana de homem para homem então claramente a gente quer para modelar o espalhamento a gente precisa dessas informações de forma dinâmica para também orientar as medidas que seriam mais efetivas naquele município para fazer a contenção do surto porque aí entram determinantes sociais da saúde entram os aspectos geográficos entra bioclimático então próximo por favor então quando a gente sabe o local que interessa aí a ideia é tendo esse local não é o próximo foi eu que fiz confusão aqui eu acho que apertei aqui no lugar errado pronto é esse aqui que eu quero eu é esse então esse aqui é aquela ideia que eu já mencionei brevemente para vocês em que a gente tem uma pelos dados de clínica ou relacionados com a clínica a gente localiza o local que a gente quer faz a coleta de amostra e testa os vírus principais né os vírus sascove flu e rsv porque provavelmente mais de 80% vai parar aqui não precisa fazer o resto do painel mas a gente não tem certeza disso porque a gente pode ser que seja mais fácil fazer logo tudo junto e ganhar tempo porque o aumento de preço não é muito grande para a gente ter uma resposta logo rápida então talvez a gente vá fundir essas duas aqui e fazer tudo em 48 horas os mais frequentes mais 48 42 vírus etc quase 200 bactérias mas principalmente 1218 marcadores de resistência microbiana então a gente está aproveitando também para começar a ter um mapa de resistência antimicrobiana nesse processo quer dizer como um ganho adicional do projeto não é o objetivo principal mas é um ganho do projeto de tal maneira que essas amostras elas vão ser processadas inicialmente pela rede genômica Fiocruz então o ponto mais próximo do local que está com a rede genômica Fiocruz vai ser o ponto de análise a gente não tem nenhum objetivo de manter isso só na rede Fiocruz mas a gente está começando pela rede Fiocruz porque é o o que a gente tem na mão mas a ideia é que outras redes interessadas outros sistemas também podem cooperar com isso estabelecendo um protocolo que a gente negocia como é esse protocolo de equipagem então a ideia aqui é que a gente faz isso num prazo e no máximo uma semana de ter a caracterização mas é lógico que isso daí ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso já está fazendo também a modelagem porque a gente não precisa saber o agente para fazer a modelagem aqui entram esses outros fatores que a gente analisa então a gente está analisando também aspectos climatológicos com uma cooperação muito grande com a Universidade Federal do Rio de Janeiro com a COP e também eles estão muito fortes na modelagem a gente está trabalhando com apoio forte da COP nisso tem os dados dos sócios determinantes socioeconômicos da saúde que isso é com índice brasileiro de privação que foi desenvolvido lá no SIDACS em colaboração com o pessoal da Escócia em que a gente faz um índice a partir de vários indicadores socioeconômicos e isso é feito em micro-regiões isso aqui é Salvador pegando menos do que bairro pegando realmente distrito sanitário para ser analisado e também essa questão de mobilidade que eu já falei a vocês eu não vou então gastar muito tempo em atenção o próximo por favor a gente já está acabando eu tenho 15 então o que é que realmente por que a gente acha que esse sistema é interessante cada componente dele já é conhecido a gente não está inventando nada aqui o que é novidade é colocar isso no sistema é colocar isso num fluxo lógico para não sair fazendo genômica à toa que é muito caro etc e fazendo a moda tudo junto dirigido por uma pergunta inicial então o envolvimento inicial das partes interessadas dos usuários finais uso de vários fluxos de dados caracterização molecular para atingir especificidade porque aqui com essa primeira etapa a gente está buscando sensibilidade mas não especificidade depois vem especificidade uma resposta rápida de anomalias na saúde humana escalabilidade nós podemos atingir já estamos coletando amostras amostras não desculpe dados dos 5.570 municípios ops deixa eu ir para o último porque aquele dali já está não tem nada muito novo eu já tinha falado vários daqueles aspectos então essa é a última mensagem que eu quero conversar com vocês que é o seguinte um sistema desse ou qualquer outro sistema de detecção precoce de surto que não seja só um mapeamento de risco para que ele seja efetivo numa escala de epidemia de grandes epidemias regionais ou pandemias é necessário que vários países façam que a gente tenha algum sistema não precisa ser nesse modelo mas precisa ter informação e vocês viram durante a pandemia de covid que os países que falavam logo seus dados e falavam as suas informações algumas vezes foram prejudicados isso criou uma situação que é muito difícil circular dados de saúde hoje dados genômicos de saúde ficou mais difícil de circular então a ideia que a gente está explorando aqui é esse é o modelo federado de uso de dados de tal maneira que ninguém cede os dados a ninguém você mantém os seus dados mas quem participa da rede tem o direito de fazer análise nos dados dos outros então a gente pode ceder o nosso banco mas no nosso domínio sem sair os dados de lá um parceiro pode analisar os nossos dados para o que para a pergunta dele e ele vai ter a informação e da mesma maneira nós podemos fazer perguntas nos bancos de outras pessoas sem nunca receber o dado a gente vai receber só a informação o dado fica lá roda lá mas mas isso facilita muito a ideia de que a gente possa ter colaborações nesse campo de forma mais expansiva aqui mesmo no Brasil a gente tem por exemplo porque que também a gente está muito interessado em venda de medicamento porque os dados da atenção primária a gente só tem da rede pública a gente não tem a rede privada a venda de medicamentos a gente vai já vai ter um componente até privado maior do que o público então de alguma maneira os dois sinais para a gente já complementam um pouco esse universo mas se a gente conseguir fazer um modelo federado aqui no Brasil mesmo e que a gente também possa fazer as nossas perguntas no banco da rede privada sem nunca receber os dados a gente não precisa receber os dados então isso faz com que a gente pode ter uma cobertura universal sem necessariamente entrar nas questões dos aspectos comerciais dos aspectos de privacidade etc porque a gente nunca vai ter esse dado o dado é analisado lá a gente manda a nossa pergunta eles rodam e nos mandam a resposta então isso é o que a gente está trabalhando hoje de desenhar esse modelo federado para dados de saúde de tal maneira que a gente possa tentar explorar então esse é o último slide como vocês viram isso ainda está muito inicial é só uma proposta lógica para realmente a gente e os dados iniciais são muito promissores falar a verdade o que a gente está detectando de sinal na atenção primária é muito melhor hoje do que eu esperava no projeto eu achava que a gente ia ter muito mais dificuldade a gente avançou mais rápido do que eu esperava então na verdade a medicamento a gente não tem informação ainda porque a gente está trabalhando com a base da equívia mas a gente recebeu a primeira vez há 15 dias atrás ainda está entendendo a base trabalhando um pouco mais não tem dados ainda sobre isso mas a ideia é que também a gente passa a ter uma informação uma atualização semanal da base da maneira que a gente teria a atualização semanal do dado da atenção primária e também semanal da venda de medicamento e com isso a gente pode fazer busca dos dois sinais nesse período então basicamente essa é a ideia é um conceito e que de novo o ponto mais importante é o que é que ele difere dos sistemas atuais não tem nada a ver com análise de risco a gente não está fazendo mapa de risco a gente está dando informação o improvável surto está começando aqui e aí entram outros aspectos que depois em perguntas a gente pode explorar para eu não invadir muito o tempo dos outros obrigado seu manuel barral por gentileza sente-se aqui para a gente temos tempo para uma pergunta é logo após temos tempo para uma pergunta quem for fazer pergunta por gentileza venha um pouco da frente para que a câmera possa gravar sua imagem temos perguntas não obrigada doutor barral excelente sua apresentação e parabéns pelo projeto também por ter esses dados um projeto pioneiro que reúne tanta informação no mesmo sistema minha dúvida uma das dúvidas que a gente ficou ali conversando foi sobre como é que vocês fariam a análise dessas amostras mas depois o senhor esclareceu que são os principais vírus e até o aspecto de resistência também antimicrobiana que eu achei bastante interessante e com relação ao pós vocês vão obter todos esses dados não sei se já se isso já está sendo utilizado de alguma forma pelo sistema de saúde pela secretaria de saúde para a partir desses dados terem ações efetivas que possam contribuir aí e minimizar o impacto desses surtos que vocês detectam obrigado Daniela a pergunta é muito boa porque eu não comentei isso mas assim eu deveria ter comentado o projeto não tem nenhuma intenção de mandar avisos ou alertas para as autoridades isso seria as autoridades municipais ou estaduais isso seria na verdade não é da competência de um projeto fazer isso então todo o nosso trabalho desde o início é com o Ministério da Saúde que os avisos todos vão ser enviados os alertas pelo Ministério da Saúde vai seguir o normal do sistema a gente não não pretende perturbar em nada o sistema então a nossa comunicação vai ser com o Ministério e o Ministério segue o caminho a partir daí e nós evidentemente ficamos à disposição para eventual análise de situações de expansão de modelagem e se precisar de um contato com o município isso vai ser feito via Ministério da Saúde então mas os avisos e alertas nunca vão ser feitos pelo projeto essa informação é sempre uma informação para o Ministério da Saúde que administra a informação depois pelos seus canais normais então é por isso que eu disse que o nosso projeto apesar de que a gente está planejando um site e ter painéis etc mas ele não é um projeto para uso necessariamente do público a parte de informação sim a população tem direito a ter essa informação ela vai ter uma parte pública mas a parte mais sensível sempre vai estar acessada pelo Ministério da Saúde mas não necessariamente pelo público em geral então esse é um ponto importante e o segundo eu acho que é exatamente isso a gente precisa eu acho que investir muito e essa é uma coisa assim também da Anvisa investir muito nessa parte digital os dados do Brasil são muitos dados e esses dados eles têm qualidade muita gente fala muito mal dos dados brasileiros e é verdade que eles não são perfeitos não vamos também tapar o sol com a peneira mas primeiro esses dados só vão melhorar quando o profissional da ponta e a população começarem a notar que aquele dado realmente é usado para alguma coisa útil enquanto aquele dado ficar apenas para um banco de dados quer dizer que seja algo que ninguém nunca sabe o que se fez com aquilo ninguém tem muito interesse para encher isso agora se o município começa a receber um retorno o que está se passando no município porque a ideia é que um sistema semelhante a esse pode ser feito para outras síndromes síndromes diarreicas síndromes exantemáticas todas essas síndromes elas podem entrar num sistema que orienta o município do que está se passando alerta a antecedência então na hora que os municípios começarem a ver resultado do uso dos dados a tendência é que o dado melhore e segundo mesmo os dados como estão hoje e o Vigivac mostrou isso acho que uma grande vantagem do Vigivac além do que do ponto de vista da própria vacinação é isso nós publicamos dois trabalhos com os escoceses os escoceses são os digamos assim é quem melhor tem dados de saúde no mundo inteiro melhores do que o da Inglaterra mas eles tem uma população de 3 milhões e meio de pessoas então é uma base de dados pequena para fazer certas perguntas então nós fizemos dois trabalhos em conjunto em que a gente não passava dado para eles nem eles passavam para nós a gente definia as perguntas e cada um analisava tinha que fazer pequenos ajustes mas no final a gente publicou um no Lancet principal e um no Lancet Infectious Disease então esses dois trabalhos praticamente validavam a qualidade do dado brasileiro então eu acho que esse é um ponto que mostra que o dado brasileiro é um dado que é possível fazer perguntas assim muita gente se queixa mas não teve o trabalho de ir lá tentar usar o dado o dado não chega pronto para você é preciso uma garimpagem no dado você realmente aperfeiçoar e você vai sempre fazer decisões que desde que estejam claras que decisões você tomou para fazer aquela análise é o processo científico ninguém trabalha com o dado completamente bruto você sempre tem que fazer um tratamento dos dados para fazer depois uma análise então esse é assim eu acho que essa foi uma grande também assim demonstração do BISDVAC foi essa capacidade de análise pelos dados brasileiros então a gente tem que investir muito mais nisso esse é um ponto por exemplo que eu acho que a Anvisa nesse planejamento colocar isso no radar de que a agência ela também fazer perguntas para a comunidade porque eu acho que esse é um ponto que às vezes quem está lá na academia não sabe qual é a necessidade principal e fica inventando problema para poder resolver então se vocês indicarem quais são os problemas reais e isso estiver no mecanismo assim de um estímulo que seja do próprio facilitar a recepção desses dados etc isso pode ter um movimento muito positivo de interação da agência com a comunidade acadêmica de ter mesmo perguntas mais orientadoras o que é que interessa para a agência do ponto de vista de pergunta eu acho que isso é importante e o fato da academia a academia tem uma grande vantagem do ponto de vista social que é sempre trabalhar com jovens e não tem nada melhor para você ser crítico do que trabalhar com jovem então porque eles estão sempre questionando tudo então não é à toa que dizem que professor e talvez pediatra são as profissões mais pesadas do mundo porque você vai ficando velho mas sua população não então essa isso é uma carga mas por outro lado é um benefício muito grande porque você mantém sempre essa sua crítica em vez de você estar muito enjaulado você tem sempre desafios que lhe levam a estar motivado então eu acho que a agência que não tem necessariamente essa dinâmica pela própria natureza mas ela pode se beneficiar disso aumentando essa cooperação com a academia e dando as orientações do que precisa porque eu acho que isso é importante de ter essa sinalização Obrigado Obrigada senhor Manuel Barral Neto Neste momento é convidada a assessora técnica do CONAS a senhora Juliane Alves para proceder a sua palestra Vamos receber então a senhora Juliane Primeiramente gostaria de cumprimentar a todos e todas presentes hoje nós vamos apresentar um projeto que foi iniciado na pandemia no CONAS que é um projeto de ciência de dados o CIEGES ele é um projeto de inteligência estratégica para a gestão estadual do SUS e dois funcionam temos um problema aqui na apresentação se vocês puderem me ajudar na mesa a gente pode eu posso pedir para vocês irem passando também pode voltar por gentileza então como todas as instituições tiveram bastante dificuldade com a questão dos dados na pandemia nas secretarias no CONAS também não foi diferente e nós precisamos fazer um projeto voltado para a ciência de dados porque nós precisávamos preparar os gestores para a tomada de decisão e naquele momento nós nos vimos sem sem uma fonte confiável onde nós pudéssemos de fato acreditar que esses dados seriam repassados com o devido tratamento para a tomada de decisão diante disso diante disso a gente organizou o CIEGES que já foi um centro já foi um projeto e hoje ele é um programa dentro do CONAS e o objetivo é organizar integrar e disponibilizar as informações estratégicas para as secretarias para a gestão do SUS a gente enfrenta um problema e por isso esse objetivo justamente porque no SUS as secretarias estaduais elas geram os dados isso não é uma novidade para todos e ela integra esse dado tripartite o que acontece ocorre é que esse dado ele não é devolvido para a secretaria então a gente tem essa dificuldade de ter os seus próprios dados para gerar essas análises pode voltar e a gente fez tudo isso hoje a estrutura do CIEGES nós temos no CONAS 13 câmaras técnicas de diferentes tipos de diferentes áreas então temos câmara de saúde nós temos câmara técnica de direitos sanitários também temos uma décima quarta câmara técnica que é a dos LACEN que é uma câmara técnica nova por isso ela ainda está representada o CIEGES ele é composto por mais que seja um projeto de ciência de dados ele é composto 80% por pessoas e 20% por sistemas então toda essa estrutura aqui de inteligência humana que é realizada é feita dentro em conjunto das câmaras técnicas nós também temos os núcleos de apoio o que é esse núcleo de apoio? são as universidades as organizações governamentais as ONGs também as organizações internacionais e temos um corpo técnico que também foi construído aí na forja da pandemia um núcleo de científicos de dados que trabalham no SUS e que são entre eles engenheiros especialistas em automatização também especialistas em inteligência artificial pode passar então como eu já tinha falado antes nós chegamos durante o período da pandemia e a gente precisava de ter dados para dar respostas muito rápidas diante de todo o cenário caótico que se apresentava e a gente teve novamente questões com muita dificuldade que não é só uma questão do SUS mas de toda a gestão pública contemporânea que é essa questão da fragmentação do sistema de informação principalmente quando a gente vai falar da gestão do SUS a gente está falando dessa questão da interoperabilidade com dados que são imbatíveis o que eu quero dizer com isso então quando vem um dado eu vou trabalhar o mesmo sistema de dados vou trabalhar o banco do SH se eu for fazer uma análise desse dado buscando esse dado na fonte e se um setor aqui da Anvisa for fazer essa mesma análise buscando esse dado da fonte se nós utilizarmos dos mesmos parâmetros é muito difícil que esse dado vá bater um com o outro nós não vamos conseguir bater esses dados justamente porque a gente não tem padrões específicos na captura desse dado então o dado é jogado no repositório por exemplo a gente pode citar o Open Data SUS que faz a disseminação desse dado só que ele é muito complexo o professor Barral até falou ali o dado bruto ele não faz nada sozinho pode passar passou errado pronto próximo e onde a gente parou porque o dado bruto ele não faz absolutamente nada sozinho porque ali no momento da coleta desse dado eu vou ter apenas números então a gente precisa trabalhar esse dado para que ele possa se transformar num produto de grande valor e a gente nós observamos muitos cientistas globais que estudam saúde estudam dados em saúde eles se referem ao dado como o novo petróleo e por que ele é o novo petróleo porque ele precisa ser refinado e ele precisa ser tratado para ele se transformar em um produto de grande valor então no CIEGES nós passamos por essa pirâmide do conhecimento que onde a gente tem primeiro esse dado bruto que ele é ele é trazido na sua digamos assim ela é a nossa matéria prime inicial posteriormente nós vamos trabalhar esse dado para um nível de informação que é quando a gente já processa esse dado e a gente já consegue gerar análises sobre esse dado então para que a gente possa ir para uma próxima etapa onde a gente vai trabalhar o conhecimento que já é um lugar onde a gente vai fazer análises nós vamos poder fazer análises preditivas nós vamos trabalhar esse dado dentro de um conceito e de um contexto e por último da etapa da pirâmide que é a questão da inteligência o que vai ser feito com esse produto de dados como que nós vamos tomar decisões oportunas baseado nesse conhecimento o que vai ser feito então é quando a gente une todo esse conhecimento esse saber humano baseado na melhor informação que a gente parte também do intuito de que a melhor informação é que tem então como já foi dito hoje a falta de dados também ele é um fato a ausência do dado a ausência da informação então nós trabalhamos com esses nesses pilares e a gente vai mostrar alguns casos eu vou mostrar alguns casos aqui de como que a gente pôde em pouco tempo construir produtos que ajudaram no combate à pandemia pode passar essa tela ela mostra um pouco da nossa infraestrutura porque hoje uma das coisas que a gente entende dessa questão do grande volume de dados nós temos um estudo global que apresenta que até 2025 a gente tem 185 zettabytes de produção de dados e já contando com todo o processamento de inteligência artificial a gente vai conseguir analisar só 3% então assim quando a gente está falando de dado de buscar dado de processar dado a gente está falando de uma estrutura uma estrutura que muitas vezes ela requer um investimento alto e um dos principais problemas hoje também que a gente encontra no SUS quando a gente está falando das instituições também é a disputa do próprio profissional do desenvolvedor dos profissionais de boas e inteligências que fazem que estão sendo disputados pelo mercado são profissionais caríssimos são profissionais que que tem uma disputa e que a gente precisa muitas vezes investir na capacitação dos nossos próprios atores para que a gente possa começar a dar passos rumo a essa nova era dos dados e desse desenvolvimento pode passar então esse data lake que eu mostrei para vocês ele hoje ele tem aproximadamente 20 bilhões desculpa 20 milhões de dados processados então onde dados do SUS das bases de dados do SUS já processados todos feitos em tratamento então a gente busca nessa base ter uma organização que a gente vai trabalhar em higienização integração estrutura produção de dados da gestão estratégica para resolver problemas específicos que aí quando eu estou dizendo isso eu estou dizendo por exemplo nós precisamos resolver um surto de chikungunya no Paraná então nós vamos trabalhar esse caso vamos já localizar esses dados nós vamos se precisar inicialmente nós vamos buscar esse dado para fazer todo o tratamento para entregar uma análise onde se possa onde o gestor possa ter esse conhecimento fazer essa reunião para decidir o que vai ser feito ali no território e também a integração desses dados dos sistemas nacionais com dos entes subnacionais e também de outras instituições parceiras então nós temos várias bases de dados hoje no nosso data lei pode passar então aqui é apenas uma breve representação da situação atual onde nós falamos dessa fragmentação que é uma fragmentação que foi necessária cada sistema que foi criado foi criado para resolver um tipo de problema era um tipo de tecnologia que existia naquele momento então como que a gente pode resolver essa fragmentação então a gente trabalha com várias ferramentas e a gente já a situação aqui do repositório do Conais já se pode ver que é um pouco mais organizada e a gente pretende organizar essas bases para que a análise de dados possa ser realizada pode passar nós trabalhamos com várias ferramentas desde a captura do dado até a análise nós trabalhamos nós fazemos uma mescla entre softwares livres e também softwares que precisam ser pagos então a gente precisa por exemplo de algum software que seja capaz de que ele seja interoperável então a gente tenta utilizar o que há de melhor para fazer essa construção com os estados pode passar então nós temos o que nós estamos chamando agora de ecossistema que é uma série e um conjunto de painéis um sistema próprio de georreferenciamento e esse sistema próprio foi desenvolvido também pensando em toda a estrutura do sul pensando nas camadas de rede de atenção então nós temos o git conas que é um repositório também que funciona como uma biblioteca de código porque nós abrimos um espaço para os diversos trabalhos fragmentados das secretarias tem secretarias que tem que já desenvolveram códigos com IA para identificar mortalidade infantil para predizer várias situações e agravos de saúde só que também está fragmentado então no git conas esses desenvolvedores eles vão poder eles podem compartilhar esse código não só o código mas também a documentação e a gente tem a wiki então todo painel que é desenvolvido ele tem uma nota técnica uma nota técnica para o profissional de saúde e uma nota técnica para o cientista de dados e nós temos diversas linguagens de programação que a gente utiliza a gente está aqui o R Studios porque o R também está dentro desse ecossistema e a gente pode processar os dados do próprio data lake dentro desse sistema já conectando tanto com o painel tanto com o gel tanto com as documentações então todo painel que é feito ele tem uma nota técnica na wiki mostrando todas as etapas do desenvolvimento o que a gente quer com isso? que qualquer cientista de dados que pegue aquela nota técnica e esse conjunto de dados disponíveis que ele possa reproduzir o painel ou a análise em questão e que ele possa conseguir de fato bater os dados aí pode passar então vou apresentar para vocês alguns casos de como que a gente atuou durante a maior crise sanitária do país então pode passar por gentileza o primeiro momento que foi onde nasceu o CIEGES foi o fatídico 20 de junho onde nós tivemos um apagão de dados e de repente nós não poderíamos mais informar para a população a população não poderia mais ser informada sobre os casos e óbitos diários e por algum motivo eles queriam mudar a regra da epidemiologia então nós estamos primeiro totalmente assustados e posteriormente nós tivemos 48 horas para reagir 24 para reagir e 24 para construir o painel então nós construímos esse painel de fato em 48 horas e nós entendemos que nós não poderíamos mais naquele momento infelizmente confiar no ministério então o que a gente precisava fazer a gente ia precisar ir lá e capturar o dado dentro junto com a secretaria e nós montamos essa estrutura foi bem complexa eu participei aqui de manhã eu vi várias pessoas emocionadas assim quando lembravam da atuação aí da Anvisa na própria pandemia e esse esse painel e os próximos painéis também eles causam essa mesma comoção no nosso corpo técnico lá no Conato então aqui a gente nasceu na forja do fogo da pandemia e nós conseguimos reportar para a população e subir esse dado em 48 horas isso obrigou o ministério da saúde a continuar publicando e imediatamente também nós contamos com o consórcio da imprensa que começou também a utilizar essas informações para fazer a divulgação e esse painel durante a pandemia durante os picos da pandemia ele chegou a ter mais de meio milhão de visualizações diárias nós conseguimos derrubar os servidores da Tablo algumas vezes pode passar esse é só uma 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 amostra do uso do nosso sistema de georreferenciamento que no início da pandemia fazia muito sentido a gente entender onde estavam sendo os primeiros casos os casos novos aí do setor censitário então a gente conseguiu ver aqui a esquerda identificação a identificação da incidência de covid bem num bairro e aqui esse primeiro gráfico mostra também no espaço geográfico a presença de profissionais de saúde e os pontos vermelhos ali são o óbito por covid e essa cidade é Fortaleza é um caso que a gente fez bem no início pode passar aqui também a gente consegue ver nosso sistema em ação então a gente consegue gerar várias informações a partir desse dado processado informações que auxiliaram os gestores a tomar e decisões rápidas o que fez muito sentido ali no início da pandemia esse tipo de análise pode passar hoje a gente discutiu bastante eu vi bastante vocês falarem na questão do problema do desabastecimento de medicamentos esse painel foi um painel muito caro para o CONAS porque nós nós estávamos tentando entender porque que não tinha um monitoramento de medicamento de intubação do IOT então a gente começou a tentar buscar os dados com o ministério de como que eles estavam fazendo esse monitoramento porque que um município um estado eles não tinham condições de saber onde estava faltando quanto que estava o estoque e nós ainda estávamos na eminência de alimentar o painel de casos e óbitos mas a gente não teve muito tempo e ali em agosto quando surgiu foi uma coisa muito triste que a gente teve que presenciar de pessoas morrendo porque não tinham não tinham medicamento para intubação outro painel que nós fizemos se eu não me engano em oito dias oito dias entre criar um mecanismo de captura do dado também esse dado teve que vir do estado e a gente teve que criar um sistema também para o município alimentar porque naquele caos que se instalava o estado ele não tinha nem condições de organizar o dado do seu próprio município então o que a gente fez foi um painel que conseguiu mapear os estoques a partir do dia 20 de agosto no país de todos os medicamentos de intubação esse painel gerou mais de 24 análises desenvolvidas mais de 3.160 estabelecimentos nós fizemos análises e ali eu volto aqui para falar da pirâmide que a gente começou vendo lá onde a gente constrói o dado bruto e a questão da inteligência esse painel passou por todas essas fases porque desde a extração daquele dado que não tinha que significava nada no último momento depois de todas essas análises nós acompanhamos gestores estaduais utilizando essa informação para decidir está faltando atracúrio na cidade X esse atracúrio ele tem em estoque numa cidade Y e Z uma fica a 250 km a outra fica a 500 km como que eu vou tomar essa decisão baseada nesses dados então é esses dados possibilitou os gestores conversarem entre si e ele entender que era melhor ele pedir aquele medicamento daquela cidade que tinha 500 que era 500 km de distância mas que já tinha um transporte vindo daquela cidade enquanto teria que mobilizar um transporte demoraria muito mais tempo da outra cidade e isso salvou vidas esse painel salvou vidas então a gente tem muito orgulho de nesse momento tão difícil a gente ter conseguido tirar forças de ter uma equipe tão dedicada que trabalhou 18 nem sei se o dia mais na pandemia tinha 24 horas trabalhou incansavelmente para que as pessoas pudessem voltar a ter medicação e em questão de quatro semanas nós tivemos um resultado de volta do abastecimento nós paramos de monitorar esse ano janeiro quando os estoques já tinham se regularizado mas esse painel toda essa análise nós estamos em fase a gente não teve nem tempo de publicar porque a gente estava ali na faseção e resolvendo porque também a gente precisou apoiar os estados para que eles pudessem entender o que a gente estava falando o que era uma análise por cobertura e quais eram as 30 maiores coberturas então assim a gente ainda pretende publicar até o final do ano toda uma análise contando as experiências e mostrando quais as análises foram feitas nesse painel pode passar aqui são pode passar é só mais uma lauda do que os municípios tinham ali de visualização para poder entender a realidade do território aqui um terceiro caso a gente começou a fazer o painel de análise do excesso da mortalidade por causas naturais então nós fizemos aí uma parceria com a ARPEM esses são dados do cartório e nós começamos a analisar o que era esperado de óbito por causa natural e aqui se vocês verem essa aqui essa faixa cinza é o esperado de 2015 a 2019 e aqui essa linha roxa aqui é o que foi observado durante a pandemia então pode passar esse esse painel também ele ele trouxe muita informação e aí a gente teve informação por semana epidemiológica por sexo por faixa etária por região de saúde de toda essa questão do quanto que as pessoas morreram no país inclusive esse painel ele desmente muita 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 fake news que foi promovida na pandemia esse outro caso é um caso de monitoramento de habilitações de autorizações de leitos de UTI as autorizações dos leitos de UTI que foram feitas pelo governo federal elas eram informadas para o estado e para os municípios através do diário oficial da União de uma portaria que era lançada diariamente e eles diziam quantos leitos quanto de dinheiro que seria entregue para aquele estado poder montar suas unidades de leito de UTI eu até liderei o desenvolvimento desse painel e inicialmente eu coletava esse dado na mão primeiro era 10 portarias depois era 30 portarias depois era 350 e aí ficou impossível a limitação humana chegou e nós precisávamos que o diário muitas vezes era feito 5 e meia 6 horas da manhã já estava com a divulgação mas a gente naquele momento todo o corpo técnico de todas as secretarias eles estavam no momento que eles não tinham profissionais para estar ali e poder fazer essa extração para poder saber inclusive de uma informação tão importante que é quantos leitos que eles poderiam abrir que seriam financiados então esse painel foi o primeiro caso que nós utilizamos já um processo de inteligência artificial nós precisamos primeiro criar robôs para fazer a extração porque pasmem esse dado do quantos leitos se era um leito de UTI Covid se era um leito de UTI neonatal e o valor e para onde ia ele era disponibilizado em PDF então é bem complexo esse mesmo foi um dos casos de dados imbatíveis esse dado jamais foi batido eu não tenho menor eu tenho convicção de dizer que nós temos a melhor base de dados a base de dados mais completa do país quando o assunto foi monitoramento de leitos federais pelo ministério e depois nós utilizamos esses dados que também já estavam lá bonitinho processados para entender melhor como foi esse contexto e como foi esse cenário inclusive nas diferentes realidades do próprio país pode passar esse caso 5 foi também uma parceria do CONAIS com o Facebook e também teve algumas universidades envolvidas que foi um inquérito que o Facebook começou a perguntar para os usuários sobre os sintomas e nós começamos a avaliar analisar esses dados junto com a vital strategy também que é uma ONG americana que já foi citada aqui também hoje como uma parceira global de dados e nós fizemos esse estudo e se vocês podem observar aqui a gente conseguia através desses dados organizados verificar com antecedência de duas semanas quando isso a curva subindo ou estabilizando de casos e óbitos do país pode passar e com isso depois de passar aqui eu apresentei alguns casos que foram os painéis da pandemia mas nós temos várias outras análises que foram desenvolvidas e nós entendemos que a era dos dados realmente chegou para a saúde pública e que nós precisávamos continuar esse caminho e nós começamos também a receber e fazer alguns estudos e análises de respostas rápidas para continuar essa cultura de gestão e de tomada de decisão pode passar esse é um trabalho e um produto que a gente fez ainda está em desenvolvimento de força de trabalho no SUS onde nós mapeamos todos os profissionais postos profissionais de trabalho nós mapeamos por ele é um painel nacional mas ele vai a nível ele vai a nível federal ele vai a nível de macro região de região e de município pode passar então esse painel ele permite analisar a distribuição dos trabalhadores do SUS nos seus territórios e aí aqui ele tem várias características atributos dos estabelecimentos vinculados ao SUS ou seja aqui nós temos todo o quines relacionado a profissional de saúde e é um trabalho que a gente sabe o professor Barral aqui finalizou a apresentação dele respondendo e ele disse que as pessoas precisam saber que o dado está sendo usado para poder qualificar o dado e acho que o quines é um desses exemplos que a gente tem hoje de dado que precisa urgentemente ser usado para que ele possa ser qualificado e que ele possa dar um retorno para os profissionais de saúde pode passar um mapeamento que nós fizemos utilizando parâmetros do plano global de segurança do paciente da OMS que é um questionário com um monte de perguntas e nós organizamos essas perguntas para poder trabalhar essas questões com o Estado esse foi um método desenvolvido pelo CONAS e ele acompanha a Câmara Técnica de Segurança do paciente então é uma forma de a gente entender o plano melhor com uma melhor visualização e também a partir desses dados entender como que a gente pode traçar novas metas para o que está não virar assim para melhorar a qualidade do índice pode passar aqui foi um estudo que nós fizemos recentemente para o Ministério um apoio da FAPS que foi a análise do índice de ocupação de vagas dos programas federais dos proventos médicos na PS entre as vagas ocupadas e as vagas disponíveis no primeiro momento a gente vê que só o Estado do Amazonas teria de fato alguma dificuldade nesses proventos mas pode passar quando a gente começa a olhar e aprofundar os dados aqui nesse primeiro momento a gente consegue já ver outros estados que teriam essas dificuldades mas quanto mais a gente aprofunda e vai elevando essas camadas aqui já nesse segundo momento de análise a gente vê que praticamente em todo o território brasileiro existe uma dificuldade de proventos médicos então a gente fez essa análise justamente para entender como é que seria essa ocupação e ajudar também o Ministério nesse novo início de governo onde eles estavam trabalhando aí com algum no desenvolvimento de alguns programas pode passar nós temos entendido e aí nós somos procurados para fazer essas análises rápidas e isso tem sido muito interessante nós temos aprendido muito com esse processo todo de entender esse dado de entender esse novo idioma que nós fomos lançados e praticamente obrigados a falar essa nova linguagem e nós voltamos e pensamos nessa questão desses projetos estruturantes que precisamos ter bases de dados que também não são necessariamente do SUS mas que também nos ajudam a tomar decisões e que nos ajudam a monitorar as questões estão sendo principalmente aqui nesse painel que é da questão legislativa o que está sendo produzido de saúde pelos parlamentares brasileiros acho que eu tenho participado e tenho andado pelas assessorias parlamentares das instituições e tenho visto o quanto é custoso e penoso o uso das ferramentas disponíveis pela Câmara tanto pelo Senado brasileiro para que a gente possa fazer esse acompanhamento dessa produção de saúde então visto isso esse é um projeto bem audacioso onde nós estamos conectando uma API da Câmara Legislativa fazendo raspagem no site do Senado porque ele não tem essa API desenvolvida juntando todas essas informações e criando um repositório em tempo real onde assim que tem uma nova proposta de saúde ou assim que há andamento numa proposta de saúde que foi apresentada anteriormente e nós classificamos ela como preocupante ou como passível importante de aprovação nós somos notificados no celular eu recebo aqui entrou agora uma nova proposição eu já recebo essa proposição e esse projeto é um projeto muito interessante que é um dos primeiros projetos que nós estamos começando a utilizar processamento de linguagem natural para entender e correlacionar não só a produção mas o discurso a votação acompanhar como os parlamentares têm tratado as questões de saúde pública entender quais temas estão sendo aprovados e a relevância disso para que a gente possa fazer uma atuação de fato efetiva em favor do SUS pode passar aqui nessa mesma onda de dados estruturantes nós mostramos um painel e aqui no CONASA a gente estende muito pelo princípio da equidade então quando a gente pega um produto vindo de um estado nós necessariamente gostaríamos de replicar ele para todo o Brasil então nós sempre fazemos esse esforço esse aqui é os dados do Civep Grip os dados de SRAG principalmente da evolução da COVID e foi um pedido de uma SES que nós conseguimos fazer também para o país inteiro pode passar atualmente nós estamos focados na construção de 90 indicadores esses indicadores eles vêm do plano regional integrado que é o PRI para a composição dos planos de saúde estaduais é uma série de indicadores estruturantes mesmo para o sistema então nós entendemos que claro existem estados que tem esses indicadores que tem esses painéis mas nesse princípio da equidade de que um estado não tem o mesmo poder tecnológico o mesmo poder operacional do outro a gente tenta replicar esses dados estruturantes inclusive para que a gente também possa disponibilizar para a academia pode passar eu vou mostrar rapidamente aqui meu tempo está acabando aqui esse é um painel de leitos hospitalares onde a gente está trazendo tudo de leitos hospitalares que tem disponível a nível nacional por UF por macro região por região de saúde e por município todos esses painéis aqui inclusive eles podem e estão sendo também trabalhados com o nosso sistema de georreferenciamento pode passar esse é um diagnóstico um outro painel desses 90 que já estão prontos que é um painel de serviço e tem vários tipos de serviço também por região de saúde por município atendendo todas essas camadas da regionalização do sucesso passar outro painel também que já está pronto com os dados do país relacionados à mortalidade e nós temos mortalidade materna mortalidade infantil neonatal também aqui mostra o início dessa visualização e nós temos cada painel desse ele permite mais de 30 interações e diversos tipos de visualizações para que compostos com outras informações eles possam ser orientadores da tomada de decisão dos gestores para esses problemas de saúde que tem nos seus territórios pode passar com toda essa experiência que nós tivemos na pandemia parece que foi pouco tempo mas acho que cada ano eram 5 ali no nosso relógio pandêmico nós entendemos o quanto que esses painéis puderam fazer a diferença num momento tão peculiar digamos assim mas assim num momento tão urgente onde nós não tivemos tempo de estratégia nós não tivemos tempo oportuno para trabalhar as visualizações nós fizemos tudo tão corrido que nós pensamos em acumular esse conhecimento e pensamos como nós podemos difundir porque por mais que nós aumentemos o nosso corpo técnico nós aumentemos os nossos servidores nós estamos falando de um país gigante com várias e diversas realidades e as secretarias elas precisam estar ali analisando em tempo real e nós não iríamos resolver esses problemas então nós entendemos e pegamos o que a gente conseguiu construir na pandemia e começamos a ir para os estados para que a partir do que eles já tem a partir do que eles já desenvolvem para que eles montem um centro de inteligência própria e aí a gente partiu dessa ideia de ir para o estado e ver tudo o que eles estão desenvolvendo lá nós não queríamos dar mais problemas ou dizer o que eles tinham que fazer de outras formas para algo no futuro não mas a gente veio para fazer a partir do que eles já tinham para que eles pudessem criar esse centro de inteligência o que é esse centro de inteligência a gente principalmente nós estamos falando da cultura analítica que é pensar em dado pensar e se acostumar a tomar a melhor decisão baseada confiando no dado então a gente passou todo esse processo principalmente no CONAS nós fizemos e montamos esses ambientes onde nós começamos a cultura do dado e nós vimos que nós tivemos excelentes resultados e aí nós começamos a implementar isso nas secretarias nós já fomos em cinco secretarias uma delas agora uma secretaria de Mato Grosso do Sul ela ficou tão impressionada com a possibilidade deles terem já um centro de inteligência e o governador chamou inclusive as outras áreas técnicas de outros setores como saúde como educação meio ambiente para que isso pudesse também ser feito para que essa interoperabilidade pudesse acontecer com outras áreas porque por exemplo é muito importante para a secretaria ela ter o sistema e o banco de dados do DETRAN para que ela possa tomar decisões então a saúde se faz a partir de dados que muitas vezes a gente nem imagina que aquele dado é necessário para que a gente possa compor um cenário e ir para o setor da inteligência pode passar para antes de ir para a rede a gente fez um mapeamento para entender de fato como que era a estrutura da secretaria e nós fizemos um mapeamento onde a gente utilizou a câmara técnica de informação e informática do CONAS para que a gente entendesse como que estava a gente vai partir de onde então a gente precisava ter esse entendimento pode passar então nós fizemos o resultado desse mapeamento da rede pode passar então nós começamos a entender como que estavam as equipes de informática se eles tinham um lugar uma sala de situação um lugar onde eles tinham painéis ou não se eles conseguiam fazer análises qual que era a existência como é que eles trabalhavam com os dados se eles recebiam os dados se eles tinham acesso aos próprios dados que eles enviavam para o ministério então a gente queria entender toda essa realidade pode passar antes de isso e aí a gente traz e quando a gente está falando desse centro de gestão inteligência estadual a gente também está falando do repositório de dados estruturados a gente está falando de organização de monitoramento de análise mas nós também estamos falando do trabalho em rede e aí quando a gente vai para a rede a gente e vocês também mencionaram aqui que a Anvisa está nesse momento de construir essa rede também de trabalhar essa interoperabilidade então a gente não tem como escapar nós vamos precisar falar de regulamentação nós vamos falar de temos que falar dessa infraestrutura desse profissional de como que a gente vai fazer para que o SUS seja interessante para esse profissional de tecnologia a gente vai precisar falar de planejamento estratégico a gente vai falar de governança e a gente precisa falar novamente uma coisa que eu tenho batido aqui nessa apresentação que é a questão da capacitação dessa cultura de analítica nós precisamos começar a formar os profissionais de saúde os gestores nesse novo idioma que é os dados esse é um desafio que nós também enfrentamos e cada dia que se passa nós temos mais pessoas abertas a esse diálogo mais abertas a ter esse tipo de informação e fazer essa discussão pode passar então com a construção nós já fizemos quatro estados qual que é o futuro do CIEGES é fazer a gestão de todos esses centros de inteligência se conversarem nós não queremos sobrepor de maneira alguma o papel do Ministério da Saúde nós não nós só precisamos e precisamos e já começamos a fazer isso que é enfrentar um problema que os estados não têm acesso aos seus próprios dados isso é uma realidade no país isso é uma realidade que dificulta muito a tomada de decisão que dificulta muito inclusive da questão da operação dos dados nos setores da utilização e da própria necessidade do próprio servidor que a gente chama que está ali na ponta dele entender que ele precisa de fato ele precisa colocar esse dado porque esse dado ele vai ter um resultado e não só porque ele é um dado financiado então nós queremos fazer a integração dos centros estaduais gerido aí pela rede CIEGES então conectar o centro do Mato Grosso do Sul com o do Rio de Janeiro entender e utilizar todas as propostas e serviços e sistemas e ideias e novos desenvolvimentos e conectar profissionais e profissionais que já estão no SUS então pode passar já estou terminando aqui nós também estamos fazendo um apoio internacional rapidamente nós fomos aprender com o Guiné-Bissau que eu digo que a gente está desenvolvendo um sistema modelo do Guiné-Bissau para o Guiné-Bissau mas nós também aprendemos bastante com ele e é um projeto em parceria com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e nós estamos fazendo desenvolvendo um cadastro nacional de estabelecimento de saúde para essa região pode passar e aqui também nós tivemos para conseguir todo esse avanço e essa criação desse centro de inteligência nós contamos com o apoio da OPA nós contamos com a doação de servidores não só para o próprio CIEGES mas para as secretarias todas as secretarias receberam algum material de servidor de suporte a web conferência de televisões para poder estar iniciando essa sala de inteligência aqui está pequenininho mas esse aqui é um protocolo também que nós temos de cooperação técnica com a Anvisa e dizer que nós estamos abertos para começar os planos de trabalho e nós temos muita alegria de estar aqui podendo compartilhar toda essa trajetória da criação do centro de inteligência e nós estamos abertos para poder ajudar abertos para aprender com vocês também e que a gente possa começar a trabalhar essa inteligência de várias formas e em vários setores então era isso eu agradeço novamente a oportunidade agradeço em nome de todo o CONAS também e queria agradecer também a Anvisa e mais uma vez eu acho que nunca vai ser nunca vai ser demais saudar a importância que vocês tiveram no trabalho aí do combate da pandemia e principalmente do enfrentamento do negacionismo que saurou no país naquele momento obrigado agradecemos a senhora Juliane já havíamos combinado com a equipe do CONAS muito obrigada pela gentileza nós continuaremos no final se houver tempo poderão fazer perguntas então voltaremos convidamos é convidado ao palco o diretor de informação e análise da AICV o senhor Alexandre Santos e análise da AICV o senhor Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, represento aqui a Equivia. Novamente agradecer à Anvisa, principalmente à Daniela, ao Alex, pelo convite. Eu acho que aqui para nós a Equivia é um pontapé, talvez um plano ambicioso de dados junto ao governo. Então eu vou passar para vocês um pouco o que é a Equivia e tentar passar para vocês como a gente pode contribuir nesse processo. Bom, a Equivia na verdade é uma empresa global, ela está presente em mais de 100 países. Começou em 1950, na verdade, quando nem existia computador. E foi se desenvolvendo junto com a computação em si, junto com o desenvolvimento dos dados no mundo inteiro. Ela era antes conhecida como IMS Health aqui no Brasil, teve uma fusão com a Quintiles. A Quintiles era líder global de pesquisa clínica, então a empresa que ajuda as indústrias farmacêuticas a desenvolver os medicamentos, a fazer os testes clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Essa fusão ocorreu em 2016, então a partir daí que se formou a empresa Equivia. Então hoje nós temos, além da parte de dados estruturados, toda a parte de pesquisa clínica, e relembrando aqui o momento que passamos de pandemia, nós contribuímos também ali, principalmente com o Butantan, nas fases de pesquisa, por trás do processo. Então para nós também foi bastante desgastante o momento, super tenso, para conseguir adiantar todo o processo de admissão de um produto novo. Ok, beleza. Bom, só para dar um pouco de dimensão, então a gente está presente em mais de 100 países. As informações que nós temos aqui, que eu vou mostrar um pouco o que a gente tem no Brasil, a gente tem no mundo inteiro. Então, acho que aqui até abre o leque, então além dos dados brasileiros, que a gente pode monitorar e avaliar, a gente também tem dados mundiais, tanto de consumo de medicamentos, de lançamentos de drogas, que pode contribuir no processo de decisão. São mais de 86 mil pessoas que trabalham dentro da equívia e um mundo de dados realmente. Deixa eu voltar mais um aqui. Então nós temos três frentes. Então a gente tem a frente de trabalho de inovação. Então toda a parte de inovação clínica, então a gente ajuda basicamente todos os medicamentos que são lançados no mundo, nós temos alguma participação, diferentes fases do processo, de todos os laboratórios, sejam medicamentos biológicos, vacinas, ou medicamentos tradicionais. A gente tem toda a parte de tecnologia que viabiliza essas análises, então a coleta de dados, elas têm plataformas para a gente poder utilizar essas informações. E além disso, tem toda a parte de insights ou consultoria que nós prestamos, principalmente para os laboratórios farmacêuticos. Então esses são os três braços da equívia. E aqui só um pouco mais de detalhes, então a gente tem, a gente ajuda basicamente os stakeholders de saúde em cinco frentes. Então toda a parte de RD, que é pesquisa de novos medicamentos, de desenvolvimento de novos medicamentos, conseguir criar modelos de reembolso, então a gente trabalha muito com dossiês junto aos órgãos do governo para a aprovação de novos medicamentos ou até nas rotinas de reembolso. A gente tem também um trabalho para conseguir engajar os médicos, divulgação de novos medicamentos à classe médica. Temos também pessoas que trabalham como representantes terceirizados da indústria farmacêutica. A gente tem dados que vão ajudar na eficiência do processo, então como a indústria, principalmente a indústria farmacêutica, monitora as suas vendas, como é que ela pode encontrar os pacientes, como é que ela pode aumentar a adesão aos tratamentos e o acesso aos produtos. E, por fim, além da parte de execução, toda a parte do ciclo de vida do produto. Então depois que se lança o medicamento, ele tem um tempo de patente, depois que se perde a patente, você começa a ter os genéricos, os produtos similares, então diferentes estratégias, tanto de saída de produtos quanto de entradas genéricas no mercado. Bom, aí entrando aqui, como que a gente tem esses dados? Como é que a gente constrói essas informações? Então, na verdade, a gente tem informação de todos os entes da cadeia. Então a gente tem as informações das próprias indústrias farmacêuticas, que enviam para nós as informações de venda. Nós temos as informações dos distribuidores atacadistas, que compram esses medicamentos da indústria e repassam ou vendem esses medicamentos para os entes. E podem ser um hospital, pode ser uma clínica, pode ser uma farmácia, ou pode ser até outros canais, como as clínicas veterinárias e assim por diante. Então em todas as fases da cadeia, a gente coleta as informações. E, por fim, na parte de farmácias, nós temos o que a gente chama de sell-out. Então imagine que nós recebemos de basicamente todas as farmácias do Brasil tudo o que foi vendido diariamente de todos os produtos, volume e valor. E aí a gente consegue monitorar com muita rapidez e devolver isso para o mercado tudo o que está sendo consumido em relação aos produtos farmacêuticos. Bom, qual que é esse universo de dados? Então, são mais de mil empresas diferentes que nos enviam informações diariamente. Então tem toda uma equipe nossa que trabalha na uniformização dessas informações, na sanitização desses dados. Já foi comentado aqui, os dados brutos, eles acabam não tendo tanto valor e tem sujeira em qualquer tipo de informação. Ainda que a gente tente padronizar o envio, ainda assim vem dados errados, ou não precisos. Então tem todo um trabalho de uniformização dos dados. A gente consegue monitorar, de fato, mais de 130 mil SKUs. Se a gente pensar em medicamentos, são cerca de 20, 25 mil, entre medicamentos prescritos e isentos, mas tem todos os outros 100 mil produtos que nós monitoramos, como fraldas, xampus e assim por diante. Então tudo que hoje é comercializado na farmácia, a gente consegue ter um monitoramento preciso de consumo. São mais de 90 mil farmácias que nós temos no pós-painel e também informações de cerca de 7 mil hospitais. A base de dados que nós comercializamos, em geral, ela tem 60 meses de história, mas a gente tem 10 anos, 15 anos de informação para trás, então é possível também acessar informações mais antigas se a gente tiver interesse. Bom, como é que a gente comercializa esses dados? Então eu tenho formatos padrões dessas informações. Essas quatro... Opa, volta. Essas quatro siglas aqui são quatro soluções de dados. Imagina, então, são quatro bancos de dados com perspectivas diferentes. Então o primeiro banco de dados é o que a gente chama de PMB, é a nossa base mais antiga e mais conhecida no mercado farmacêutico, a sigla é de Pharmaceutical Market Brasil, e ela dá uma visão nacional do retail, das farmácias. Então, uma visão Brasil de tudo que é vendido, de cada medicamento, e aí os laboratórios, eles têm essa visão mensalmente. Então imagina que ele recebe a informação de quanto que cada produto, medicamento, vendeu no Brasil, sem nenhum tipo de... sem nenhuma outra granularidade. Então é uma base nacional. Depois nós temos aqui uma outra base que nós chamamos de FMB, que é de Full Market. Aqui já você consegue ter uma granularidade um pouco maior. Então a gente consegue ter as visões por estado, a gente consegue ter as visões por canal de venda, se é um canal hospitalar, se é um canal de farmácia, se é outros canais. E mesmo dentro dos canais a gente já segmenta, então dentro do hospitalar eu tenho hospitais e clínicas, dentro de farmácias a gente tem as redes, tem os associativismos, os independentes. E além das próprias vendas que a gente tem ali em volume e valor, a gente também faz um forecast. Então quanto que a gente estima que vai ter de crescimento para o mercado nos próximos três meses, baseado no modelo estatístico, história e sazonalidade. Então esse é um outro tipo de formato de base que nós comercializamos. Outra base é o DDD. Então aqui a gente ganha granularidade, o DDD vai ter a visão por BRIC, que é uma região geográfica, a gente quebra o Brasil em cerca de 11 mil regiões. Então imagina que as mesmas informações elas vão ganhando profundidade. Então dentro do DDD eu tenho a visão das vendas dos produtos e etc. no nível de uma região geográfica. E por último, a gente chama aqui de UMDTR, que é o ponto de venda. Então os laboratórios farmacêuticos conseguem monitorar diariamente até o consumo dos seus produtos por farmácia no Brasil. Então é o dado mais granular que nós temos. Aqui eu quis apresentar todas essas diferentes funções e dados, porque talvez para os trabalhos que vocês querem construir, a gente tem que pensar talvez numa mescla de tudo isso ou recortes disso. E aqui fica, eu quis colocar isso como os produtos padrões, mas a gente consegue fazer customizações. Eu consigo mesclar informações de ponto de venda com informações regionais com informações nacionais. É uma questão de desenho de banco. Acho que o mais importante aqui é conseguir passar para vocês que os dados que nós possuímos são no nível de ponto de venda diário de todos os SKUs. Aqui tem um comparativo que eu vou passar mais rápido. Então é o que tem em cada base. Então o que é o DDD, o que é o FMB e o que está disponível em cada informação. Basicamente o que eu fiz aqui diz PIT, mas acho que esse material depois vai circular e vocês podem também comparar. Bom, aí assim, eu vou dar um pouco mais de profundidade na nossa base mais completa que é o FMB. O FMB de novo, ele vai olhar as vendas de medicamentos e não medicamentos no Brasil, de todos os produtos que existem, com a profundidade de estado. com a profundidade de estado, com a profundidade de canal, então eu consigo ver hospitais, consigo ver farmácias, consigo ver unidades e além disso a gente tem valores. Então eu consigo ver quantos que os produtos estão faturando em diferentes métricas. Então a gente tem a métrica de preço fábrica, que é o preço de registro do produto, a gente pode ver os valores a CPP, que seriam os preços do consumidor, quanto o consumidor está pagando no produto e também de PPP, que é quanto que as farmácias estão pagando. Então a gente tem os três níveis de precificação, o que saiu da fábrica, o desconto que saiu da fábrica, quanto que a farmácia pagou, quanto que chegou no consumidor final. E aqui só um pouco mais de detalhes das informações que nós temos em cada um dos campos. Então qual que é o nosso padrão? Então é uma base muito grande, então geralmente a base não compensa, pelo menos não nesse formato sediária, as indústrias farmacêuticas consomem isso em uma visão semanal. E aí tem todas essas classificações. Então para medicamentos, por exemplo, a gente tem a molécula, a gente tem a classe terapêutica, quem que é o fabricante, qual que é a corporação, a forma de aplicação, se é comprimido, se é líquido, o próprio código de barras do produto, o nome da apresentação. Então são diversas características do produto, bastante profundas, que vai junto com o banco de dados. Bom, aqui são os clientes que a Equivia tem no Brasil, não são todos, a gente acaba tendo relação com basicamente toda a indústria farmacêutica, todos os fabricantes. Então aqui a gente fez só um panorama aqui dos principais, mas a gente acaba trabalhando com basicamente todos eles. E aí, além das indústrias farmacêuticas, tem as indústrias de consumo, então Colgate, Unilever, PIG, a própria RectiBank, então tudo que é comercializado, além do medicamento, que vai para os canais de saúde, sejam hospitais ou farmácias, a gente monitora e faz as avaliações. Bom, além do próprio banco de dados, a gente tem formatos de entrega, então imaginem que você pode ter essa informação desde um flat file, um dado cru, até você colocar numa plataforma de consulta, que é o nosso WRS, depois você tem uma visão analítica, geralmente a gente acaba usando o Power BI, e no mobile. então a forma de colocação do produto, a gente depende da necessidade, como é que você vai usar essa informação. Inclusive segmentação, então imaginem que você pode ter por determinadas pessoas um determinado acesso de dados, e para outras pessoas outro tipo de acesso. Você consegue segmentar quem que vai ter acesso a que tipo de informação, através das plataformas de visualização. E aqui tem um exemplo mais pensando na indústria farmacêutica, então gerente de produto, time de marketing, e assim por diante. Aqui os meus últimos dados, para finalizar essa parte de como a gente, como é que a gente pode usar essas informações, eu trouxe aqui uns quadros, alguns slides, só para sentir o que é essa informação, o que ela traz de dados para a gente. Então esse primeiro quadro, ele é quantas farmácias existem no Brasil? Quantas farmácias comercializaram produtos no Brasil? Então são 90.900 farmácias, com dado de dezembro, que venderam algum medicamento no Brasil. Dessas 90.900 farmácias, a gente tem ali 10.000 farmácias azulzinhas, que são as farmácias da Abra Farma, que são as grandes redes. Depois a gente tem um outro universo de outras redes do mercado, que é o azul escuro. O verde mais claro seria a Febrafar, que é a Federação Brasileira de Farmácias Associativistas Independentes. Depois a gente tem outras associações, que é esse verde escuro. E o universo marrom aqui seria as farmácias independentes. Então a maioria das farmácias no Brasil ainda são farmácias independentes. São 59.000 farmácias independentes versus aí os 90.000 que existem. mas o poder de faturamento, enfim, a gestão são completamente diferentes. Então uma farmácia Abra Farma acaba faturando ali por mês 750.000 reais, enquanto que uma farmácia independente fatura ali cerca de 70.000, a média brasileira é 175.000 reais por mês de faturamento de uma farmácia. E aqui só a perspectiva de venda. Então ali era número de farmácias e aqui venda. Então pensando em faturamento, o mercado farmacêutico brasileiro, as farmácias faturam cerca de 184 milhões bilhões de reais por ano. Desses 184 bi, cerca de 44% são nas grandes redes da Abra Farma, então a Abra Farma representa cerca de 45% do mercado. mas a gente tem outros entes importantes como a própria Febra Farma que representa ali quase 14% das farmácias. O independente que lá em número de farmácias representava 60%, aqui em faturamento a gente está falando em 22%. Então mexe bastante na importância de vendas das farmácias conforme o tipo dela. E isso também pode diferenciar para o região. A região sul, por exemplo, é a região onde a gente tem mais predomínio de redes. Enquanto que a região centro-oeste e região norte é onde a gente tem mais predomínio das farmácias independentes e associativas. Outra volta. Bom, aqui só mais alguns dados, são mais dois, os meus últimos três slides. Então aqui só para vocês terem uma ideia de crescimento. Então se a gente pegar o último ano de 2022, as farmácias cresceram 16%, sendo que ali o azulzinho claro seria os medicamentos isentos de prescrição, eles representam 15% do faturamento, 33% seria toda a parte de não medicamento, de higiene, beleza e etc. E os medicamentos tarjados representam 52% das farmácias. Então a farmácia ainda continua sendo o local de medicamento tarjado, é o grande vetor, o que chamam os pacientes, mas tem bastante venda já de não medicamento. E ali em unidades, na mesma informação, em outro espectro, a gente consegue perceber que o preço, o custo médio dos medicamentos tarjados é maior, superior aos que são os MIPs ou os próprios não medicamentos. O volume, o mercado cresceu 7,7%. E aqui um outro quadro para trazer um pouco para vocês, dos produtos que mais cresceram em 2022. O cresceram quer dizer quanto foi vendido adicional em relação a 2021. E aí a gente tem ali o Ozempic, que está bastante falado na mídia, e eu quis trazer esse dado para trazer um pouco de dimensão. Então o Ozempic por si só é um produto, ele tem duas apresentações. Ele adicionou no mercado 1,6 bi de vendas, sendo disparado o produto que mais cresceu. O segundo produto que mais cresceu é uma marca, na verdade é a Pampers e a Fralda. Ela cresceu ali 330 milhões. Depois vem ali o X-Pack, que é um medicamento para a parte de respiratória, da Legrand, e assim por diante. Então aqui são tipos de informações que a gente consegue ter. Então quais são os produtos que estão mais crescendo? Imagine que você consegue ter isso em todos aqueles níveis, desde o nacional, por estado, por BRIC e até o PDV. E aí aqui a provocação é no caso do Ozempic. Tem tido falta do produto, porque ele tem sido, tem tido uso, acaba de certa forma até fora ali do planejado pelo fabricante, então não está conseguindo repor na sua suficiência. E aqui a gente consegue ver por quê. Tem de fato uma explosão de vendas. O último slide é só para... O último slide é só para vocês terem uma ideia de, pensando nas farmácias, qual que é a venda dos laboratórios, das principais corporações. Então hoje, pensando nas farmácias, o principal grupo, que é mais importante em termos de venda, é o grupo NC, tem as marcas EMS, Legrand, Germed, eles faturam ali cerca de 16 bilhões a preço consumidor, com um crescimento ali de 14%. Depois vem a Ipera, Europharma, Sanofi, Ache, Cimed, a Novo Nordisk, que é quem tem o Ozempic, já é a sétima empresa que mais fatura dentro do canal, só que se a gente fizer um comparativo, a NC Farma deve ter mil produtos, mil e quinhentos produtos, a Novo Nordisk tem 15. Então é uma diferença bem grande de escala em termos de número de produtos, faturamento por produto. Além disso, a gente tem, por exemplo, a Procter & Gamble e a L'Oreal, que não são empresas farmacêuticas, não tem o braço farmacêutico, a P&G até tem alguma coisa de medicamento centro de prescrição, mas que se figuram entre as empresas principais das farmácias, pelo volume de vendas que elas fazem. Bom, acho que passei aqui pelos slides, então a ideia era tentar passar para vocês um pouco da profundidade das da equívia, como que a gente consegue chegar e contribuir. A gente ficou bastante feliz do convite, um ponto importante, a equívia está em mais de 100 países e em outros países, e eu tenho basicamente contato também bastante com a Europa, a equívia está nas discussões de saúde dos governos europeus, no dia a dia, nas decisões, no planejamento. Isso hoje não acontece no Brasil. então fica essa provocação, esse pensamento de como uma iniciativa privada, ainda que tenha seus interesses privados, pode contribuir com a saúde pública, que nós aqui, eu represento na equipe, estamos dispostos a tentar contribuir com a saúde pública do Brasil. Obrigado, gente. Temos tempo, então, para uma pergunta. Opa, desliguei. Temos tempo para uma pergunta para o senhor Alexandre. Se alguém tiver uma pergunta, por gentileza, se dirija ao púlpito para que a câmera capte a sua imagem. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu trabalho com desabastecimento de mercado aqui na Anvisa, na área de inspeção e fiscalização. Utilizo muito o PMB. Aí, com relação ao desabastecimento, eu queria saber se vocês já utilizam alguma ferramenta ou se podem disponibilizar um acompanhamento real de medicamentos que está caindo a comercialização deles no mercado, para a gente conseguir detectar quando pode ocorrer um desabastecimento de mercado. Se você já tem isso, é possível fazer isso. Cristiane, né? Sim. Obrigado pela pergunta. Bom, o PMB, ele vai ver venda, né? Então, você talvez hoje olha mensal, então, fica um pouco mais difícil de você ver movimentos, né? Então, imagina que você pode ter essa visão semanal, então, já contribui um pouco nesse movimento. Você pode ter esse dado mais granular, então, para você ver por região ou até por BRIC, como é que está o movimento de venda. Mas, além da venda em si, a gente tem outros duas que eu acabei não abordando aqui para a questão do tempo, tem outras coisas que a gente tem, né? Então, por exemplo, informações de prescrição médica. Então, eu consigo também ter nesse nível BRIC, né? Quanto que está tendo de prescrição médica de um determinado produto. Isso pode contribuir para você antecipar uma possível falta, né? Então, se você tem um crescimento de prescrição médica, posteriormente, você vai ter um crescimento de venda, né? Então, isso pode ser um dos indicadores. Além disso, nós temos também o dado de estoque, né? Das farmácias e também dos distribuidores. Então, também dá para você monitorar, né? Como está o nível de estoque dos produtos numa região geográfica. Você pode fazer isso por um produto específico, você pode fazer por um laboratório, por molécula, né? Então, além das vendas, podemos olhar as prescrições médicas e podemos também olhar estoque. É, sim. Eu só pergunto isso porque a nossa atividade no desabastecimento é muito proativa mesmo. Então, quando a gente vai verificar se o medicamento está faltando ou não, a gente olha no PMB e verifica mais ou menos o comportamento dele nos últimos três meses, mais ou menos, que eu acho que é ali que a gente consegue detectar o desabastecimento. Se a gente tivesse uma ferramenta que acionasse a gente a cada seis meses, olha, esses produtos, tipo uma classificação, a gente detectou ver queda nos últimos seis meses, uma coisa seria ideal para que a gente pudesse começar a fazer um trabalho de monitoramento e prevenção do desabastecimento. Aí fica só uma sugestão, eu não sei se vocês já têm, ou envolverem isso que aí a gente conseguiria fazer um monitoramento antes que ocorresse o desabastecimento. Porque a gente só trabalha realmente com denúncias, quando a gente vai ver a gente já verifica a queda no PMB e a gente ainda não tem um sistema de alerta que nos avise, é impossível você monitorar um mercado de 25 mil medicamentos por denúncia ou um mecanismo nesse sentido. A gente tem diferentes soluções, elas são geralmente voltadas para o laboratório farmacêutico, então imagine que o laboratório comprando essas informações ele sabe exatamente quais os níveis de estoque do produto dele na ponta, tanto no centro de distribuição das redes quanto também nas farmácias. E aí a gente comercializa esses dados com o laboratório de diferentes formatos, então tem dado puro onde o próprio laboratório vai analisar e tirar suas conclusões e tem os dashboards onde a gente já cria algumas visões, então regionalmente onde está caindo essa venda, onde o estoque está diminuindo, muitas vezes a gente segmenta até por representante comercial, então onde o representante tem um problema de abastecimento ou de venda, então ele é bastante customizável com vocês, eu acho que teria que ser nesse sentido, então entender bem as necessidades, a gente desenhar uma solução, seja ela de banco ou de dashboard, construir isso e você vai tendo uma alimentação semanal, mensal, bimestral, semestral, da maneira que vocês acham interessante, mas os dados todos estão ali, basicamente uma construção. Muito obrigada, obrigada, Alexandre. É convidado ao palco o secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, o senhor Romilson de Almeida Volotão para pronunciar com sua palestra. Obrigada, e aí Boa tarde a todos e todas. Antes de começar, eu queria saber... Ah, obrigado, cara. Você conseguiu botar. Bem, antes de começar, eu gostaria também de agradecer aqui o convite, dar os parabéns pela iniciativa desse evento, saudar a todos, na pessoa da doutora Meiruzi, nossa diretora-presidente em exercício, e aproveitar para agradecer o convite feito pelo diretor Alex, terceira diretoria, que me foi encaminhado pela doutora Daniela Marreco, muito gentilmente encaminhado. Gostaria de agradecer e aproveitar para parabenizar o doutor Alex pela iniciativa de criar o Comitê Técnico de Acompanhamento de Crise em Saúde. Parabenizar por quê, doutor Alex? Eu me recordo que no ano passado, sempre que nos encontravam nos corredores, no segundo semestre do ano passado, o senhor sempre falava disso. A gente tem que se preparar para essas crises de desabastecimento, essas crises de saúde que estão por vir. A gente não pode mais ser pego de surpresa. Então, eu me recordo disso. Eu gostaria de dizer que é uma iniciativa muito importante. até porque eu sei que a gente enfrentou uma pandemia, teve vários problemas de várias ordens, mas lá no fundo, eu acredito que se a gente teve mais dificuldade para conseguir enfrentar a pandemia, é por um problema que não é só do setor de saúde, mas de vários setores no Brasil, que é a falta de um arranjo institucional de atuação em interagências. A gente tem entidades, agências muito competentes, que fazem um trabalho de excelência, entretanto, existem atividades que precisam da atuação em interagências. Existem atividades que a gente precisa enfrentar em conjunto. E o Brasil não tem um arranjo institucional como há em outros países. Por que será que os Estados Unidos enfrentou melhor a pandemia? Porque ele tem um arranjo institucional em interagências melhor. Por que o Canadá enfrentou melhor? Por que a Coreia do Sul enfrentou melhor a pandemia? Por que todos os países têm um arranjo melhor? Eles têm uma agência líder, têm um protocolo de atuação. Então, todos já sabem o que fazer. Aqui no Brasil, quando a gente tem um problema grave, a gente senta para fazer uma reunião, para definir a competência de cada um, e com isso a gente perde tempo. Então, eu acho que essa iniciativa desse comitê é fundamental para a gente iniciar essa discussão. Unir as instituições que têm que realizar a política pública, aquelas que têm que regular, unir a academia que vai trazer as propostas, que vai trazer dados, unir instituições como a Equipe, que acabou de apresentar dados importantíssimos para a nossa atuação. Então, essa é uma iniciativa fundamental e vai fazer a gente caminhar melhor. Bem, senhores, dado o adiantado da hora, eu reduzi a minha palestra de 26 ou 27 slides para os 6 ou 7. Eu espero que eu consiga passar tudo sem... Ah, obrigado. Obrigado por ter passado. Bem, então... Ah... Não sei se pulou alguma coisa ou não, né? Eu ia fazer um preâmbulozinho explicando o que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, porque aí tinha um slide aqui, mas eu acho que na hora do almoço, quando eu subi, para utilizar, assim, um poder de síntese, que eu sintetizei demais e o slide ficou de fora. Mas eu explico rápido. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ela foi criada pela Lei 10.742, de 2003, com o objetivo de definir e estabelecer critérios de precificação inicial de medicamentos e de ajuste de preços anuais. Com essa competência, a Câmara, ela teve uma atuação fundamental durante a pandemia. Talvez, assim, coisas que as pessoas talvez não tenham nem percebido. Então, assim, eu vi que o Conas apresentou aqui que em agosto de 2020, a gente tinha uma crise de desabastecimento do pit COVID. Desculpa, do pit intubação. Perdão. O chamado pit intubação é que a gente não estava conseguindo atender a contento a necessidade de medicamentos para a intubação dos pacientes com COVID nos hospitais. Naquele momento, a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação, que é um órgão da Anvisa, criou uma força-tarefa para monitorar o mercado e instaurou inúmeros processos de sanção em relação a essa situação e aplicou inúmeras multas. Então, no momento de crise, a gente conseguiu vencer esse desafio. Em relação aos dados, que é o que interessa mais nessa palestra aqui, não posso me alongar muito, eu trouxe aqui o sistema SAMED. O sistema SAMED foi criado pela resolução número 2, 2015, para viabilizar a atuação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Então, a gente utiliza o sistema SAMED para duas coisas. Utiliza ele para a precificação de medicamentos e para o monitoramento do mercado. É uma base de dados fundamental. Alguns setores da Anvisa têm acesso a essa base de dados, utilizam essa base de dados diariamente. E... Pode passar. O SAMED traz informações, inclusive, históricas. A gente tem na nossa base de dados 60 mil apresentações de medicamentos entre medicamentos ativos e inativos. E tem cerca de 28 mil apresentações ativas, porque o SAMED mantém 32 mil, cerca de 32 mil apresentações que estariam inativas. Não só como histórico do desenvolvimento da precificação no Brasil, como também para servir de parâmetro futuro para os processos de sancionamento. Porque a gente precisa ter, pelo menos por cinco anos, que é o prazo de prescrição, de uma infração, as normas da SAMED, a gente precisa ter o parâmetro, exatamente o preço teto que era aplicado naquele momento específico. Então, a gente precisa desse dado, precisa manter ele. Além de uma utilidade inequívoca, que é ter todo o histórico de precificação que foi feito pela SAMED desde 2003 até hoje. Tudo isso está na base de dados do SAMED. Então, como eu disse, o SAMED tem utilidade para precificação, porque a gente utiliza a base de dados na precificação de medicamentos, no caso, pode passar, no caso, os medicamentos em que a gente precisa estabelecer comparadores, ou seja, a gente precisa calcular o preço com base no custo de tratamento de um outro medicamento, ou então no preço de um medicamento de referência. Por exemplo, a categoria 6, prevista na resolução número 2 de 2004, trata dos genéricos. Os genéricos, eles são calculados basicamente no valor que não seja superior a 65% do preço do medicamento de referência. Então, a gente precisa ter o dado no SAMED, para a gente extrair esse dado, para calcular o preço do genérico. A categoria 3, 4 e 6, da mesma forma, precisam trabalhar com o preço médio, a média do valor das apresentações de igual concentração, concentrações da mesma forma farmacêutica. Então, assim, o referencial interno que a gente utiliza para precificar a maioria dos medicamentos, porque as categorias 3, 4 e 6, elas são a maioria esmagadora dos medicamentos que a gente precifica por ano. Então, dos 2.600 medicamentos que a SEMED precifica por ano, acredito que 70% ou mais são nas categorias 3, 4, 6. Portanto, o referencial interno é fundamental. Sem o SAMED a gente não trabalha. Esses dados são imprescindíveis para o nosso trabalho. O referencial externo, a gente busca fontes externas de preço para precificar principalmente a categoria 1 e também precificar a 2 e a 5 de forma a estabelecer um teto. A 2 e a 5, elas trabalham com custo de tratamento, entretanto, elas têm um teto. O custo de tratamento nunca pode ultrapassar o menor preço internacional numa cesta de nove países previstos na resolução número 2 de 2004, além do país de origem do medicamento. Pode passar. Então, assim, na atividade de monitoramento especificamente, o banco de dados da SEMED é imprescindível, da mesma forma. E o monitoramento que é levado a cabo pela Secretaria Executiva pode ser o monitoramento ativo e o monitoramento reativo. No monitoramento ativo, a gente utiliza a própria base de dados SAMED com base nos dados que são encaminhados pelos relatórios de comercialização que as empresas farmacêuticas devem encaminhar semestralmente, nos meses de março e setembro. A gente faz cruzamento de dados, calcula preço médio. e com o cruzamento de dados do Banco SAMED com bancos de compras públicas, como o Comprasnet, o BPS, que é o Banco de Preços em Saúde, mantido pelo Ministério da Saúde, que também é utilizado por estados e municípios, porque é um banco de dados de todo o SUS, e cruzamentos com outros bancos de dados que, por ventura, estejam contratados para a prestação de serviços. Como, por exemplo, a IKIV, a gente utiliza também, nesse momento, a gente está, inclusive, em momento de nova contratação. A gente está na fase de planejamento e ajustes para uma nova contratação de um banco de dados para prestar o serviço de cruzamento de dados, principalmente em relação aos dados do varejo, os dados das farmácias e drogaria. O monitoramento reativo é aquele que é feito e se inicia a partir de denúncias. Denúncias, normalmente, de sobrepreço, cobrados em medicamentos acima da tabela CEMED. Esse monitoramento reativo é muito trabalhoso. A gente tem um número muito expressivo de denúncias e elas aumentaram exponencialmente durante a pandemia. Então, a gente recebe denúncias dos cidadãos, das secretarias de saúde dos estados, das secretarias de saúde dos 5.800 e tantos municípios, dos ministérios públicos estaduais e federal. A gente recebe denúncias dos tribunais de contas. Então, as denúncias vêm de vários locais. E essas denúncias são todas apuradas dentro de processos administrativos sancionatórios. Então, essas denúncias, elas podem ocasionar uma investigação preliminar que possa ver a ser arquivada. Se for verificado que há fundamento para a denúncia, é instaurado o processo administrativo sancionatório, é dado o devido processo, é dado, desculpe, o contraditório e ampla defesa à empresa, já foi o devido do processo legal, a empresa é notificada a se defender e após, a secretaria executiva da CEMED toma uma decisão sobre a aplicação de uma multa ou se vem absorver a empresa. Pode passar. Bem, essa atividade de monitoramento nos últimos tempos gerou resultados positivos. No período de julho de 2020 até a presente data, aí por que eu coloquei julho de 2020? Vocês devem se lembrar daquele gráfico que o Conas mostrou aqui. A partir de agosto de 2020, durante a pandemia, acho que foi um dos períodos mais difíceis, se não o mais difícil da pandemia, ocorreu justamente a questão do desabastecimento em relação ao chamado kit intubação. Naquele momento, já em julho, foi criado dentro da secretaria executiva uma força tarefa para fazer frente a todas aquelas denúncias que vinham chegando, a notícia no jornal, a gente tinha também a Câmara dos Deputados interessada nessa situação, tinha uma comissão preocupada com a situação da Covid. Então, a secretaria executiva montou uma força tarefa e conseguiu números bem expressivos. Ela fez frente ao desafio e eu gostaria até de aproveitar alguns membros da secretaria executiva aqui, presentes, Fernando Rego, Rodrigo, Daniela, Isabela, Fernando Santana, o Rildo. Eu gostaria de dar parabéns a vocês. Então, assim, conseguimos, enfrentamos um desafio enorme, mas cumprimos a nossa missão. A gente aplicou a multa quando precisava aplicar, inocentou quando era o caso, foi justo, foi coerente, cumpriu o devido processo legal, então a gente entregou aquilo que a gente deveria. E eu tenho certeza que a gente também salvou muitas vidas nesse trabalho aí. Então, parabéns, senhores. os números são esses, né? A gente, nesse período, aplicou cerca de 850 multas, alcançando um valor de 290 milhões de reais. Esses números, se comparados com situações anteriores, com períodos anteriores da própria SCMED, demonstram aumento de 200 a 300% no monitoramento do mercado farmacêutico brasileiro, dependendo do período que se compara, né? Então, assim, vamos imaginar que foi um caminhar sempre para frente, tentando sempre melhorar e alcançar sempre uma eficiência maior e entregar um serviço melhor ao Brasil. Então, foi o que a gente procurou fazer nesse período. Pode passar. bem, ao final, gostaria de tratar sobre a questão do desabastecimento de acordo com aqueles informes que ocorreram em março, a partir de março de 2022 e até abril de 2022. A gente tinha vários informes, inclusive do CONAS, CONASM, eles já indicavam o desabastecimento, o risco, pelo menos, desabastecimento em relação a alguns medicamentos, inclusive algumas associações, empresas farmacêuticas também fizeram a mesma coisa, estavam indicando a possibilidade de desabastecimento. Então, assim, nessa situação, apesar da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não estar diretamente responsável por questões ligadas a desabastecimento de medicamentos, principalmente do SUS, essa seria uma tarefa não do órgão regulador, mas do Poder Central, do Ministério competente, a Câmara de Regulação, ela procurou atuar no sentido de corrigir essa questão, aonde lhe cabia, nos limites da sua competência, ou seja, buscando verificar se o eventual risco de desabastecimento era ocasionado pelo preço teto do medicamento que talvez tivesse defasado. Então, assim, em maio, início de maio de 2022, por proposta do então ministro da Economia, que foi aceita de pronto pelo então ministro da Saúde e posteriormente em reunião do Conselho de Ministros da SEMED, que depois posteriormente foi aceita pelo ministro da Justiça e o ministro chefe da Casa Civil, foi editada a resolução número 7, que previa a liberação temporária e excepcional dos critérios de precificação e ajuste de medicamentos que viessem a ser considerados pelo próprio Conselho de Ministros como medicamentos que estariam em risco de desabastecimento. A partir daí, foram feitas 15 reuniões extraordinárias pela Câmara de Regulação. Essas 15 reuniões extraordinárias foram analisadas cerca de 180 substâncias que foram reunidas pelo Ministério da Saúde, pelo DAP, pelo Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, com base nos informes de possível risco de desabastecimento do CONAS, CONAS-M, entidades de consumidor, entidades de representação de empresas farmacêuticas. Então, assim, esses informes concentrados pelo DAP foram encaminhados à Câmara e analisados essas 180 substâncias da quase mil apresentações utilizando o critério da comparação do preço médio dos cinco anos anteriores de 2021 para trás com o preço médio mensal, desculpa, perdão, preço não, a quantidade média mensal dos últimos cinco anos com a quantidade, é porque, assim, o Conselho de R$10, eu só penso em preço, né? O meu dia a dia é pensar em preço, mas, então, a quantidade, a média mensal dos últimos cinco anos comparado com a média mensal do primeiro semestre, inicialmente, depois do segundo semestre de 2022, em relação ao quantitativo de cada apresentação dessas 180 substâncias, foi verificado que algumas tinham uma queda de comercialização, uma queda constante. E verificados outros requisitos, feitos outros estudos, requisitos que foram verificados pelo Ministério da Saúde, como a inexistência de alternativas terapêuticas, custo-efetivas, que poderiam ser utilizados em substituição daquele medicamento, a verificação se aquele medicamento constava da lista do rename, da lista da lista de dispensação do Ministério da Saúde, da lista de procedimentos do SUS. Então, depois de feitas todas essas verificações e depois de 14 reuniões extraordinárias, foram indicados e aprovados pelo Conselho de Ministros em quatro fases essas 11 substâncias. Então, essas substâncias, nesse momento, elas se encontram excepcionalmente e temporariamente liberadas dos critérios de precificação. Bem, a resolução número 7 era para ter vigência só até 31 de dezembro, mas o Conselho de Ministros da SEMED decidiu prorrogar até 30 de junho para que houvesse um monitoramento melhor. Compete a Secretaria Executiva da SEMED, nesse particular, fazer relatórios trimestrais e avaliar o desempenho mercadológico dessas 11 substâncias que alcançam, acredito que, quase 90 apresentações de medicamentos. Então, são feitos relatórios trimestrais fazendo análises sobre isso. Bem, senhores, era o que eu tinha a apresentar. Agradeço a todos, espero não ter sido maçante, porque esse é o último que fala num seminário desse, ou faz as pessoas dormirem, ou saírem, ou brincarem no celular. Eu percebi que a boa parte conseguiu prestar atenção, então, eu fico feliz, viu? Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. 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 Boa tarde de novo. nossa cerimônia que eu quiser sair. Eu vou tentar aqui no meu papel bombril sobre o Chiquila. Agradeço muito ao Milton pela apresentação, pelos dados que você me trouxe, e queria ver se tem alguma pergunta. senhor Rafael Barreto, da delegada, acompanha o setor de lábios de dois anos, também o setor de PNI e hoje o setor de Fábio. A minha pergunta é para o Dr. Ministro, em relação à provocação e o salão de saber é que eu estou interessando a gente reguladora maior e o setorismo para a regulação de todos os setores. A minha preocupação é por operacionalização disso. A gente tem setores muito específicos, a gente lembrou sua força e sua capacidade técnica e independente dessa pandemia e se não poderia enfraquecer a atuação técnica dos setores, projetou a atuação mais política e a regulação de preços de estamentos que talvez a mudança da composição desse sistema não pudesse fragilizar uma decisão que às vezes tem que ser econômica, puramente econômica, às vezes puramente de saúde, sanitária, da saúde. Como é que você vê isso? Rafael, desculpa. Rafael, ainda bem que você perguntou, cara, porque eu acho que eu não fui bem compreendido. que bom que você fez essa pergunta. Bem, senhores, eu não disse que era para criar uma agência reguladora que regulasse mais do que as agências que já existem. Eu falei que é importante ter aqui no Brasil um arranjo institucional para atuação interagências. Você não precisa criar uma agência. Só que assim, por uma questão de pertinência temática, você precisa criar uma agência líder. alguém que naquela área específica ela coordene as outras agências para que elas façam frente àquela situação. Imagina assim, num caso de calamidade pública, aqui no Brasil, por exemplo, vocês acompanharam, né, aquelas barragens de Mariana, Brumadinho, então aquela é uma calamidade pública, certamente. Posso te garantir que nos Estados Unidos e principalmente no Canadá, eles têm um protocolo de atuação interagências. Então eu posso te garantir que num caso daquele, a Guarda Nacional Americana, a Força Aérea vai estar presente no local em quatro horas, seis horas. Nesse período aqui no Brasil, o máximo que a gente consegue é montar uma reunião, sentar e começar a definir quem vai fazer o quê. A gente não tem um protocolo de atuação interagências. aqui no Brasil, em todos os setores. Eu estou falando isso e até estou lembrando o professor Wander aqui, ele falou uma coisa importante. Ele falou assim que a gente esquece aquilo que a gente escreveu, né. Então assim, eu tenho um trabalho acadêmico em 2016 em que eu disse que no Brasil, como a gente não tem esse arranjo, a gente não está preparado para uma calamidade pública, para uma calamidade de saúde, para uma pandemia. eu falei também do setor de saúde em 2016, só que infelizmente eu vi se comprovar aquilo que eu escrevi em 2016 com a pandemia. Então assim, o tempo que levou para os órgãos sentarem e para ter um arranjo mínimo de atuação, com certeza a gente perdeu vidas ali. Então assim, o que eu estava querendo dizer é que a gente precisa de protocolo de atuação para todos os setores, não só saúde pública, para a gente se preparar. Então assim, a gente teve a oportunidade de ver no setor de saúde pública o que acontece quando a gente não está preparado. Quantos dias levou para a gente ter um arranjo, para ter uma agência líder, um comando único, assim, alguém que organizasse faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Dá uma olhada como é que a Coreia do Sul fez. Ela elegeu uma agência líder e aquela agência ela controlou as outras. Quando eu uso a expressão agência, eu estou usando a expressão agency do direito norte-americano, não é exatamente agência reguladora, é todo órgão público. Então assim, a atuação interagências, por exemplo, no caso de uma pandemia, no caso de uma situação de saúde pública, envolve o Ministério da Saúde, envolve a Anvisa, envolve as Secretarias de Saúde, tem um complicador. Os entes subnacionais eles estão juntos e a gente não tem um protocolo. Alguém lembrou, por exemplo, de sentar com os entes subnacionais e definir vamos nesse norte ou naquele? Isso foi feito? Imagina que a gente já tivesse uma lei dizendo exatamente quem tem que fazer o quê? É isso que eu estava querendo dizer. Se você olhar o caso da Coreia do Sul, é muito interessante, porque foi eleita uma agência líder e aquela agência comandou toda a atuação contra a pandemia do Covid. Então, assim, para deixar claro, eu não falei para criar uma nova agência que regulasse tudo, não é isso. É criar um instrumento para que as agências atuassem em conjunto, coordenadas por uma única agência que teria pertinência sobre aquela situação específica. Por exemplo, questão de segurança nacional, eu não tenho dúvida que o Ministério da Defesa deve atuar para coordenar as três forças para fazer frente àquela situação. E nem isso a gente tem direito. A gente tem algumas normas e tudo, mas não tem exatamente uma lei que trate disso. Foi isso aí que eu quis falar. Obrigado, para ter isso. Obrigada, Romilson. Agradeço a sua participação. Depois da apresentação da Juliane, que nos trouxe dados excelentes do CONAS, a gente ficou impressionada com a quantidade de dados que vocês têm e com pouco tempo que vocês tiveram para construir tudo isso. É um aprendizado para a gente. Espero que a gente possa aproveitar também esses dados. E eu gostaria de chamar a doutora Maria Cecília, que também veio representando o CONAS, que foi diretora aqui do Anvisa também, para fazer uma breve fala. Por favor, doutora Maria Cecília. Bom, gente, boa tarde. eu não podia deixar de conversar com vocês sobre um assunto que tem nos preocupado há muito tempo e, principalmente, para nós que representamos CONAS e CONASEMES. Nós temos, desde 1999, uma busca contínua por um sistema que possa, um sistema de informação era o que a gente pensava que nós precisávamos no passado, que possa integrar os nossos dados dos estados e municípios. E, nesse momento, a assessoria da vigilância sanitária, em nome do Jonas e do Alex, eles apresentaram para a gente um sistema que tem nos capturado, e eu não gostaria que vocês esquecessem da importância que é o CMD, o conjunto mínimo de dados para estados e municípios. É muito difícil para nós, estados e municípios, não sabermos quantas farmácias existem no nosso território, mesmo que nós tenhamos um licenciamento sanitário, mas nós temos dados completamente diferentes aqui da Agência Nacional de Regiões Sanitárias. Essa proposta que vem se desenhando, fruto de um trabalho antigo, que foi reavisado dentro lá da assessoria, e nós estamos caminhando para a oportunidade de levarmos de ela ser perfeitamente parceira da RMDS, ela fazer parte da Rede Nacional de Dados em Saúde, ela está trabalhando a interoperabilidade com todos os sistemas de captação de dados dos estados e municípios. Então, é um trabalho muito grande que eu acho pilar para essa nossa situação. Este sistema, ele vai ter que seguir todo o rito da política nacional de informação e informática. Ele vai ter que ser apresentado no comitê, de lá ele vai ter que ser apresentado no grupo tripartite de informação e informática, depois no GTVS, depois na reunião da tripartite. Mas eu gostaria de pedir encarecidamente, não se esqueçam do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, um povo que trabalha e luta, ainda a cegas, porque os seus dados ainda são muito elementares. Espero que vocês, nós agora estamos discutindo a repactuação na 560, nós vamos definir de novo competências para estados e municípios e isso é muito importante para que nós tenhamos definitivamente alguma forma de mostrar resultados à população. Porque até então nós sabemos dos grandes progressos que nós fazemos, mas infelizmente nós não temos dados nem resultados para mostrar o que significa a ação da Vigilância Sanitária dentro do Parque Farmacêutico do Estado, dentro de um parque de estabelecimento de saúde de alta complexidade dentro do Estado, porque infelizmente nós ainda somos elementares nas questões de dados e informações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Cecília. E agora, pelo avançar da hora, vou chamar o diretor Alex Campos e a diretora Meritio Freitas para encerrar nosso evento, fazer a última sala aqui. Se vocês puderem vir para o palco de baixo mesmo, podem ficar à vontade. vocês que mandam. Eu não estou confinada. Não, minha amiga. Não, gente, é muito rapidamente só para agradecer, agradecer inicialmente os nossos convidados, agradecer a Luana, Rete, Luana, Barral, Wanderson, Maria Cecília. Um dia inteiro aqui na Anvisa é quase um absurdo, não é? É um luxo também. Mas é importante que também vocês conheçam como a dinâmica da Anvisa, os rostos, as pessoas que estão envolvidas na gestão da agência, não só os diretores, mas sobretudo os gerentes gerais, enfim, esse time que está se esforçando para produzir entregas agora que convertam o nosso aprendizado. Eu queria agradecer a Daniela, que é a coordenadora da comissão, ela é quem liderou inclusive esse evento e propiciou esse encontro. Dizer que, do que eu escutei aqui durante o dia inteiro, especialmente agora na parte da tarde, um otimismo muito grande. O que a gente vê aqui do trabalho do Barral, quando a gente já teve, né, Meruza, no período da pandemia, com o Vigivac, em que a gente ainda cego com os resultados efetivos da vacinação, quer dizer, nós temos certeza, mas para trazer mais robustez as nossas decisões e permitir que a gente avançasse, por exemplo, para os outros públicos, inclusive os públicos infantis, as crianças, tudo isso, esse cidadão chamado aqui Barral, teve um papel fundamental e aí, fazendo essa homenagem, faço homenagem também a Fiocruz, ao Butantan, que foram essas instituições que sustentaram a política de vacina no país e a gente tem muito orgulho de ter saladeado nessas instituições para essa que foi a missão da Anvisa na pandemia. Então eu fiquei muito otimista vendo o que o Barral apresentou, saber que a qualquer instante nós teremos a partir de dados já disponíveis, né Barral, espanta a gente não ter até aqui e a gente passou um apagão mesmo, passou, porque a gente percebe que na hora que teve iniciativa, que teve apoio financeiro, que houve mobilização, os sistemas foram criados a partir da academia ou a partir da mobilização política do Conais. Fiquei impressionado, Juliane, já tinha visto, aliás, eu fiquei triste que só conheci o sistema quando a gente terminou a fase mais crítica da pandemia numa reunião que a gente teve lá com o Conais, convidado pelo Jurandir e nesse dia eu fiquei impactado com as ferramentas que vocês estão dispondo para oferecer dados aos gestores locais, aos secretários de saúde e aos governadores. De maneira que eu saio muito otimista dessa reunião porque percebo que já existem sistemas, esses sistemas, eu já conhecia, e Kivia, eu saí na tua apresentação, mas eu já conhecia e era um entusiasta que você pudesse fazer uma apresentação aqui para nossos servidores, saio muito animado de que a gente pode perseguir essa coisa ainda meio difusa que é essa norma, que é esse manual que a gente ainda não enxerga os exatos termos em que ela vai ser desenhada, mas muito animado que a gente tem instrumento para isso. A gente aqui com essa inteligência que a gente tem aqui mobilizada, não tenho dúvida que a gente vai sair com ferramentas mais adequadas para produzir decisões mais equilibradas, mais justas, mais previsíveis, trazendo para o mercado que é um ato com o qual a gente se relaciona o tempo inteiro e a gente tem que estimular para que a gente tenha inovação viva e presente que a gente possa sinalizar para o mercado também a nossa capacidade de fazer entregas assim, equilibradas. A gente ficava muito inseguro, não é, Miruza? Sempre no limite de tomar decisões na agência no período da pandemia por conta de falta de dados, aquilo que foi já aqui celebrado por todos, aqui decantado no final por Maria Cecília, tanto do sistema de vigilância sanitária que ainda navega sem instrumentos, já dispomos, mas ainda sem instrumentos seguros, efetivos, detalhados, com acuraça e decisão que a gente precisa para tomar decisão. Mas eu acho que a gente em breve consegue. Eu estou muito otimista, muito animado com esse encontro de hoje. Queria parabenizar todos os servidores que estão envolvidos e que participaram o dia inteiro e convidar a indústria que está aqui participando, que o próximo encontro será com a indústria e a gente espera ser provocado pela indústria nesse tema, mas também apoiado. Aliás, eu não posso nesse ponto dizer que a gente tem andado de mãos dadas com o setor produtivo aqui da qual a Anvisa supervisiona e regula e temos produzido bons resultados nessa parceria. A pandemia é um exemplo disso. Então, eu queria, Dona, te agradecer de novo, agradecer a Barral, agradecer a Vantos que já saiu, Maria Cecília, a todo o setor regulado, mas, sobretudo, agradecer ao time da Anvisa que organizou o evento, a CVEC, a Asco, a Daniel, enfim, todo mundo que se tem envolvido e a comissão, todos os participantes da comissão. Obrigado, gente. Passar aqui a palavra para a Miruza. Obrigada, diretor Alex. Realmente, é uma satisfação até olhar como a história está, praticamente igual desde o início. Então, o que a gente falou durante o dia teve eco e teve interesse no tema de extrema relevância para que a gente consiga avançar. Acho que hoje a gente andou mais uma caminhada, eu falo que a gente costuma trilhar milhas e milhas, então, para chegar até aqui, se a gente chegou até aqui, certamente a gente tem um caminho ainda a andar, mas aqui apresentou para a gente oportunidades e mostrou que também a gente não está tão alheio ao que se percebe. Certamente, a parte de dados é nosso calcanhar de Aquiles, então, acho que a própria projeção que o Conas trouxe de forma brilhante e realmente a gente só conheceu a posteriori, queria lembrar que no meu voto de 17 de janeiro eu utilizei o dado da imprensa e por vezes fui questionada por que eu utilizei o dado do consórcio da imprensa porque não tinha o dado oficial. Então, é lamentável tomar aquela decisão ali também olhando como estava o comportamento de mortes e infecções utilizando com todo o valor do dado da imprensa eu queria agradecer foi essencial mas é porque a gente teve realmente um apagão de dados. Então, ali reflete essa situação e eu vejo eu diria que são guerreiros do Brasil que não deixam a ciência se apagar essa chama continua mas a gente precisa muito mais do que lutar por ideais a gente precisa de sistemas mais sólidos a gente precisa tomar decisões baseadas em evidências a gente precisa trabalhar de forma racional a gente precisa não significa que a gente tem que dar o tempo inteiro sangue o ócio é criativo vamos lembrar disso a gente precisa de um tempo para fazer reflexões então não dá para a gente tomar sempre decisões aceitadas sempre uma avaliação benefício risco com o melhor das intenções mesmo que tenhamos errado mas a gente buscou errar em cima das evidências que tínhamos mas essa não é a melhor forma de trabalhar então acho que a gente está trazendo aqui um planejamento de futuro eu falo sempre que a gente tem que projetar o nosso país acima de 30 anos e é para vigilância sanitária a Anvisa não pode ficar fazendo da mesma forma não significa que a gente faz errado mas a gente tem que repensar o tempo inteiro utilizar as ferramentas que a gente possa utilizar para racionalizar lembrar que a gente ainda tem muito a entregar nesse país e ainda bem que temos e nesse sentido eu queria fazer um agradecimento especial aos servidores da casa tem um tem ali uma responsabilidade maior porque eu também sou dessa casa que a gente pode manter a chama acesa afinal de contas a gente precisa sempre ter fé na vida porque a gente nós temos muito a fazer e certamente porque nós acreditamos no que nós fazemos Barral muito obrigada doutora Luana vocês dois muito obrigada a Carla Domingos que esteve aqui ao Vanderson ao Conas ao Conas M as pessoas que acreditam que sempre pode ter uma manhã melhor e a gente vai fazer parte desse amanhã gente muitíssimo obrigada